Estou respondendo por alguns minutos para que possamos fazer aqui alguns entendimentos. Olá, agora são 10h31 e eu volto a falar ao vivo direto do plenário com tudo que é notícia no Parlamento Mineiro na manhã de hoje, quarta-feira, 10 de março. Nesse momento, o presidente Agostinho Patrus acaba de reabrir a reunião que tem o objetivo de ouvir o deputado de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que veio prestar esclarecimentos sobre a atuação da pasta no combate à pandemia de Covid-19 aqui no Estado. Nesse momento, está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Laura Serrano. Vamos acompanhar. O deputado Bernardo Mucida, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Gustavo Santana, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei. números 2.510 a 2.512, 2.515 a 2.517, 2.519 a 2.521 e 2.523 a 2.527 de 2021. Os requerimentos números 7.457 a 7.464, 7.466 e 7.467 de 2021. Requerimento ordinário número 998 de 2021 e comunicação da Comissão de Segurança Pública. Proferem discursos à deputada Andréia de Jesus, o deputado Virgílio Guimarães, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 7.463 de 2021. Da ciência da comunicação hoje apresentada, e defere o requerimento ordinário número 998 de 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 4.506 de 2019 e 6.060 de 2020. Este com a emenda número 1, 6.304 e 6.311 de 2020. Este na forma do substitutivo número 1, 6.392 e 6.414 de 2020. Este na forma do substitutivo número 1. 6.505, 6.515 e 6.813 de 2020. A seguir, faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Arlen Santiago. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 10, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Laura. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Esta reunião se destina a obter informações do secretário de Saúde sobre o enfrentamento da Covid-19 no Estado. Solicito ao deputado João Vítor Xavier, presidente da Comissão de Saúde, que venha à mesa para compô-la, e informamos que está conosco na mesa dos trabalhos, o excelentíssimo Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, a quem agradecemos pela presença nesta casa, e registramos também a presença remota e presencial dos seguintes parlamentares. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente, deputado João Vítor Xavier, deputado Ana Paula Siqueira, deputado André Quintão, deputado Andréia de Jesus, deputado Arlen Santiago, deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, deputado Bernardo Mucida, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Carlos Pimenta, deputado Cássio Soares, deputado Celinte Citroacel, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Coronel Sandro, deputada delegada Sheila, deputado delegado Eli Grilo, deputado Dorgal Andrada, deputado Dr. Jean Freire, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar de Oliveira, deputado Gil Pereira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Valadares, deputado Elita Arquínio, deputado Inácio Franco, deputada Ione Pinheiro, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputada Laura Serrano, deputada Leninha, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Roberto Andrade, deputado Raul Belém, deputado repórter Rafael Martins, deputado Noraldino Júnior, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis e deputado Ulisses Gomes. Presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, bom dia, V. Exª, aos demais presentes no plenário. Bom dia, secretário. Presidente, só apenas para solicitar, V. Exª, a diretriz da reunião, porque diversos colegas deputados desejam participar de uma reunião muito importante. Nós vivemos num período onde o governo nos impõe inúmeras restrições do ponto de vista da saúde pública, restrições essas que V. Exª conhece o meu posicionamento. E, como presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, e, obviamente, o interesse de demais colegas, seria bom que V. Exª pudesse nos orientar como será a dinâmica da participação de cada parlamentar, as prioridades regimentais, para que a gente possa, de forma, eu diria, democrática, presidente, poder participar e tirar o máximo de proveito desta audiência pública. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Essa mesa fará, em seguida, as orientações sobre a reunião. A mesa da Assembleia ressalta a necessidade de uso contínuo da máscara e solicita aos presentes que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Vamos passar, então, à organização dos trabalhos. Assim como fez aqui o deputado Sargento Rodrigues, vários parlamentares ligaram, mandaram mensagem sobre a necessidade da participação e da possibilidade de trazer um pouco do histórico de cada uma das suas cidades, de cada uma das dificuldades que vivem as regiões de Minas. Portanto, a organização dos trabalhos, a presidência, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão a seguinte ordem. Um, o secretário disporá de até 20 minutos para sua exposição. Dois, após a fala do convidado, o presidente da Comissão de Saúde, deputado João Vítor Xavier, e os líderes disporão cada um de cinco minutos para apresentar seus questionamentos. Na sequência, os demais parlamentares que desejarem fazer uso da palavra disporão de até três minutos para fazê-lo. Portanto, cada parlamentar pode fazer o seu questionamento. A inscrição deverá ser feita pelo Cilege até às 11 horas e 10 minutos, portanto, estamos abrindo por 30 minutos, para que os parlamentares que desejarem fazer questionamentos façam, a partir de agora, por meio da funcionalidade questão de ordem, questão de ordem no Cileges. Cada parlamentar que quiser fazer a sua pergunta pelo prazo de três minutos poderá se inscrever durante os próximos 30 minutos. O convidado disporá de três minutos para a resposta, e o parlamentar, assim como os líderes, disporão de um minuto para a sua réplica. Com a palavra para a sua exposição, o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, pelo prazo de até 20 minutos. Bom dia. Obrigado, secretário. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores parlamentares. Vou trazer a apresentação aqui sobre as ações adotadas no Estado no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, primeiro, o eixo assistencial. O que nós fizemos e estamos fazendo em relação à assistência? Hoje, deixa eu só acertar a posição aqui, senão eu não consigo enxergar. Hoje, nós temos 938 mil casos diagnosticados no Estado, 19 mil e 824 óbitos no Estado, uma letalidade de 2,1%, sendo que nós temos 781 municípios com óbitos no Estado. Pode continuar? Pode continuar? Em relação ao painel de casos, o que nós temos é que, em janeiro, para início de fevereiro, nós tivemos um pico de casos no Estado, houve uma redução significativa e, novamente, nós estamos tendo um aumento de casos. Este aumento de casos, atualmente, ele tem uma relação direta com a circulação das novas cepas no Estado. Em relação aos óbitos, nós tivemos um pico no dia 27 de janeiro, houve uma queda significativa e, agora, com o aumento novamente de casos, nós notamos um aumento de óbitos que se aproxima. Quando nós vemos, e isso é muito importante, os óbitos que são notificados pela Secretaria, eles são aqueles que são consolidados e que, não necessariamente, eles chegam no dia em que acontece o óbito. Então, o que nós vemos é que, no dia 27 de janeiro, até o momento, nós tivemos o pico de óbitos no Estado, que houve a queda, então, e, agora, nós estamos com a tendência de platô, podendo ter uma nova inflexão de alta. Quando nós vemos, então, novamente, as semanas epidemiológicas, nós vemos que, em julho, nós tivemos um pico significativo, esse pico, ele foi muito comunicado, ele foi orientado a toda a sociedade, a sociedade respondeu muito, nós conseguimos controlar esse pico. E, agora, novamente, nós tivemos, em janeiro, um novo aumento de óbitos no Estado. Minas Gerais é o terceiro Estado do país com menor mortalidade, o que tem a menor mortalidade no Sudeste, isso mesmo levando em consideração que nós somos um Estado central no país. Quando nós vemos o coeficiente de mortalidade por região, tem uma nitidez muito clara que há uma diferença entre a mortalidade nas várias regiões do Estado, e isso se deve a vários fatores, desde o isolamento até a conurbação de alguns municípios. Quando nós falamos a respeito do aumento de leitos no Estado, nós tivemos um aumento global de leitos em todas as regiões. As regiões que já tinham mais leitos, naturalmente, elas tiveram um aumento proporcional menor, mas nós chegamos a ter regiões com aumento superior a 130% de leitos preparando para a epidemia. Nós saímos de 2.072 leitos para 4.075 leitos operantes na rede do SUS do Estado, ou seja, nós tivemos um aumento de 96%. Esse aumento foi extremamente significativo, a ponto de nós, hoje, termos dificuldade de encontrar recursos humanos para qualquer aumento de leito a mais. Hoje, nós temos uma ocupação de leitos no Estado de Minas Gerais de 78,12%. Essa ocupação ainda é uma das menores do país, uma vez que pelo menos 17 estados já passaram de 80%, mas nós temos algumas regiões em que passam ou atingem 80%. Esse slide, ele consolida essas regiões, comparando a taxa de ocupação de leitos gerais com a taxa de ocupação de COVID, ou seja, existem algumas regiões que realmente elas estão com ocupação de COVID elevada ainda no Estado, o que justifica algumas medidas adotadas naquelas regiões. Quando nós vemos a curva de casos, a curva de internações, essa curva, ela é nítida, que teve um aumento no final do ano passado, na 47ª semana epidemiológica, e que agora, na 10ª semana epidemiológica de 2021, ela também está com a demanda significativa de internações. Quando nós comparamos o número de solicitações de enfermaria com solicitações de terapia intensiva, naturalmente as solicitações de enfermaria, elas são numa demanda muito maior, e que nós temos também um número muito maior de leitos de enfermaria, o Estado hoje conta com 20 mil leitos de enfermaria operacionais, e nesse contexto chama a atenção que realmente tem tido um aumento de casos desde meados de fevereiro. Essas projeções aqui, elas são importantes, porque elas mostram nitidamente a diferença dos dois momentos da epidemia. Aquele momento que nós tínhamos a primeira cepa que estava circulando no país, e nós tínhamos uma projeção muito definida, e o que aconteceu foi exatamente dentro das nossas projeções, e agora, com essas novas cepas circulando, nós temos uma outra projeção com uma tendência de número de casos bem maior, em torno de quatro a cinco vezes em relação ao que foi a primeira cepa. Essa daqui é o que nós temos de estudo projetando os óbitos dentro da curva, ou seja, se nós deixarmos a epidemia seguir como seria a natureza dela, essa projeção é que nós teríamos do ponto de vista de óbitos no Estado. Em relação às ações emergenciais para agora, para esse enfrentamento, o que é que nós temos buscado fazer? Primeiro, nós temos a redução na geração de casos, e também a atenção ao enfermo, ou seja, são duas frentes de ação que nós temos. Do ponto de vista de redução de geração de casos, nós temos primeiro a articulação com as regiões, objetivando o alinhamento das lideranças. Isso, para mim, é extremamente importante. Nós temos feito reuniões com prefeitos, com secretários municipais de saúde, sempre com a presença dos deputados, aos quais eu gostaria muito de agradecer. Todas as vezes os deputados têm sido muito ativos, muito parceiros, nesse sentido, com posicionamento muito consciente. Isso, para nós, é fundamental, porque hoje, o combate da epidemia, a principal ação que nós temos é a ação de comunicação. A comunicação adequada, ela conduz a sociedade a ter uma percepção adequada do que está acontecendo. Além disso, nós temos também a orientação e treinamento de rastreamento de contatos na atenção primária. Isso nós temos todo um programa e um manual em que nós estimulamos a atenção primária a acompanhar os pacientes contactantes daqueles que têm sintoma. Isso é fundamental para que a gente evite que contactantes continuem andando e correndo risco de espalhar a doença. Além disso, também, nós temos treinamentos de serviço de saúde e a comunicação eficiente, coordenada e intensiva. A nossa comunicação, ela, desde o início, ela tem sido muito focada no sentido de nós estarmos presentes, conduzindo o Estado com dados, com informações. Nós temos plantão sete dias por semana, 24 horas na secretaria. Temos mais de mil demandas mensais de imprensa e nós chegamos a fazer mais de 180 entrevistas coletivas. Com que objetivo? De manter a sociedade absolutamente alinhada as necessidades de informação na condução dessa crise. E a atenção ao enfermo? O que nós buscamos? A ampliação de leitos até a exaustão. Até a exaustão de equipamentos, até a exaustão de recursos humanos. Então, toda vez que nós identificamos que é possível ampliar, que nós temos equipamentos e que nós temos recursos humanos, nós tentamos ampliar esses leitos. em várias regiões do Estado, nós já estamos chegando nessa exaustão, já não se consegue recursos humanos para trabalhar na ponta. Nós fazemos forças-tarefas em áreas críticas. Quando nós identificamos que nós temos uma região ou com incidência, ou com mortalidade, muito além do que seria a média esperada para a epidemia da COVID, nós temos uma força-tarefa, junto do CIEVS, que engloba todas as demais secretarias, inclusive forças de segurança, que nós encaminhamos para o local para ver o que é possível fazer no sentido de contenção da epidemia. Um exemplo muito claro disso foi em Coromandel, quando nós encaminhamos a força-tarefa e nós tivemos uma resposta muito importante com o controle de um surto lá que estava extremamente avançado na cidade. E, além disso, também nós temos a remoção sanitária, ou seja, a transferência de pacientes para outras regiões quando se faz necessário. Essa remoção sanitária, quando nós levamos em consideração tanto o Noroeste quanto o Triângulo do Norte, nós chegamos a remover do dia 5 de fevereiro até agora mais de 150 pessoas, tanto por transporte aéreo quanto por transporte terrestre. Eram pessoas que estavam em estado grave, muitas vezes necessitando de uma equipe completa para acompanhá-los, mas nós temos conseguido fazer quando se faz necessário e há leitos em outras regiões. Em relação ao eixo, então, da regulação de acesso, a regulação de acesso é um serviço, então, que cumpre em torno de 12 mil solicitações mesmo no Estado. Nós tivemos a recomposição de quadro ao longo da epidemia, com contratação, inclusive, de coordenadores estaduais, eles estão sendo fundamentais para essa gestão atualmente. Nós temos o custeio de transporte interhospitalar de UTI aérea, UTI terrestre também, o custeio de deslocamento de pacientes para tratamento fora de domicílio, a contratualização de novos leitos UTI COVID pelo SUS. Hoje, o Estado arca com 800 leitos aproximadamente. Isso, para nós, é muito importante e é fundamental que os senhores saibam. Existe a habilitação de leitos do Ministério. O Ministério, ele tem um processo próprio de habilitação. Como o Estado ultrapassou em muito o número, ou seja, nós temos praticamente 2 mil leitos a mais no Estado, toda vez que há qualquer descompasso entre o número de leitos e a habilitação do Ministério, o Estado arca com esses leitos no mesmo valor que o Ministério arca, para não correr risco desses leitos virem a ser fechados. Então, hoje, nós estamos com 800 leitos pagando 1.600 reais a diária por disponibilidade, que é o mesmo programa que o Ministério tinha. O pagamento de incentivo financeiro para abertura e manutenção de novos leitos, esses incentivos, eles já estão em torno de 180 milhões até o momento. Além disso, também nós temos as emendas parlamentares que foram distribuídas ao longo da epidemia. O programa Minas Consciente, ele é um programa que foi o primeiro programa do Brasil com o objetivo de equilibrar a necessidade da economia continuar funcionando com o controle adequado da epidemia. Esse programa, ele é um programa extremamente bem estruturado, ele é coerente, ele vem se mantendo bem direcionado ao longo do tempo. Na semana passada, com as novas cepas e a mudança de perfil comportamental da epidemia, o que nós tivemos foi que avançaram e que desenvolveram uma onda roxa, uma onda efetivamente mais restritiva, somente com o objetivo de ser adotada em regiões que efetivamente estejam ou em colapso na saúde ou faceando o colapso na saúde. e é fundamental que os senhores entendam que essas decisões em relação à onda roxa, elas são decisões sempre de consenso entre os municípios e o Estado. O Estado não tem tomado decisões isoladas nesse sentido, justamente porque, igual nós falamos, é fundamental uma comunicação adequada e dentro dessa comunicação adequada, todos os líderes têm que falar a mesma língua para não haver um desalinhamento do ponto de vista da população. O eixo de regionalização, nós temos 14 comitês macro-regionais da saúde, esses comitês, eles fazem a gestão local, eles fazem o plano de contingência local e reagem imediatamente ao que nós temos de situação epidemiológica local, nós temos sete unidades de resposta localizada, essas unidades, elas têm a função de diariamente entrar em contato com quatro regiões de saúde que nós temos do ponto de vista das regionais, da SESC, são 28 regionais e com isso ter o máximo de celeridade nas reações que nós precisamos ter a essa epidemia. Nós temos os consórcios habilitados para o plano de emergência pública, nós distribuímos mais de 23 mil entregas de medicamentos em casa com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas com potencial de agravamento caso tivessem a doença e além disso também nós fazemos um mapeamento diário de demandas nos territórios inclusive com mapeamento de risco, riscos assistenciais, riscos logísticos por causa que isso para nós é importante no sentido de nós tentarmos qualquer antecipação do ponto de vista de gestão da pandemia. Temos também monitorização de kit intubação monitorização de oxigênio além disso também as respostas de unidade de resposta localizada e de uma forma geral nós estamos agora com credenciamento já pensando no pós-covid de consórcios intermunicipais para prestação de serviço de média complexidade ambulatorial ou seja já considerando que em algum momento a covid vai reduzir e que nós precisamos voltar com os exames a todo vapor na verdade até mais do que nós tínhamos antes para poder voltar a ter as cirurgias e acabar com as filas que estão aumentando por causa da covid em relação ao investimento estadual nós fizemos aquisição de kits de leitos de UTI no valor de 58 milhões de reais entregas de kits de exames PCR de 5 milhões aquisições de EPIs equipamentos de proteção individual em torno de 51 milhões aquisições de insumos para vacinação 35 milhões isso deu 51 milhões de seringas e outros insumos valores já repassados em 2021 para os municípios no valor de 115 milhões os pagamentos efetivados então no custeio de UTI covid 180 milhões o auxílio emergencial covid 86 milhões emendas parlamentares federais 21 milhões pagamentos por produção 7 milhões a habilitação do UTI covid 2 milhões de reais e habilitação de leitos de suporte ventilatórios 71 milhões o que totaliza 303 milhões de reais em relação a vacinação nós enquanto estado nós temos a função de fazer a distribuição das vacinas que chegam via programa nacional de imunização para que elas cheguem nos municípios em condições adequadas nas proporções adequadas então nós fizemos várias forças tarefas a cada momento que chega a vacina nós usamos desde aeronaves a também os nossos caminhões refrigerados de forma que essas vacinas estejam nas regionais de saúde e logo em seguida nos municípios qual que é a programação eu acho que essa pergunta é uma pergunta que aflige a todos e que nós precisamos ter um alinhamento essa é a última programação que o Ministério da Saúde nos passou essa programação ela não conta ainda os contratos da Pfizer e da Janssen que são mais doses ainda que já são mais de 50 milhões de reais eu chamo atenção para esse valor de 449 milhões 950 mil doses programadas já ou seja o Ministério já contratualizou 449 mil 449 milhões 950 mil doses o que daria para ter toda a população brasileira com as duas doses operacionalizadas além disso nós ainda temos as doses da Pfizer e as doses da Janssen então do ponto de vista quantitativo de aquisição do Ministério teoricamente nós já temos um valor que ultrapassa a população brasileira a dificuldade que se tem é o fluxo de entrega e o fluxo de chegada dessas vacinas isso há um gargalo mundial pelo que nós acompanhamos para vocês terem uma ideia as da AstraZeneca deveriam ter chegadas em novembro conforme o acordo elas foram chegar o início em fevereiro então há realmente uma dificuldade mundial de entrega e de produção pela indústria mas o fato é que nós já temos um volume grande e que para o mês de março se espera 42 milhões de doses e para o mês de abril 60 milhões de doses desde que a indústria tenha capacidade de entregar em Minas Gerais nós já temos um total de 987 mil doses aplicadas que corresponde a 660 mil pessoas vacinadas as doses que foram distribuídas para os trabalhadores da saúde são 451 mil 599 doses nós já temos registrado pode continuar presidente sim claro mais 5 minutos eu acabo as doses dos trabalhadores da saúde são 451 mil 592 doses distribuídas que foram para os municípios os municípios eles são responsáveis pela operacionalização essas 451 mil doses elas correspondem ao total de 80% dos trabalhadores da saúde é fundamental que todos entendam que os trabalhadores da saúde eles são desde aqueles que atendem diretamente covid até por exemplo educadores físicos professores de educação física que são promotores da saúde que são também considerados profissionais de saúde os médicos eles correspondem nos nossos cadastros oficiais a 53 mil pessoas e os enfermeiros a 31 mil pessoas isso significa com muita clareza que não há motivo neste momento para nós termos médicos e enfermeiros que não tenham sido vacinados isso nós esperamos efetivamente que os municípios tenham vacinados todos os médicos e enfermeiros e vários outros profissionais da saúde e trabalhadores da saúde pessoas com deficiência 3.368 isso é exatamente o que nós temos de cadastro e os idosos os idosos nós já fizemos a distribuição para aqueles com 90 anos ou mais 100% do que nós temos de registro hoje nós já temos 74% vacinado nos nossos registros 85 anos a 89 83 mil idosos de 80 a 84 nós temos 84 mil idosos por serem vacinados que corresponde a 54% e também temos 40 mil 699 idosos acima de 80 anos e agora chegou a última dose que a dose será de 75 a 79 anos que começa a distribuir ainda essa semana então o que já foi atendido até o momento 100% das pessoas idosas residentes instituições de longa permanência isso o estado já distribuiu para os municípios esse equivalente de idosos 100% das pessoas com deficiência residente em residências inclusivas maiores de 18 anos isso já foi distribuído 100% da população indígena aldeada em territórios homologados maiores de 18 anos já foi distribuído 100% das pessoas com 90 anos ou mais 100% das pessoas com 85 a 89 anos 24% das pessoas de 80 a 84 anos de idade e os critérios de prioridade para esse grupo são de 80 a 84 anos de idade a camadas de 80 a 84 anos de idade domiciliado com alguém acima de 85 e alguém com cadastro prévio até alcançar o limite das doses e em relação aos trabalhadores da saúde nós já distribuímos 81% desses trabalhadores cadastrados ou seja isso corresponde a bem mais do que os trabalhadores que trabalham em hospitais UPAs UBS SAMU então hoje nós já temos ampliação muitas vezes para dentistas psicólogos nutricionistas e até educadores físicos em relação ao sequenciamento genético e vigilância nós estamos fazendo isso no estado com o objetivo de identificação das novas cepas o vírus ele tem um RNA que sofre mutações naturalmente e as mutações elas podem influenciar no comportamento da epidemia já foi identificada em Minas a variante B1 1 17 que é do Reino Unido ela já estava circulando entre nós com identificação já em janeiro e nós temos também a variante P1 que é a variante do Amazonas que também ela já está circulando em Minas Gerais isso chama atenção que são variantes que tem um contágio maior do que a cepa anterior essa projeção ela mostra as distribuições que nós temos tanto da B1 1 7 quanto da P1 no estado ou seja são casos pontuais que a gente já identificou levando em consideração que nós fazemos o mapeamento e o rastreamento genômico mas não tem como fazer de todos os casos diagnosticados em relação a articulação com vacinas nós temos tido contato com praticamente todos os representantes de vacinas que estão presentes no país desde a Pfizer da Bará Gamalea que é Sputnik a Covax com 2x que está numa relação muito próxima com a Funed entre outras e os contatos que nós temos a grande maioria dessas empresas dessas vacinas elas manifestam com muita clareza que inicialmente o contrato que elas têm e a preferência delas é para o Programa Nacional de Imunização e para o Ministério isso torna a aquisição direta no estado efetivamente difícil e somente provavelmente após o Ministério distribuir suas vacinas nesse caso nós temos que levar em consideração que o Ministério já tem mais vacinas adquiridas do que a população brasileira então nós continuamos orientando a utilização de máscaras o distanciamento social que se evite aglomerações e que se tenha etiqueta respiratória e a higienização das mãos para nós da Secretaria Estadual de Saúde Minas Gerais nós estamos nessa cruzada desde janeiro de 2020 quando nós fomos informados pelo Ministério sobre essa epidemia e o nosso trabalho ele é muito claro ou seja nós temos objetivo de preservar as vidas o máximo que nós conseguimos nós somos trabalhadores da saúde nós não tivemos de uma forma geral interrupção nenhuma chegamos a ter surtos dentro da da Secretaria em algum momento nós tivemos que interromper por uma semana 15 dias algumas áreas da Secretaria e o nosso gabinete de crise ele está extremamente ativo ele funciona sete dias na semana ele monitora o Estado nos sete dias da semana ele gera respostas diariamente intervenções diariamente e o nosso objetivo é isso ou seja é fornecer o máximo de informações para cada uma das regiões de saúde orientando essas regiões e também os apoiando quando é necessário a presença direta da força tarefa do Estado lembrando que nós também enfatizamos muito a comunicação a comunicação para nós ela é o que alinha a sociedade no sentido dos cuidados individuais e que nós entendemos que a comunicação as nossas informações elas também são envolvidas obrigado presidente muito obrigado secretário passamos agora a palavra ao deputado João Vítor Xavier informamos antes disso as deputadas e os deputados que ainda temos alguns minutos para inscrição até as 11 horas e 10 minutos através da plataforma Sileges para todos aqueles que queiram fazer os seus questionamentos favor solicitar pela plataforma Sileges questão de ordem agradecemos também a presença dos deputados Cristiano Silveira Carlos Henrique Coronel Henrique doutor Wilson Batista Tito Torres e Virgílio Guimarães antes de passar a palavra ao deputado João Vítor Xavier esta presidência não pode se esquecer aqui do nosso colega deputado Luiz Humberto que infelizmente continua acamado na UTI em Uberlândia e por quem nós todos temos orado muito para sua pronta recuperação passamos a palavra ao deputado João Vítor Xavier presidente da comissão de saúde para suas considerações e para encaminhar os seus questionamentos pelo prazo de 5 minutos Bom dia colegas bom dia deputados e deputadas bom dia secretário Carlos Eduardo Amaral servidores da casa mineiros e mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia primeiro quero agradecer a vossa excelência ao líder do bloco deputado Cássio ao meu companheiro do partido deputado Cleitinho a todos os colegas melhorou senhor presidente eu dizia que primeiro gostaria de agradecer a vossa excelência ao líder do nosso bloco deputado Cássio ao meu companheiro de partido deputado Cleitinho e a todos os deputados que a mim confiaram essa que eu posso dizer é a maior responsabilidade da minha vida pública presidir essa comissão no momento de tamanha gravidade da saúde na nossa sociedade quero agradecer aos deputados Carlos Pimenta Wilson Batista doutor Paulo e André Quintão membros efetivos da comissão de saúde pela confiança eu agradeço também o doutor Carlos Eduardo Amaral secretário pela presença aqui nessa casa secretário eu recebi perguntas de diversos colegas que me enviaram ao longo dos últimos dias e farei aqui perguntas minhas e perguntas que também me foram enviadas por colegas tanto da comissão de saúde quanto por outros colegas dessa casa que me solicitaram esses questionamentos eu separei e eu tenho a prática como repórter e repórter de um programa que recebe muitas perguntas do espectador então eu busquei me aproximar do que já faço no meu dia a dia como repórter separei as perguntas e aquelas que foram mais repetidas aquelas que foram feitas por um maior número de deputados eu estou priorizando aqui nesse momento secretário primeira pergunta a respeito da vacinação no estado de Minas Gerais causou surpresa para muitos deputados dessa casa a informação que foi trazida por órgãos de imprensa importantes do estado de Minas Gerais como a TV Record como a TV Globo como o Jornal Tempo como a Rádio Tatiá e dentre outros que houve um processo de fura fila na Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais eu trago aqui um print uma publicação de vossa excelência na sua rede social no dia 15 de fevereiro abre aspas furar fila mais do que uma questão de regra é uma questão moral e de caráter são palavras do senhor a respeito do respeito a fila que deve existir para todos nós mineiros e para todas mineiras é óbvio secretário que não há questionamento quanto a importância da vacinação dos servidores na linha de frente o senhor mostrou aqui mais de 50 mil médicos mais de 30 mil enfermeiros e enfermeiras médicas a turma da limpeza dos hospitais os porteiros dos hospitais a turma que está na cozinha no administrativo dos hospitais mas causou espécie a todos a informação de que servidores que estavam em home office foram chamados para vacinar primeiro gostaria de saber de vossa excelência se isso é verdade se esses servidores que estavam em home office foram chamados para vacinar segundo gostaria de saber qual o critério utilizado para isso nós temos eu levantei com o sargento Rodrigues nossa referência em segurança pública aqui cerca de 40 mil policiais militares no estado 7 mil bombeiros 9 mil policiais civis e 17 mil policiais penais que não tiveram um dia de descanso nessa pandemia eles não foram vacinados qual o critério para que um grupo de servidores administrativos da saúde sejam vacinados e esses policiais esses servidores da segurança pública não tenham sido como o senhor demonstrou agora há pouco nós temos aproximadamente metade dos mineiros na casa dos 85 anos de idade que ainda não foram vacinados porque vacinar funcionários do administrativo da secretaria de saúde sendo que ainda há muitos mineiros idosos que ainda não foram vacinados quero dizer também secretário solicitar o senhor em nome da comissão de saúde que o senhor nos envie a lista desses teoricamente 500 servidores da secretaria de saúde que foram vacinados para conhecimento dessa secretaria segunda questão também ligada às vacinas secretário nós temos uma das mais eficientes renomadas importantes instituições de saúde do Brasil que é a FUNED fundação Ezequiel Dias gostaria de perguntar presidente posso seguir muito obrigado presidente que a fundação Ezequiel Dias que poderia estar fazendo em Minas Gerais o mesmo que o Butantan está fazendo em São Paulo o mesmo que a Fiocruz está fazendo no Rio de Janeiro a FUNED ela é referência hoje para o Brasil secretário e o senhor tem certeza sabe disso na vacinação como a vacinação da hepatite que é muito lucrativa inclusive para o estado de Minas Gerais financeiramente além da importância para a saúde pública a FUNED não foi envolvida desde o primeiro momento como fizeram os governos de São Paulo por exemplo no caso do Butantan o que que impediu a FUNED de ter para Minas Gerais e para o Brasil o protagonismo que o Butantan tem atualmente secretário houve uma informação de que Minas Gerais abriu uma negociação com um laboratório chinês no ano passado e que essa negociação acabou não se efetivando ou não avançando porque erraram o horário da reunião marcaram um horário uma reunião que seria as 4 horas da tarde no Brasil 4 horas da manhã na China gostaria de saber se isso de fato aconteceu e porque com tantos laboratórios chineses americanos britânicos indianos porque nós não firmamos uma parceria também a respeito de vacina secretário até o momento nós estamos dependendo como todo o Brasil do processo nacional de vacinação via ministério da saúde no entanto de alguns dias para cá o senador Rodrigo Pacheco presidente do senado mineiro tem liderado um processo para que estados e municípios possam fazer suas compras também de vacina eu soube que o prefeito Odelmo de Uberlândia tem se empenhado muito para comprar vacinas recebi o contato do prefeito João Marcelo por exemplo de Nova Lima que já separou dinheiro em caixa para comprar Minas Gerais continuará apenas na dependência do governo federal ou há previsão por parte da Secretaria de Estado de Saúde de comprar vacinas para os mineiros diretamente como prevê decisão legal construída pelo Congresso Nacional secretário no ano passado segundo matéria do portal G1 Minas Gerais investiu 10,75% do orçamento previsto e esse foi o menor investimento do Brasil em saúde percentual nós investimos metade do Amazonas percentualmente em saúde porque essa opção do Estado em plena pandemia de investir apenas 10,75% no momento de maior crise da saúde pública do Estado de Minas Gerais outra questão importante a respeito dos investimentos em saúde secretário eu pedi nossa equipe técnica para fazer um levantamento e Minas Gerais investiu no ano de 2019 ou seja antes da pandemia aproximadamente tinha a previsão orçamentária de 12 bilhões de reais investimentos em saúde e essa foi a mesma previsão orçamentária para 2020 talvez o ano mais complexo da história republicana de Minas Gerais porque a manutenção de uma previsão de investimento no ano de pandemia também a respeito de investimento secretário eu gostaria que o senhor nos dissesse quanto de fato foi investido não empenhado mas de fato investido na saúde dos mineiros no ano passado a respeito de investimento secretário foi feito o programa 026 de enfrentamento a covid inclusive passando por essa casa que foi a abertura de quase um bilhão de reais 978 milhões de reais para investimentos em saúde e pelos dados levantados pela consultoria da casa cerca de 564 milhões foram investidos aproximadamente 55% do valor porque que esse valor não foi investido em todo em toda sua interesse apenas 56% desse valor foi investido secretário recebi também de um deputado que estranhou que nas redes sociais de vossa excelência o senhor faça um cadastro para que as pessoas tenham respostas sobre dúvidas de saúde e o senhor coloca um número de whatsapp nesse cadastro gostaríamos de saber porque que esse número de cadastro de whatsapp tem sido feito nas redes sociais do senhor e não no mecanismo público de gestão do estado de minas gerais gostaria de saber do senhor se esse número é do senhor da assessoria do senhor da secretaria de estado inclusive em respeito a lei de preservação de dados o que tem sido feito com esses dados do cidadão mineiro que se cadastra porque fazer um cadastro do cidadão mineiro para que ele tenha perguntas respondidas pelo secretário e porque me causou curiosidade aí a curiosidade é minha não do do deputado que me mandou porque que o número 32 secretário se a secretaria de saúde do estado é em belo horizonte cujo ddd é 31 porque que o número é o 32 para esses cadastros gostaria de saber se o senhor pode enviar para essa casa esse cadastro para que nós entendamos porque que o cidadão mineiro e qual é o fim desse cadastro também gostaríamos de pedir secretário se o senhor pudesse enviar a casa a comissão de saúde a relação dos convênios firmados nos anos de 2019 2020 pela secretaria de saúde urgência pro OSP em especial os repasses voluntários secretário o senhor poderia enviar também um pedido de um colega deputado eu recebi também secretário por parte da prefeitura de contagem um apelo que se repetiu por parte de muitas secretarias municipais de saúde eu vou encaminhar a vossa excelência o ofício que me foi passado pelo secretário de saúde de contagem que apresenta uma dívida do estado de quase 100 milhões de reais o que praticamente inviabiliza um município do tamanho de contagem de manter a saúde em dia nesse momento gostaria que o senhor nos apresentasse como está a situação no momento dos pagamentos do estado para os municípios se há atraso se há atraso por que que há esse atraso se há uma previsão de pagamento desses convênios e dos repasses que necessitam ser feitos para o estado como esse caso de contagem que me assustou com uma dívida segundo me foi apresentado pelo secretário municipal de quase 100 milhões de reais então presidente eu teria muitas outras perguntas mas já agradecendo a sua gentileza com o tempo e respeitando também os colegas que certamente tem muito a acrescentar seriam essas as minhas principais perguntas ao secretário muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado João Vitor Xavier com a palavra para a resposta aos questionamentos o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva Obrigado pela pergunta deputado João Vitor Xavier eu vou tentar ser mais sucinto aqui mas vou tentar também me fazer me entender em relação a vacinação no estado eu acho que a primeira observação que tem que ter é que existe um programa nacional de imunização desde 1973 esse programa nacional de imunização ele sempre considerou a secretaria estadual de saúde como prioridade e ainda continua sendo assim até hoje o que nós fizemos desde o início dessa vacinação foi o seguinte seguir o que o programa nacional de imunização traz o programa nacional de imunização ele fala primeiro para se vacinar os trabalhadores da linha de frente o que que são isso são aqueles que efetivamente estão nos CTIs nas UPAs nos SAMUs lidando com a COVID em seguida disso ele enfatiza muito que é fundamental preservar os serviços de saúde funcionando e que para preservar os serviços de saúde funcionando é necessário que os órgãos estruturantes eles estejam também funcionando então essa é a lógica quando se fala de você vacinar a Secretaria Estadual de Saúde ou as Secretarias Municipais de Saúde ou seja quem viabiliza um respirador sair de um lugar e ir para a beira do leito isso é um técnico gestor da Secretaria Estadual de Saúde é ele que faz isso é ele que permite que aquele respirador faça a sua atuação quando se pergunta para nós quantas vacinas vão para tal município essas vacinas que vão para tal município nós precisamos ter técnicos gestores trabalhando durante a epidemia para que essas vacinas cheguem então por isso que o Programa Nacional de Imunização entende que é sim essencial a ação da Secretaria Estadual de Saúde com o objetivo de nós sermos transparentes nós fizemos uma deliberação CIB-SUS essa deliberação CIB-SUS é uma deliberação bipartite em que todos os secretários municipais de saúde eles concordam junto com o Estado através de um consenso com os objetivos e as sequências de ativação dos grupos a serem vacinados e isso serve tanto para o município quanto para o Estado é uma deliberação conjunta para os 853 municípios e ela é feita na CIB a CIB é transmitida online para todos que quiserem assistir e ela ainda fica registrada atualmente no YouTube então é 100% transparente e o que nós temos do ponto de vista da deliberação CIB-SUS é que nós temos uma cascata de ativação nas secretarias baseada também na analogia ou na similaridade dos grupos então por exemplo se eu tenho como primeiro grupo a ser vacinado aqueles que vacinam os outros eu tenho que entender que na Secretaria Estadual de Saúde quem está na rede de FRI que prepara todas as vacinas para chegar lá na frente ele também precisa ser vacinado senão nós não conseguimos fazer a vacina chegar lá se eu tenho que as pessoas que vão a hospitais fazer avaliações as forças tarefas as fiscalizações as visitas eles participam desses grupos que se expõem ao hospital eles também são vacinados aqueles que têm trabalho presencial existe uma cascata dentro da ativação da Secretaria que são quatro níveis de trabalho presencial e aí por último nós chegaríamos àqueles que estão em teletrabalho esses que estão em teletrabalho o objetivo final seria o que? o retorno da atividade 100% da Secretaria nós sequer chegamos na metade dos que estão em trabalho presencial por quê? porque a orientação que eu dei era que a gente só começaria a ativar os nossos grupos principais depois que nós tivéssemos distribuído para os municípios 100% do que seria aqueles trabalhadores da linha de frente ou seja tudo que a gente pode fazer enquanto Secretaria é efetivamente pegar a vacina ver nos casas oficiais quantos trabalhadores da linha de frente tem e distribuir então isso foi feito ou seja a Secretaria só começou a ter sua vacinação depois que nós já tínhamos ultrapassado 70% de todos os profissionais e trabalhadores da saúde no Estado o que que isso quer dizer do ponto de vista prático aí eu acho muito importante a Assembleia ter essa ciência porque isso é fundamental na interação com o município nós entendemos que o que foi encaminhado de doses para os municípios eles correspondem a 70% de todos os trabalhadores e profissionais da saúde isso aí inclui médico enfermeiro motorista de ambulância quem mexe na faxina dos hospitais e quem é médico de consultório quem é nutricionista de consultório ou seja dentro dos 100% nós encaminhamos para 70% inclusive professores de educação física que são promotores da saúde estão nesse grupo também então por que isso é importante porque do ponto de vista da Secretaria nós já mandamos para os 53 mil médicos que existem cadastrados no Quines do Estado nós já mandamos para os 30 mil enfermeiros para os técnicos para os fisioterapeutas para todo esse grupo na nossa visão as prefeituras já tem vacina o suficiente para operacionalizar isso isso está a ponto pacífico isso daí já é já é seguido então eu acho que é fundamental entender o que a Secretaria de Saúde faz ou seja a Secretaria ela faz o tempo inteiro a promoção da atividade de saúde no Estado então se nós ficarmos atrasados exemplo se a parte minha já era meio da Secretaria demorar demais para pagar os hospitais param então para nós é muito importante e o que chama atenção é que ao longo desse um ano nós tivemos deputado de fazer quatro paralisações na Secretaria por conta de surto dentro da Secretaria quatro vezes nós tivemos surto no gabinete surto em outras áreas felizmente naquele momento era um momento que não trouxe prejuízo mas talvez agora poderia trazer que nós estamos trabalhando a todo vapor em relação a Funed eu acho importante assim a Funed ela é uma empresa que ela é num porte diferente do Butantan um porte diferente da Fiocruz a Fiocruz e o próprio Butantan não deixe o secretário acabar de para compreender a dinâmica e responder e em seguida passo a vossa excelência por favor secretário posso continuar a Funed ela é uma uma empresa que ela é extremamente importante ela ela soma empresa de produção de vacinas com laboratório ele é o nosso laboratório central de saúde pública também tem a parte de pesquisa do ponto de vista de empresa ela está efetivamente fazendo a sua estruturação para produzir para poder produzir a vacina da meningite na sua plenitude ela ainda não tem essa estruturação e nós pensarmos em produzir vacina da covid na Funed seria efetivamente fora da estrutura que ela tem hoje ou seja a Funed não tem uma capacidade para se produzir vacina uma vez que todo o seu parque industrial está comprometido com o ministério para a produção da vacina da meningite C o que nós fizemos nós enquanto estado enquanto Funed nós temos buscado uma parceria com alguma empresa no sentido de nós mirarmos no futuro uma transferência de tecnologia uma aquisição de vacinas para que a Funed possa fornecer também ao programa nacional de imunização aí sim ao exemplo do Butantan e ao exemplo da Fiocruz mas não produzindo fazendo a aquisição e o fornecimento para o programa nacional de imunização porque nós temos esse objetivo porque para nós o objetivo futuro nosso da Funed é ela receber transferência de tecnologia e aí sim se estruturar porque se nós tivermos uma nova epidemia daqui dois três anos a gente quer que a Funed esteja numa condição melhor do que ela está hoje em relação a compra de vacinas igual eu apresentei nós temos uma lista já de empresas que a gente tem contactado para o poder público comprar vacina ele tem alguns pré-requisitos o primeiro pré-requisito é que a vacina precisa ser vacina e só existe vacina quando ela está homologada pela Anvisa isso eu acho que é a primeira coisa é quando a gente tem uma indústria que está desenvolvendo a vacina mas ela não está homologada pela Anvisa isso do ponto de vista de medicamento ainda não é considerado efetivamente vacina mas ainda que a gente pudesse fazer um contrato de preferência de compra aguardando essa homologação que é o que a gente busca nós precisamos que essa vacina chegue antes do final do programa nacional de imunização isso é fundamental ou seja ela teria que chegar rápido e o que nós temos com todas as empresas que nós conversamos todas elas se dispõem a vender mas todas elas se dispõem a entregar depois que entregar para o Ministério da Saúde isso do ponto de vista prático não nos atende ela chegaria depois ela chegaria já no momento que toda a sociedade teria sido vacinada então a gente continua negociando a gente está negociando com a COVAX essa possibilidade da gente comprar e às vezes fornecer para o PNI para ser uma distribuição nacional mas ainda são conversas que são preliminares e essas conversas todas elas têm que seguir todo um trâmite que é fundamental em relação a investimento aí eu acho que é importante nós entendermos três momentos primeiro é que falar de dívida no Estado é falar do que aconteceu aqui até 2018 quando nós pegamos o Estado absolutamente quebrado então nesse sentido a gente pegou a saúde com 6 bilhões de dívida essa é a dívida que a saúde em 2018 herdou e tirando que em 2019 nós tínhamos uma previsão de mais em torno de 2 bilhões de dívida isso com uma perspectiva ainda de déficit primário no Estado nós temos feito um esforço gigantesco do ponto de vista interno na saúde só de nota fiscal nós tínhamos 380 milhões de dívida isso significava que nenhum fornecedor de medicamentos ou de qualquer passagem aérea gasolina queria negociar com o Estado nós quitamos isso tudo em 2019 isso para nós foi fundamental porque se nós não tivéssemos feito isso nós não teríamos conseguido comprar os respiradores que nós compramos nós não teríamos conseguido comprar equipamento de proteção individual então a situação poderia ter sido muito pior e então com isso ou seja existe várias resoluções desde 2012 que nós temos que são resoluções pendentes de vários outros mandatos na saúde que a gente tem o objetivo de vir quitando isso mas é primeiro nós precisamos efetivamente solucionar o problema fiscal do Estado que o Governador tem lidado com muita seriedade com muita obstinação nesse sentido para poder caminhar do ponto de vista da saúde em relação aos convênios eu encaminho para o senhor as minhas redes sociais privadas são as minhas privadas eu acho que a gente tem que separar muito claramente uma coisa da outra então é meu privado é meu privado já um outro fator que eu acho muito importante nós lembrarmos aqui é que é aquela história da formiguinha quem se prepara para dias piores quando chega dias piores ele está preparado por que eu falo isso porque quando nós tivemos a epidemia que nós montamos os 4 mil leitos que nós nos preparamos compramos EPI respiradores fizemos isso tudo em vários momentos nós tivemos flutuações mas nós não tivemos estouros de ocupação estouros de demanda uma coisa próxima do que nós estamos aproximando agora naquele momento deputado a conduta nossa foi o seguinte se nós não estamos precisando gastar por conta nós estamos pagando os leitos os leitos estão funcionando vamos garantir que se nós tivermos pior assistencial nós tenhamos condição de arcar com os leitos para eles continuarem operando qual que foi a importância disso hoje com que nós temos preparados e aprovisionados na gestão da crise o ministério o ideal é que ele habilite o máximo de leitos mas do jeito que está a habilitação do ministério hoje o estado tem condição de manter os 4 mil leitos rodando eu já tive informação de municípios que efetivamente gastaram mais do que devia e hoje não estão sem situação financeira que a gente está tentando dar suporte porque isso para nós era muito claro que a gente precisava pensar na possibilidade de ter retorno de crise de poder voltar a ter casos eu sempre contei do ponto de vista da administração com o nosso grupo que a gente teria uma nova crise até junho de 2021 porque é o natural das epidemias elas terem ciclos então neste momento nós estamos capitalizados para pagar os leitos isso para nós é fundamental se nós conseguimos pagar os leitos a máquina não para as pessoas continuam sendo atendidas e o dinheiro ele segue aquilo que é o princípio básico dessa gestão que é efetivamente investir com eficiência não investir simplesmente valores volumes financeiros mas eficiência para que o cidadão tenha a sua atenção máxima é mais ou menos isso que eu tinha eu espero que eu tenha respondido aos questionamentos obrigado com a palavra para a réplica deputado João Vítio Xavier presidente da comissão de saúde obrigado presidente peço desculpa ao senhor ao secretário ao telespectador eu imaginei que o processo seria de perguntarmos a cada tema então o senhor me desculpe presidente secretário eu gostaria muito que o senhor de fato tivesse respondido mas muitas coisas ficaram em aberto nas respostas do senhor primeiro a respeito da vacinação eu gostaria de repetir a pergunta se o senhor pode nos enviar a lista dos servidores que foram vacinados eu gostaria de repetir essa pergunta porque ela não foi respondida e segundo reforçar a pergunta se de fato um servidor que está trabalhando em home office é mais importante que ele seja vacinado porque se ele está em home office é exatamente para preservá-lo e acredita-se que quem está trabalhando em home office se tem a confiança para estar em casa em home office que ele não esteja se expondo se não se expõe pelo trabalho que não se expõe na vida pessoal também se de fato é mais importante do que outros tantos servidores públicos que não saíram um dia da rua quero citar por exemplo os nossos policiais militares nós temos 40 mil policiais militares nesse estado que trabalham 24 horas por dia inclusive ligados à saúde porque eles têm que acompanhar nos hospitais por exemplo o bandido quando ele tem que ser transferido por uma escolta então eles também estão sujeitos aqui na assembleia nós temos as servidoras da comissão de saúde elas podem ser vacinadas nessa lógica eu só como presidente da comissão sumi há uma semana fui a quatro hospitais os dentistas eu recebi um contato do conselho de odontologia que ainda não conseguiram vacinar essas pessoas são menos importantes do que quem está em home office do que um servidor da secretaria de saúde que está em home office então de fato não senti respondido a funed secretário segundo informações que eu levantei com servidores do estado ela coloca de lucro com a vacina da hepatite quase um bi no caixa único do estado esse dinheiro não seria suficiente para terminar a fábrica de vacinas da funed que segundo informações que também levantei já estaria mais de 90% pronta o secretário o senhor disse que uma vacina para ser considerada vacina tem que ter a homologação então a lógica que foi construída legislativa pelo pelo senado e pela câmara de que vacinas que foram consideradas válidas por outros mecanismos como por exemplo o FDA americano não será considerada pela secretaria de saúde e outra coisa a secretaria de saúde não poderia ser esse elo entre esses laboratórios e a Anvisa como por exemplo foi o Butantan porque se a CoronaVac está hoje homologada é porque o Butantan fez isso então a secretaria de estado não poderia ter feito isso também com os laboratórios que estivessem negociando a questão dos repasses eu compreendo e concordo com vossa excelência que essa dívida não foi originária apenas nesse governo e essa mesma cobrança foi feita aos seus antecessores por esse deputado e por todos os colegas dessa casa mas o senhor não respondeu o que as prefeituras podem contar qual é a previsão para esse ano desses repasses vai pagar resumindo em bom português vamos pagar ou não vamos pagar e por fim secretário eu acho que nós que vivemos na vida pública a linha que separa o público do privado é muito tênue e eu fiz questão de entrar na rede social do senhor para conferir aquilo que me foi enviado por um colega a rede social do senhor o senhor não assina como Carlos Eduardo o senhor assina como doutor Carlos Eduardo secretário de estado de saúde então a partir do momento que o senhor assina como secretário de estado de saúde que é o cargo ao qual o senhor é investido as redes sociais o senhor é natural muita gente eu não seguia o Carlos Eduardo Amaral desculpa a sinceridade mas eu com todo o respeito mas eu não conhecia eu sigo o secretário de estado de saúde e no momento que o senhor pede para que o cidadão mineiro se cadastre esse dado não é de uso privado do senhor porque quem está pedindo ali não é o cidadão Carlos Eduardo Amaral quem está pedindo ali é o secretário de estado quando o senhor coloca um quiz para o cidadão mineiro responder sobre as suas questões de dúvidas pessoais quem está respondendo ali não é o secretário não é o cidadão é o secretário o senhor está investido nessa autoridade eu gostaria de saber por que isso por que utilizar de uma investidura de um cargo para fazer cadastro esse cadastro não devia estar sendo feito na secretaria de saúde esses dados não deveriam ser públicos isso não é um patrimônio da secretaria ou é um patrimônio eleitoral secretário gostaria de perguntar ao senhor muito obrigado presidente com a palavra para a resposta aos questionamentos secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva eu vou tentar responder os cinco deputados e se eu pular o cônsul me lembre por favor em relação aos servidores de home office então eles estão exatamente como o último justamente porque eles só serão vacinados depois que todo mundo for vacinado então eles não foram vacinados eu acho que é importante ter essa clareza porque senão fica parecendo que já foi vacinado não foi eu não considero ninguém mais importante ou menos importante isso não é uma visão minha isso existe lá o que vem do ministério para a gente falar se alguém é da saúde é da saúde a gente também não pode negar que funcionário de servidor da saúde não seja da saúde eu acho que isso aí seria uma negação até mesmo indo contra a nossa equipe da saúde lá que aqui eu tenho que defendê-los em relação a cadastro que o senhor falou nós temos cadastro na secretaria de saúde nós temos grupo de mobilização que é antigo na secretaria de saúde então assim existe uma dissociação muito clara de uma coisa para outra pelo menos na minha visão eu entendo que o senhor possa ter uma visão diversa em relação a funed a funed ela não dá lucro de um bilhão ela tem um faturamento com as vacinas de um bilhão que é absolutamente diferente lucro quando a gente fala que um negócio qualquer que seja de lucro ele significa que o que ele fatura menos do que ele gasta daria resultado positivo o que nós temos então com a venda das vacinas menos o que se gasta no contrato com a com a GSK é um contrato que dá lucro mas nós temos que lembrar que para falar que a funed dê lucro a gente tem que tirar todos os demais gastos inclusive com o RH da funed e isso daí é uma coisa que eu tenho visto reiteradas vezes que se esquece e joga como se fosse lucro ou seja definitivamente não o E em relação ao pagamento dos municípios eu fico muito feliz que o senhor me pergunte isso porque o esforço todo que nós estamos fazendo da estruturação da Secretaria de Saúde é para voltar e pagar todos os programas que são os programas regulares da Secretaria algumas resoluções excepcionais elas ainda nós temos dificuldade a gente não consegue mas os programas regulares se esse ano nós conseguirmos manter a arrecadação do Estado e a previsão da Secretaria de Fazenda nos pagar nós vamos ter a retomada de 100% dos programas da Secretaria Estadual de Saúde desde programa do Proóspio Hospitalar que a gente já vem pagando desde 2019 até programa de saúde mental saúde bucal prevenção de saúde vários outros programas para o senhor ter uma ideia atenção primária é um programa regular da Secretaria que estava sem ser pago desde 2014 então esse é o tamanho da crise que a gente herdou e nós se tudo der certo não houver nenhuma mudança muito grande do ponto de vista de arrecadação do Estado e do financiamento da saúde nós conseguiremos arcar com isso ou seja os municípios e os prestadores eles vão poder contar com esse financiamento nosso da saúde então eu volto a enfatizar esse vai ser o primeiro ano desde 2014 que a Secretaria volta a arcar com todos os programas e eu acho que tinha uma quinta pergunta não? Deixa eu confirmar aqui não a última pergunta o senhor já antecipou apesar de registrar aqui a minha discordância quando está investido de um cargo público que assina como tal na rede social está certo com todo respeito mas discordo em vossa excelência muito obrigado ao deputado João Vitor ao secretário vamos passar agora as palavras aos líderes pelo prazo de cinco minutos com a palavra deputado Gustavo Valadares líder do governo presidente apenas agradecer a presença do secretário deputado Raul Belém falará pelo nosso bloco até para nós termos uma agilidade nos trabalhos muito obrigado a vossa excelência muito obrigado deputado Gustavo Valadares então com a palavra deputado Raul Belém líder do bloco sou Minas Gerais pelo prazo de cinco minutos bom dia presidente bom dia secretário Carlos Eduardo bom dia presidente da comissão de saúde deputado João Vitor Xavier aproveito a oportunidade de cumprimentar vossa excelência por assumir tamanha responsabilidade neste momento que Minas Gerais vive e eu tenho absoluta convicção que através da competência e do trabalho de vossa excelência que nós conhecemos o senhor fará um grande serviço por Minas Gerais conte conosco eu quero aqui inicialmente destacar o trabalho da Assembleia de Minas na luta contra a Covid-19 foram quase meio bilhão de reais investidos pelas deputadas os deputados por essa casa para recursos que foram colocados em hospitais recursos que serviram para comprar equipamentos recursos que serviram para comprar EPIs além do trabalho legislativo de cada parlamentar muita coisa foi feita através de projetos de leis que visaram defender o cidadão mineiro na questão econômica na questão da saúde pública então tudo isso a Assembleia contribuiu muito e eu quero cumprimentá-lo presidente e em seu nome todos os deputados e deputadas dessa casa por esse belíssimo trabalho secretário nós sabemos e o senhor já pontuou da dificuldade que o governo atual assumiu o Estado em relação às dívidas em relação aos contratos que os fornecedores não queriam entregar pela pela por não acreditarem que o Estado poderia honrar com esses compromissos e aí nós nos deparamos com uma pandemia dessa magnitude eu posso dizer aqui a todos os colegas por experiência própria que o Estado de Minas e aqui falando especialmente a Secretaria de Saúde é um grande pagador tem tido essa responsabilidade no momento aonde esse esse essa essa esse adjetivo vale muito para se entregar insumo para se entregar remédio para se entregar qualquer coisa que o Estado precise neste momento é eu sou testemunha quando era prefeito havia um convênio com a Secretaria de Saúde em 2014 e esse convênio depois de seis anos foi pago por Vossa Excelência um convênio da Hemodinâmica da Santa Casa de Araguari então nós sabemos que isso tem sido muito bem trabalhado e construído dentro da saúde e também sabemos da luta que a Secretaria tem enfrentado né eu sou de uma região que está agora na onda roxa nós estamos vivendo lá o pior momento da nossa história e eu sei estive com Vossa Excelência na cidade de Uberlândia com toda a sua equipe fazendo reuniões com os prefeitos para buscar é condições de é mais leitos que nós sabemos que não é fácil nesse momento e mesmo assim né a Secretaria tem trabalhado no sentido de conseguir a montagem de mais esses leitos e eu aproveito a oportunidade para anunciar para o Triângulo Mineiro mais dez leitos que estão à disposição na Santa Casa de Araguari para atender toda a nossa região a minha pergunta secretário é a seguinte eu acho que é o que todo o Estado mais anseia em relação a vacinação diante do plano nacional de imunização do governo federal Minas Gerais já pode ter uma perspectiva de quando teremos nossa população vacinada nós temos essa perspectiva secretário então era essa o meu questionamento é os deputados do nosso bloco eles farão as suas perguntas no momento oportuno quero agradecer a oportunidade muito obrigado deputado Raul Belen somente ressaltar aqui a presença também dos deputados Sárlis Santos deputado doutor Paulo deputado Leonidio Bolsas e deputado Neilando Pimenta com a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputado Raul Belen eu queria enfatizar aqui que os convênios que nós fizemos praticamente na secretaria desde que nós assumimos são convênios praticamente destinados a implementação de emendas parlamentares o resto tudo é convênio que nós estamos pagando de convênios antigos então se o senhor me lembrou isso o objetivo nosso é realmente vir quitando as pendências que o Estado está em relação a vacina o que nós temos agora está chegando nos públicos regulares que a gente pode fazer uma projeção baseado na população então Minas Gerais em geral é 10% da população do país a projeção que nós temos para o mês de março em torno de 40 milhões de doses no país isso seria em torno de 4 milhões de doses para Minas Gerais para o mês de abril seria 50 milhões de doses isso corresponderia a 5 milhões de doses para Minas Gerais e em junho nós teríamos mais pelo menos 30 milhões de doses isso seriam as projeções 3 milhões para Minas Gerais 4 mais 5 9 mais 3 12 então seriam 12 milhões de mineiros além dos que já foram vacinados na primeira dose isso é muito otimista isso tem que contar que a indústria vai conseguir entregar 100% dessas doses mas mesmo que a gente trabalhe já com cenário talvez um pouco mais pessimista de que se chegue 50% dessas doses nós já teríamos em torno de 6 milhões de doses de pessoas vacinadas talvez entre junho e julho me parece que já passa a ser um volume grande de pessoas é muito longe da totalidade é muito longe da nossa demanda da nossa ansiedade mas eu acho que também nós temos que lembrar que a capacidade operacional ela é real o que é real nós mandamos 1 milhão e 47 mil na verdade foi 1 milhão e 300 mil doses para se vacinar que corresponderia 1 milhão e 47 mil pessoas e nós estamos já com um mês de vacinação chegando em um milhão o que eu quero dizer com isso que lá na ponta não é tão simples assim a gente vacinar 2, 3 milhões de pessoas num mês não acaba tendo realmente uma necessidade de operação muito grande para se operacionalizar mas então na minha visão o que eu acho se a gente for descontar que não está indicado ainda vacinação para menores de 18 anos isso não tem ainda indicação no sentido de não haver estudos e a gente não poder colocá-los a gente teria muito provavelmente entre setembro e outubro se tudo desse certo do ponto de vista do fornecimento das vacinas a população vacinada então assim pelo menos na primeira dose a gente já estaria com um volume muito grande de pessoas vacinadas eu acho que todos os públicos prioritários isso inclui saúde isso inclui segurança pública isso inclui professores e os outros todos deficientes pessoas que tem doenças associadas eu entendo que esses todos até junho nós já devemos ter vacinados eles com a palavra para a sua réplica pelo prazo de um minuto deputado Raul Belém só agradecer secretário e realmente pedir a Deus né e também esperar que o governo federal faça sua parte e que essas vacinas possam realmente chegar né porque nós temos enfrentado aí constantes ondas de notícias terríveis né que são sempre caindo vacina né nós não temos nunca notícia de que o governo federal adquiriu mais para esse mês né e é sempre que as vacinas estão caindo e realmente nós estamos num momento que eu acho que o que a população brasileira a população mineira quer é a vacinação então eu agradeço a presença de vossa excelência muito obrigado obrigado deputado Raul Belém passo a palavra agora ao deputado Cássio Soares líder do bloco Minas são muitas pelo prazo de cinco minutos para as suas considerações muito bom dia nobres colegas deputados deputadas presidente dessa casa deputado Agostinho Patrus muito bem-vindo senhor secretário de estado de saúde doutor Carlos Eduardo a toda a população mineira que nos acompanha nesse momento tão importante aqui no parlamento mineiro casa da fiscalização do governo do estado e neste momento eu quero aqui senhor presidente pedir as nossas orações as orações de toda a população mineira pela saúde daqueles doentes e aqui de modo muito especial ao nosso colega amigo e irmão deputado Luiz Humberto Carneiro que se encontra internado hospitalizado em Uberlândia em situação grave com covid-19 e que com muita esperança nós temos de que em breve contaremos com a presença do deputado Luiz Humberto de volta aqui no plenário nos corredores da casa trabalhando e defendendo o seu triângulo mineiro a sua Uberlândia assim como todos os demais pacientes que hoje se encontram contaminados com o vírus senhor presidente nobres colegas eu quero aqui render as minhas homenagens a todos aqueles profissionais da saúde da linha de frente os médicos os enfermeiros fisioterapeutas os técnicos que estão nas UTIs aqueles que estão fazendo remoções de pacientes que merecem sem sombra de dúvida estarem imunizados com a vacina mas me permita aqui senhor secretário Carlos Eduardo discordar de que servidores administrativos deveriam estar dentro dessa linha de prioritários se assim o senhor diz que deveriam estar imunizados porque eles garantem a preservação e a manutenção dos serviços públicos de saúde nós temos tantos outros servidores que também faz parte de uma cadeia para sustentar a funcionabilidade do governo do estado dentre eles nós podemos citar aqui os militares que estão empenhados em ajudar na distribuição das vacinas nós temos aqui os servidores das demais secretarias que suportam a secretaria de estado de saúde de fazer os pagamentos dos insumos assim como servidores da fazenda do planejamento enfim nós temos outros tantos servidores de outros setores do serviço público que estão colocando também a sua vida em risco a todo momento então desta feita considero que foi um flagrante fura fila sim a vacinação de servidores que não estão na linha de frente da pandemia e assim faço aqui o reforço para que a secretaria de estado de saúde possa enviar essa casa a comissão de saúde assim como solicitado pelo deputado João Vitor Xavier a relação de todos os servidores da secretaria de estado de saúde que foram vacinados até o momento para percebermos servidor qual função e qual atividade desempenhada senhor secretário nós temos um dado aqui que já foi explicitado anteriormente de que a secretaria de estado de saúde no ano de 2020 gastou menos recursos do que no ano de 2019 em plena pandemia além de ter gastado menos recursos nós temos que a execução orçamentária da secretaria de saúde no ano de 2020 foi algo em torno de 64% do previsto ou seja deixamos de investir o que estava previsto 36% em pleno ano de pandemia diante de tal situação eu indago quais os motivos da não execução orçamentária desses 36% considerando que diversos municípios mineiros se encontram com deficiência na prestação de serviços na área de saúde fato é que estamos percebendo municípios sem condições de absorver o número de pacientes outra questão que eu gostaria de trazer aqui que me foram passadas pelos deputados do bloco Minas são muitas que eu tenho a honra de liderar qual a razão do atraso em casos de retenção dos recursos destinados para Minas Gerais através das emendas federais diversas reclamações chegam que os recursos federais que são destinados aos municípios que não são gestão plena eles chegam através da Secretaria de Estado de Saúde são retidos e não são repassados aos municípios de destino dessa forma gostaríamos de saber os motivos por essa retenção estar acontecendo e se neste momento é adequado tal retenção enfim reforçando aqui qual a razão do fracasso ou desinteresse das negociações da Secretaria Estadual de Saúde para parceria com qualquer laboratório que tivesse possibilidade de fazer com a FUNED Fundação Ezequiel Dias para a produção de vacinas assim já foi dito anteriormente também mas nós sabemos que Minas Gerais é um estado protagonista no nosso país é um dos principais estados que sempre esteve adiante de outros tantos e nesse momento nós poderíamos muito bem estar dando respostas mais efetivas e mais concretas no combate à pandemia na produção e oferta de vacinas para a população mineira sendo assim eu agradeço mais uma vez senhor presidente muito obrigado deputado Cássio Soares com a palavra o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira obrigado pela pergunta deputado Cássio eu queria primeiro parabenizá-lo pela participação efetiva que o senhor tem tido junto à saúde nós estamos tendo muitas reuniões desde saúde mental a outras que envolvem a própria Santa Casa de Passos então assim eu acho que para mim é muito bom eu acho que quanto mais deputados interessados e participantes na saúde eu acho que que traz essa importância do que é a saúde para a vida das pessoas por outro lado também eu gostaria de me solidarizar com todos que tem entes que estão com covid aqueles que infelizmente estão internados nós todos que perdemos parênteses a gente sabe o tanto que a covid interfere na vida das pessoas em relação a esse descompasso 2019 2020 o deputado havia até perguntado acabou que na resposta eu acabei não respondendo essa resposta ela tem uma uma clareza muito grande nós tivemos que em 2019 ter um gasto maior do que seria aquele limite orçamentar dos 12% porque nós tivemos que pagar conta das das contas de 2018 que ficaram pendentes isso o ministério nos obrigou a fazer isso então nós acabamos tendo que ter inclusive com retenção de verba de repasse federal a obrigatoriedade de ter um gasto maior em 2019 no sentido da gente inclusive pagar contas de 2018 porque elas já vinham retidas então isso aí é a justificativa maior em relação a traje de recurso federal eu não acredito deputado que a gente possa usar o termo de retenção eu acho que talvez não fosse o termo mais adequado nós temos um fluxo eu acho que é importante que todos entendam que a secretaria estadual de saúde ela já trabalha a 100% da sua operação em momentos normais ela é uma secretaria muito ativa quando nos é imposto uma epidemia em que o volume de trabalho aumenta sobremaneira e nós de uma certa forma passamos a ter também a obrigatoriedade de uma força de trabalho grande ficar afastada da secretaria a gente acaba em teletrabalho a gente acaba tendo uma dificuldade de operacionalização por conta do aumento de volumes de trabalho realmente isso ao longo do tempo foi sendo equilibrado nós fomos melhorando os nossos processos acertando a cada resolução a cada portaria que vinha do governo federal a gente foi melhorando a ponto de nós termos algum atraso ainda mas esse atraso ele tem sido consideravelmente menor do que já foi e quando nós falamos da FUNED é isso em momento nenhum houve desinteresse da FUNED eu acho que é importante ter uma noção muito objetiva o que a gente pode fazer com a FUNED então não há como nós pensarmos que a fábrica da FUNED ela tem um porte do Butantan e o porte da da Fiocruz o nosso sonho seria que fosse isso e nós tivemos contato com vários laboratórios o nosso objetivo era duas coisas ou seja a gente consegue fazer alguma transferência de 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 compra realmente de vacinas uma vez que a fábrica não tem como produzir volumes a gente sempre buscou isso e além disso a gente sempre buscou também ter uma parceria com alguma indústria para que houvesse a transferência de tecnologia eu acho que isso é muito importante a transferência de tecnologia para nós é o futuro da FUNED nós estamos pensando o que a FUNED vai ser lá para frente uma vez que ela ainda não é do porte do Butantan não é do porte da 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 Fiocruz eu tenho ido muito ao ministério tentado buscar isso e hoje nós temos alguns contatos realmente que estão começando a ser contatos mais profícuos com o objetivo de nós termos isso ou seja nós podemos efetivamente comprar a vacina e repassar para o ministério isso já ajudaria o programa nacional de imunização como um todo mas mais do que isso nessa operação nós fazemos casado a ela uma transferência de tecnologia para que daqui a três ou quatro anos eu acho que é fundamental a gente não sabe o que vai ser do futuro se esse vírus vai ficar mudando se nós vamos ter que fazer vacinação de coronavírus igual se faz para gripe todo ano então a FUNED receber essa transferência de tecnologia buscar o seu crescimento para nós é muito importante então assim é isso que nós estamos fazendo nós já tivemos várias conversas vários momentos com vários atores e agora sim nós temos conversado com a COVAX que é um possível porque a gente fala muito de transferência de tecnologia que existe várias gerações da vacina gerações mesmo de conhecimento da humanidade o que nós estamos querendo é uma tecnologia que seja mais moderna com RNA de forma que a gente possa ter a FUNED aí sim igual o senhor deseja sendo top de linha sendo uma das fábricas melhores do Brasil mas com alta tecnologia agregada ou seja coisa que ainda não tem no cenário nacional que seria a tecnologia de vacina de RNA então esse é o nosso objetivo muito obrigado secretário com a palavra para a réplica deputado Cássio Soares seu presidente eu gostaria de apenas pedir uma clareza na resposta do secretário quanto a execução orçamentária do ano de 2020 secretário de 64% se os 36% que não foram executados o porquê que nós chegamos a esse percentual que considero percentual até que alto de não execução orçamentária dentro dos recursos da saúde no ano de pandemia creio eu que é muito óbvio que saúde se faz com recursos saúde é um serviço caro um serviço que temos escassez de recursos então se esses 36% que não foram executados talvez se eles chegassem a ser executados dentro de políticas públicas nós teríamos resultados melhores resultados positivos na preservação de vida na oferta de serviços enfim o porquê que nós tivemos uma execução orçamentária no ano de 2020 tão baixa na secretaria de estado de saúde com a palavra ao secretário carlos eduardo amaral pereira da silva em relação a execução deputado é muito importante lembrar assim que a grande maioria dos grandes programas que nós temos que são programas os mais onerosos esses programas eles fazem avaliação quadrimestral então nós só quitamos esses programas no mês de janeiro e eles pegam o último quadrimestre então só por isso a gente já tem uma limitação e eu acho também né deputado assim é importante que todos entendam o estado ele tem um déficit orçamentário real real falta dinheiro em espécie para o estado então assim nós temos que ver de onde nós vamos equilibrando de longe neste governo a saúde é a pasta que mais recebe orçamento de longe não dá nem para comparar se nós tirarmos o que é é gasto com servidores o que tem de dinheiro livre da gestão do estado praticamente tudo vem para a saúde quase tudo então assim as limitações que tem hoje são as limitações do possível o que é é possível fazer isso nós estamos na saúde sempre junto com a CEF faz parte da minha pasta eu sempre pedi mais dinheiro né e a fazenda ser plaga eles fazem as contas enquanto estado e uma coisa que eu tenho assim eu acho importante o que o senhor fala assim saúde se faz com dinheiro sim isso é muito saúde é cara é uma das indústrias mais caras que tem então é importante nós termos financiamento mas me incomoda às vezes quando parece que é só dinheiro não saúde é eficiência saúde é importante levar o dinheiro no lugar certo e aí quando o senhor fala isso assim dá uma ideia de que tudo deu errado e não é que tudo deu errado assim até então dentro do que era possível se fazer no controle da epidemia até fevereiro nós éramos o estado que tínhamos a menor mortalidade por 100 mil habitantes do país então assim se tudo deu errado é difícil a gente pensar é claro que poderia ser melhor sempre pode ser melhor sempre pode a gente está sempre buscando isso mas por outro lado também assim eu hoje fico muito confortável com igual falei da história da formiguinha eu ter juntado um pouco de dinheiro para conseguir pagar agora porque eu tenho visto os estados que não estão tendo dinheiro para pagar essa explosão de leitos agora então eu pelo menos tenho a certeza que se nós tivermos 100% da ocupação de leitos até agosto eu tenho aprovisionamento de dinheiro para pagar isso independente do que acontecer ou seja isso não vai faltar leito para os mineiros nesse sentido se depender do estado pagar o que nós abrimos até agora então de ordem muito obrigado secretário pela ordem com a palavra deputado João Vítor Xavier presidente alguns colegas da comissão de saúde me pediram para levantar um questionamento e me disseram que nas outras reuniões nas outras sabatinas a presidência da comissão teve o espaço para fazê-los mesmo no decorrer de maneira nenhuma quero tomar o espaço de outros colegas mas questiono vossa excelência se será essa também exatamente o então presidente Carlos Pimenta fez também questionamentos aqui em outros momentos com a palavra vossa excelência peço agilidade para que nós possamos continuar com os líderes e passar a palavra aos deputados presidente vou fazer na medida que chegar alguma questão do que é oriundo das próprias respostas do secretário o secretário me chegou um questionamento de um colega da comissão de saúde de um médico dizendo que nós temos o fluxo das campanhas ordinárias de vacinação e que esse é o fluxo definido dentro do que o senhor colocou do programa nacional de imunização e que para esse processo do covid foi definido um fluxo especial um fluxo diferente afinal de contas eu pergunto colega qual dos fluxos está sendo seguido o fluxo ordinário que o senhor utilizou para justificar essa vacinação dos servidores da saúde ou esse fluxo extraordinário que criou os grupos de risco até porque a preocupação é a seguinte para um jovem vacinado que está em um trabalho administrativo é uma vacina que às vezes deixou de ser dada para um idoso que tem alguma comorbidade e também não ficou muito clara a questão da funed me foi mandado e eu gostaria até que o senhor tivesse oportunidade de dizer se esses dados correspondem que a fábrica de vacinas da funed está 95% pronto e se com o lucro que a funed teve nos últimos anos com a vacina da meningite não seria possível terminar e se há previsão de terminar essa fábrica com a palavra o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva em relação ao fluxo de vacinação deputado o que nós fizemos em relação a covid foi isso foi justamente para ser o máximo transparente existe uma deliberação da CIB em que a gente segue essa deliberação a perfeição ou seja a gente acompanha isso que é um fluxo muito bem definido que ele passa naturalmente aqueles da linha de frente vai chegando ou seja uma vez que nós já estamos com mais de 80% das vacinas para os profissionais de saúde eu volto a falar nós entendemos que os municípios deveriam ter vacinado 80% dos profissionais de saúde lá na ponta com essa visão ampla não é médico não é quem trabalha em SAMU não porque esses daí com certeza foram na primeira dose encaminhada então nós seguimos esse fluxo absolutamente como foi deliberado e nós fizemos essa deliberação junto com o COSENS justamente para não dar margem parecendo que isso foi uma discricionalidade isolada da Secretaria de Estado de Saúde não isso foi consensualizado com o COSENS que é representa a Secretaria de Estado de Saúde em relação em relação a FUNED de forma nenhuma houve restrição de forma nenhuma há interesse que a FUNED não chegue aos 100% o que nós temos são as etapas da FUNED do ponto de vista de construção e de operação hoje a finalização da fábrica que nós temos é muito mais nós temos pontos da construção da habilitação e da operacionalização da fábrica do que em si nós pensarmos que há restrição financeira ou que seja alguma coisa que o Estado não queira concluir de forma nenhuma em relação a FUNED todas as vezes que me foi demandado que nós precisaríamos dar um passo à frente para resolver um problema da FUNED no sentido principalmente que essa fábrica se destina muito a nós ampliarmos a capacidade da vacina da meningite C que foi isso que foi programado lá atrás sempre foi atendido e pelo contrário eu mesmo demando muito a FUNED eu já demando hoje a presidência da FUNED a se preparar para a produção da vacina ACWY de meningite ACWY porque AC na minha visão ela dentro em breve ela vai ficar já já antiquada porque nós temos uma vacina mais ampla então assim eu mesmo 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 muito da FUNED no sentido da gente desenvolver a FUNED porque eu acho que a visão de todos nós nós queremos ter uma FUNED grande e valorosa no Estado muito obrigado secretário vamos passar agora ao deputado André Quintão deputado André Quintão que terá a palavra por cinco minutos como líder do bloco democracia e luta com a palavra deputado André Quintão bom dia presidente bom dia deputados deputadas bom dia secretário Carlos Eduardo cumprimentar também o presidente da comissão de saúde deputado João Vitor ele e também o deputado Cássio em suas perguntas levantaram temas também listados pelo bloco democracia e luta como a nossa dinâmica será mais participativa o que é muito positivo eu vou me concentrar em duas ou três questões e as demais eu já vi que vários parlamentares e várias parlamentares do nosso bloco estão inscritos vou começar pela questão da FUNED novamente não ficou claro eu acompanhei pela imprensa as informações que tivemos é que houve o estabelecimento de um memorando entre o INDI o governo de Minas através do INDI da Secretaria de Saúde o governador assinou esse memorando com a CNBG que é o grupo que controla a Sinofarm e as tratativas foram interrompidas segundo as informações que tivemos pela lentidão das decisões do governo de Minas então eu queria saber de fato Minas queria investir na produção de vacinas ou na transferência de tecnologia por que que as tratativas foram rompidas essa é uma pergunta que eu queria uma resposta mais objetiva do secretário a outra questão é o secretário demonstrou aí nas palavras que o governo tem intenção de uma FUNED forte eu queria saber qual é se não é um bilhão qual é o superávit da FUNED hoje eu queria saber se esse superávit é reinvestido na própria FUNED ou ele está indo para o caixa único do Estado acho que essa é uma resposta que vai determinar o nível de prioridade em relação a esse fortalecimento da FUNED nesse momento de pandemia uma outra questão é se o Estado está estabelecendo em algum nível de diálogo de interlocução com a Universidade Federal de Minas Gerais que já está na fase 2 indo para a fase 3 de uma vacina e dizer ao secretário que nós temos uma lei em Minas a 23.787 aprovada por unanimidade na Assembleia que estabelece a obrigatoriedade do Estado vacinar todas as pessoas que assim desejaram esse assunto da vacina é muito importante ele é central queria dizer que da forma como o secretário mencionou e aqui eu vou colocar uma questão política a questão da vacina não é simplesmente a questão do problema da indústria é um problema político o governo federal negou a vacina o governo federal pisou na bola na diplomacia externa o governo federal precisa ter uma posição mais ativa só que ele terá se governadores parlamentares partidos sociedades se mobilizar eu não entendo como Minas Gerais não se associou aos demais governos de Estado para cobrar do governo federal maior efetividade o secretário mencionou não problema como se o problema da vacina tivesse resolvido tem 449 milhões de doses contratadas isso imuniza toda a população brasileira isso é acreditar em Papai Noel deputado deputadas gestores não podem acreditar em Papai Noel principalmente quando o Papai Noel acha que a terra é redonda e nega a ciência então nós precisamos de uma ação mais firme de uma articulação federativa dos Estados nós não podemos ficar de braço cruzado aguardando a cada mês o governo diminui a projeção da vacina outros estados estão tendo uma atuação mais ativa então me desculpe secretário com muito respeito o senhor merece mas acho que o governo no seu conjunto e me permita presidente a gente ouve nas exposições no powerpoint e fica muito fria a análise do quadro platô hoje situação de platô hoje são 2 mil pessoas morrendo por dia no Brasil inflexão de alta é mais gente morrendo falta de recurso humano em leito de CTI é gente morrendo por falta de atendimento novas cepas significa que o vírus está mutando e que até as atuais vacinas podem não ser mais adequadas nós temos que reduzir o ritmo a intensidade do contágio e isso ocorre com mais vacina ontem o presidente da câmara dos deputados do senado já fizeram uma carta para a China para eles não confundirem governo federal com o país com a nação se hoje Minas reclama que está com a situação financeira difícil por que o governador não assina as cartas dos demais governadores cobrando mais atitude do governo federal o governador Zeno está muito submisso ao governo Bolsonaro que é um genocida que está matando o povo brasileiro então nós temos que colocar o dedo na ferida a gente não pode ficar passando pano nessas reuniões nessas audiências é nossa obrigação é uma questão de compaixão de empatia nós não podemos naturalizar duas mil mortes por dia essas 449 milhões de doses contratadas com esse governo federal e com muita omissão vai continuar no papel não vai chegar nas pessoas a intensidade hoje é baixa novas cepas com mais letalidade com mais contágio elas estão por aí então eu queria deixar essa opinião nossa nós precisamos Minas Gerais é um estado politicamente importante Minas Gerais tem que entrar nessa articulação federativa e aqui não se trata de questão política não é porque o partido novo falou que vai ser oposição ao Bolsonaro não é porque o governador tem responsabilidade com as pessoas que moram em nosso estado então nós temos que dar as mãos ter uma atitude de colaboração como a Assembleia vem fazendo desde o ano passado mas lógico pensando no povo mineiro e cobrando de quem tem a responsabilidade e a última questão presidente eu também queria reiterar a importância de elucidar melhor esses critérios de público prioritário estabelecer aí um prazo em que prazo nós poderíamos ter acesso a esses critérios essas listas de pessoas que já foram vacinadas o pessoal da Hemominas me parece que só está sendo vacinado começou essa semana depois da eclosão de vários casos a Hemominas está lá na ponta então não entendo como que o administrativo é vacinado é o pessoal da Hemominas acho que a gente tem que ter transparência nisso eu teria muitas outras questões mas em função do tempo desculpe secretário a veemência mas eu não não vou ficar esperando 449 milhões de doses contratadas de braço cruzado até porque eu sou autor dessa lei que obriga a vacinação gratuita aqui em Minas Gerais com apoio de todos os deputados e deputadas muito obrigado deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta com a palavra o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva agradecendo antes de passar a palavra deputado também a participação do deputado Tiago Cota e mandando também um desejo de saúde e força ao nosso colega deputado professor Cleiton que também se encontra hospitalizado pela segunda vez com coronavírus a quem desejamos sempre muita saúde por favor secretário obrigado deputado André Quintão eu acho que é importante a gente entender o que significa um memorando de entendimento o memorando de entendimento ele é simplesmente uma formalização em que o Estado irá conversar com uma empresa sobre a possibilidade de se viabilizar um negócio ou não de se fazer uma parceria ou não simplesmente isso ele não consta nada além não consta compromisso então ou seja toda vez que a gente vai conversar com alguma empresa para que isso não seja mal interpretado a gente faz o memorando de entendimento que é a formalização do Estado somente isso na época a Sinopharm nos procurou o interesse principal da Sinopharm era a venda das vacinas nós tínhamos um momento em que ela estava iniciando a sua os seus estudos de vacina não tinha nenhuma vacina definida não tinha Anvisa ou seja era um momento em que nós conversamos mas que acabou frustrando porque o único interesse que havia naquele momento da Sinopharm era uma venda direta para o Estado e que não era o que nós estávamos pensando naquele momento até mesmo porque não havia uma vacina definida e os preços eram preços bem diferentes do que se praticava no mercado internacional naquele momento em relação a Funed eu acho que quando se fala da lucratividade da Funed ou seja é o valor que se paga pelas vacinas menos o valor que se paga em dólar pelo princípio ativo pelo substrato das vacinas e também o que nós temos é que tem obrigatoriamente que descontar todo o custo da Funed ao longo do ano a Funed ela tem um custo alto com recursos humanos então esse ano a Funed ela praticamente ficou no zero a zero nós não tivemos um resultado operacional significativo em relação ao FMG eu já tenho até um horário marcado com a reitora Sandra para a gente poder evoluir nessas conversas sobre a vacina da UFMG e eu achei muito importante a respeito do questionamento do Hemominas que dá aqui a possibilidade dos senhores entenderem o que significa isso ou seja a obrigação de vacinar o Hemominas não é do governo do estado de Minas Gerais a obrigação de vacinar os servidores do Hemominas é das prefeituras tanto que quando nós vemos as várias as várias estruturas do Hemominas espalhadas pelo estado praticamente todas já estão com todos os servidores vacinados a exceção da central porque a central também é maior isso já há um planejamento acordado entre a prefeitura e a direção do Hemominas que nós já cobramos isso mas é fundamental entender o seguinte por que não foi vacinado não é porque o estado não mandou doses para o Hemominas porque nós já mandamos 80% das doses para todos os trabalhadores de saúde isso não é pouco isso dá para vacinar todos praticamente só vai ficar faltando aqueles que não lidam diretamente com a atenção de doentes mas a sequência priorização como é feito isso quem define o momento de ir lá no hospital de achar as pessoas que vão ser vacinadas não é o estado isso é cada prefeitura é assim que funciona obrigado com a palavra deputado André Quintão para a sua réplica deputado André Quintão bem presidente primeiro esse entendimento aí com a Sinofarm tem muitas nuvens aí que precisam ser melhor explicitadas me parece que o memorando ainda que não seja um documento definitivo não avançaram as tratativas porque inclusive Minas Gerais não apresentou um plano de trabalho para os testes clínicos da fase 3 ao mesmo tempo o Butantan iniciava as suas negociações então me parece que está claro que Minas Gerais poderia ter tido um protagonismo não vou ficar olhando pelo retrovisor mas vamos olhar para frente agora vamos esperar o investimento na FUNED novas parcerias e nesse sentido eu faço um apelo ao secretário tenho certeza em nome de vários deputados e deputadas retirem o projeto de lei absolutamente extemporâneo que no momento de pandemia que a gente está discutindo produção de vacina coloca a Assembleia e o povo de Minas Gerais para discutir a fusão da FUNED com o hospital de ponto o hospital Eduardo Menezes e a escola de saúde pública o conselho estadual de saúde rejeitou por ampla maioria essa proposta não é hora de fazer esse tipo de debate com duas mil pessoas morrendo por dia em nosso país vamos investir na FUNED vamos ampliar as nossas parcerias eu acho que o momento exige isso não é hora de fazer reforma administrativa na área da saúde muito obrigado muito obrigado deputado André Quintão o secretário está pedindo a palavra para mais um esclarecimento por favor deputado eu acho extremamente importante essas duas colocações por que que nós não fizemos os testes clínicos e qual que seria a visão do CMC do projeto CMC que os senhores irão apreciar nós não fizemos os testes clínicos porque a FUNED ela não tem uma estrutura clínica para fazer testes clínicos simplesmente por isso ou seja se nós tivéssemos já o CMC operante e funcionando como que seria como que isso funcionaria nós teríamos uma estrutura pública de uma magnitude muito maior seria uma FUNED muito maior uma FUNED com hospital uma FUNED com estrutura de pesquisa da escola de saúde pública e nós poderíamos muito bem tudo dentro da FUNED CMC fazer o estudo clínico e já partir para a produção então o objetivo nosso do CMC é isso ou seja de forma nenhuma é diminuir a FUNED pelo contrário será magnificar e muito o que é a função da FUNED e a presença da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais na vida das pessoas portadoras de doenças crônicas transmissíveis obrigado com a palavra deputado Inácio Franco para os seus questionamentos deputado Inácio Franco que é o líder da maioria nesta casa por favor deputado Inácio Franco deputado parece que estamos com um problema no áudio de vossa excelência não estamos lhe ouvindo parece que está fechado deputado Inácio parece que está ainda fechado não não estamos não estamos lhe ouvindo continuamos com o problema no áudio do deputado Inácio Franco em seguida vamos consertar deputado sem problema nenhum passamos a palavra ao deputado Ulisses Gomes que é o líder da minoria e logo em seguida passamos novamente a palavra a vossa excelência como líder da maioria nesta casa com a palavra deputado Ulisses Gomes líder da minoria senhor presidente cumprimentar a vossa excelência em nome de todos os deputados e deputadas que estão aqui presencialmente acompanhando a gente de forma remota secretário de estado de saúde nobre deputado João Vítio Xavier presidente da comissão de saúde secretário ouvi com muita atenção a apresentação de vossa excelência eu queria começar aqui registrando os nossos sentimentos condolências lamentando as quase 20 mil vidas 19 mil 824 vidas que se foram nesta pandemia em Minas Gerais como vossa excelência começou na apresentação 219 nas últimas 24 horas e nesse período que a gente está aqui debatendo infelizmente outras vidas e milhares e milhares de pessoas passando por dificuldade por falta de atendimento nos hospitais em todo nosso estado eu infelizmente secretário passei por isso também infelizmente tive condições de superar tive 50% do pulmão comprometido e fazendo todo o tratamento seguindo consegui enfrentar isso eu estou compartilhando isso porque o desespero que as pessoas passam durante o tratamento é algo a palavra já disse desesperador a dor a dificuldade a falta a dificuldade na respiração isso eu compartilho aqui tendo graças a Deus toda a tensão tomando medicamento e tudo agora aquelas pessoas que não estão tendo essa condição no estado é lamentável então a gente fala aqui de vidas perdidas e fala de tantos outros que estão desesperados e eu quero compartilhar nesse sentido secretário porque o que vossa excelência comentou com relação aos recursos do estado e eu trago aqui mais uma vez vários deputados que me antecederam comentário disso e eu não é só uma opinião é um estudo e um dado que foi publicado pelo valor econômico que gastos de saúde nos estados absolutamente todos os demais estados todos não é um dado de oposição de opinião de A é um dado todos os estados em meio a pandemia no ano de 2020 aumentaram o investimento Minas Gerais foi o único que diminuiu o investimento da saúde em menos 3,7% repito o único estado da federação então quando a gente vê o desespero das pessoas por falta de atendimento por falta de leite de UTI por falta de repasse de recursos não se justifica a lógica que o governador e vossa excelência aqui reafirmou que prezam pela eficiência e não é um montante de recursos gastos mas é a eficiência do recurso que seja então secretário com todo respeito se o pouco que foi investido foi eficiente eu registro aqui que ótimo que seja mas é pouco ao se comparar pela necessidade é pouco ao se comparar pelos outros estados e é muito pouco ao se comparar pela realidade do estado onde a gente vê ainda um descaso uma dificuldade enorme quando a gente pega no Triângulo Mineiro há semanas atrás pessoas sendo transferidas para o estado de São Paulo então diante desse dado de investimento secretário eu queria perguntar a vossa excelência com relação ao credenciamento de leitos de UTI no estado qual está sendo o procedimento qual a perspectiva tanto de aumento de leitos de UTI quanto da necessidade de aumento de caso com esse aumento de caso quais são as ações da secretaria de saúde para ampliar então esses leitos no estado que ainda há tempo parece um pouco com todo respeito secretário um pouco cômodo analisar os dados que até mês passado vossa excelência disse que Minas gozava do melhor índice do país e de repente muda e exatamente essa nova cepa mostra como vem acelerando os casos de contaminação diminuindo a idade daqueles que estão sendo contaminados o que quanto mais jovem pelos estudos pelos dados estão mostrando que eles ficam mais tempo nos leitos de UTI mais tempo no hospital e com isso a dificuldade de leito tem-se uma perspectiva ainda maior de se agravar daqui para frente então a pergunta primeira seria nesse sentido e da mesma forma do lei de UTI o que o senhor disse sobre o hospital de campanha se tem alguma previsão de ações nesse sentido queria secretário um comentário com relação ao que a gente está vivendo no país o negacionismo a falta de mobilização de incentivo à população de orientação sobre vacinação que é peculiar do governo federal mas que nos assusta quando o governo de Minas através do governador tem esse alinhamento ali federal vossa excelência que é o secretário de saúde acredito eu com toda capacidade deve orientar o governador nesse sentido qual orientação que vossa excelência tem dado ao governador por exemplo e quais são os recursos investidos na área de divulgação mobilização orientação com relação a vacina com relação ao tratamento precoce que a gente sabe que não funciona é importante ressaltar aqui que não funciona mas quando a gente vê uma ação do governador de alinhamento tão forte de omissão com relação a essas ações nos preocupa então é importante ouvir de vossa excelência qual sua opinião sobre isso para que fique registrado nessa casa nessa campanha de mobilização se tem previsão de mais investimento já que com relação aos recursos que vossa excelência diz que tem disponível a assembleia legislativa só estendendo um minutinho por exemplo a assembleia legislativa em 2019 devolveu aos cofres do estado 46 milhões de reais o ano passado mais de 300 milhões de reais em parceria com emendas de deputados e esse ano duas semanas atrás a assembleia devolveu 80 milhões de reais aos cofres públicos para Minas Gerais nas mãos do governador com uma orientação muito clara para que fosse investido na compra de vacina para que fosse investido no combate à pandemia aí pode-se fazer vários cálculos foi feito cálculo na quantidade de vacinação com relação aos leitos por exemplo hoje o estado paga 1.600 reais ao credencial um leite de UTI daria esse dinheiro daria para cadastrar 1.600 leitos durante 30 dias para pagar esses leitos no estado ou seja recursos disponíveis teria qualquer ação que o governo está fazendo com relação a esse montante de recursos e com relação ao aumento de leitos de UTI e queria secretário com relação ao programa Minas Consciente nós vimos também algumas quando na semana passada o governo criou a faixa roxa nós vimos que a região noroeste triângulo norte triângulo sul foram as que mais estenderam nas faixas verde e amarelo e foram exatamente elas agora que entraram ou em observação ou em lockdown na zona roxa isso não é prova que o programa não deu certo que o programa não tem um monitoramento eficaz para prever aquelas que mais se estenderam na flexibilização é as que estão mais graves agora como acreditar num programa que ao ter que criar uma faixa ainda mais grave de restrição ela atende exatamente aquelas que se flexibilizaram com antecedência por fim presidente queria nós apresentamos um requerimento secretário diante das várias denúncias que nós vimos na mídia durante esses dias e aqui os deputados antecederam e aí eu não quero aprofundar mas matéria que diz Minas Gerais convocou servidores em home office para furar fila na vacina Secretaria de Estado da Saúde teria vacinado 500 servidores que estão fora dos grupos prioritários definidos pelo próprio governo essa é matéria do R7 depois nós temos outra matéria Secretário de Saúde está entre os servidores já vacinados Ministério Público investiga possível caso de fura filas na pasta que coordena imunização governo nega irregularidades e assim nós vamos vendo matéria Secretaria de Estado também vacinou vários grupos que não são prioritários Ministério Público investiga denúncia de irregularidade em Minas Gerais com servidores da Secretaria de Estado hoje está estampado na capa do Estado de Minas uma matéria exatamente que vem falar dessa situação em Minas Gerais que passa pela situação mais grave vossa excelência aqui comentou sobre isso eu queria assim como a comissão já fez esse requerimento publicamente que os deputados que me antecederam fizeram eu tenho um requerimento protocolado no Cileges esperando para aprovação na casa requerendo exatamente secretário pedindo informações com o envio da lista de servidores concursados em cargos de confiança da Secretaria de Estado que foram vacinados contra o coronavírus mesmo não fazendo parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e que não sejam envolvidos diretamente nas ações de enfrentamento ao coronavírus na operacionalização da campanha nacional de vacinação em Minas Gerais além dos planos e tal claro que vossa excelência já comentou aqui da disposição em encaminhar eu queria saber de vossa excelência qual a previsão para que a gente tenha esses dados essas informações na secretaria e possa disponibilizar para todos os deputados e deputadas muito obrigado deputado Ulisses Gomes líder da minoria passamos a palavra agora ao secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva deputado eu vou começar tentando ver a sequência que eu anotei aqui a respeito da matéria do valor econômico que mostra que Minas investiu menos em 2020 do que em 2019 nós investimos mais em 2019 porque nós tivemos que cobrir o rombo que ficou de 2018 por isso que 2020 foi menos porque nós tivemos que cobrir o rombo de 2018 em relação a leitos de UTI nós ampliamos os leitos de UTI nós hoje o que o ministério não habilita que significa o ministério pagar nós cobrimos esse valor nós hoje temos mais de 800 leitos que são arcados diretamente pelo Estado então esses valores eles são valores altos igual o senhor falou que 80 milhões daria para ser 1.600 leitos por um mês então 800 seriam dois meses de valores que nós estamos arcando além disso nós devemos fazer uma resolução de transferência para todos os municípios com foco na atenção primária em torno de 90 milhões de reais ainda esse mês o objetivo é o que? é fortalecer a atenção primária porque é ela que faz atualmente a vacinação e além disso ela que está fazendo também o rastreamento de contatos então isso tem um objetivo muito claro quando nós falamos a respeito do Minas Consciente eu acho que tem que ficar atento o Minas Consciente ele avalia a situação epidemiológica e sinaliza o que modifica o desempenho como ele está funcionando na verdade é a adesão dos municípios ao Minas Consciente isso é muito importante e a gente vem fazendo um acompanhamento e nitidamente as cidades que tem as regiões de saúde que tem maior adesão ao Minas Consciente são regiões de saúde que elas têm pelo menos uma reação mais rápida quando a gente nota algum desequilíbrio então eu acho que isso é muito importante que nós tenhamos e no caso que o senhor citou o Triângulo Norte e o próprio Noroeste são regiões que nós temos baixa adesão ao Minas Consciente uma vez que ele não é impositivo e igual o senhor falou assim essa parte da vacina de negar ou não negar por que que eu aceitei ser vacinado porque eu tinha dois caminhos ou eu não era vacinado ou eu era vacinado uma vez que os servidores da saúde eles fazem parte dos grupos de gestão da saúde e eu quis ser vacinado simplesmente justamente para isso que o senhor falou não parecer que eu era contra a vacina ou que eu achava que uma vacina não servia porque eu acho que nós todos temos que ser vacinados não concordo com nenhum movimento contra a vacinação então foi simplesmente por isso porque eu já venho trabalhando há muito tempo dentro dos hospitais então eu queria ser muito claro isso porque é importante dar o exemplo de que vacina tem que ser vacinada as pessoas têm que fazer o uso da vacina quando chegar no momento delas com a palavra para a réplica da lista secretário senhor vossa excelência o prazo que o senhor pode disponibilizar isso para a gente essa lista nós estamos fazendo uma resposta agora para o ministério público nós já temos naturalmente a lista eu tenho que ver com a assessoria jurídica nossa por causa que nome das pessoas que foram vacinadas aí costuma ter sigilo médico e tudo mais eu não sei se nós poderíamos compartilhar isso o quantitativo e quais são os grupos isso eu não tenho problema nenhum eu posso te mandar amanhã não tem estresse nenhum não bom de toda maneira a gente vai aguardar secretário mas essa deve ser uma lista pública o exemplo eu acredito que tem que o vossa excelência disse ele não só pode ser dado tomando a vacina mas através de posicionamento claro do governador de vossa excelência com campanha de mobilização orientando fazendo com que esses investimentos possam chegar diretamente na vida do cidadão com leitos com estrutura de saúde mas também com orientação clara então vossa excelência quando publicou a frase publicou nas redes sociais dizendo abre aspas furar fila mais do que uma questão de regra é uma questão moral e de caráter eu acho importante que nós possamos de fato ter o exemplo mas ter o exemplo com a transparência e o posicionamento claro eu acredito que não é só a vacina tomando a vacina que esse exemplo será dado mas nós vamos aguardar essas informações eu queria compartilhar com os novos deputados tanto o requerimento que está aberto no Seleje para quem tiver interesse assinar também até que possa ser votado na Assembleia assim como um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito porque caso a gente não tenha acesso à informação só ao Ministério Público que eu acredito que a Assembleia tem que ter essa informação é através de uma comissão parlamentar de inquérito que nós vamos poder exatamente ter a informação dos investimentos que foram feitos no combate à pandemia com a questão da fura-fila dessa vacinação porque aí secretário o exemplo é o que vem acontecendo nos municípios denúncias e mais denúncias em vários municípios se não há o rigor se não há ação efetiva do Estado há o relaxamento na mesma sequência dos municípios então é exatamente o rigor no Estado o exemplo do Estado que nós vamos poder dar este exemplo e esta ação enérgica também para que vereadores nas câmaras municipais possam cobrar possam através dessas inúmeras denúncias que estão acontecendo de irregularidades na vacinação dos municípios possam seguir esse mesmo exemplo então para que a Assembleia cumpra o seu papel e o Estado possa cumprir esse papel também dando o seu exemplo e agindo corretamente eu queria convidar os deputados e deputadas também a assinar conjuntamente conosco esse pedido de abertura de uma comissão parlamentar de queda para que a gente possa averiguar todo o investimento desse recurso e ter uma ação enérgica eficaz eficiente e exemplar no nosso Estado de Minas Gerais no combate a essa pandemia obrigado presidente com a palavra pela ordem deputado João Vítor Xavier presidente eu estou por entender se a função da Assembleia é fiscalizar existem inclusive projetos de lei para penalizar quem fura a fila e a gente não tem acesso ao nome das pessoas que foram vacinadas como é que nós vamos cumprir nossa função e fiscalizar eu estou sem entender nós podemos se for essa lógica que o poder legislativo parlamento que tem por função fiscalizar não puder ter acesso a dados fiscalizatórios nós podemos desistir eu entrego meu mandato presidente se a Assembleia de Minas não tiver autoridade para fiscalizar me desculpa secretário mas você quer um poder de fiscalização do Estado como é que nós é prevaricação é prevaricação se existem inclusive leis para punir quem fura a fila e nós não temos acesso para ver quem foi vacinado para ver se aquela pessoa corresponde aos critérios ou não só me desculpa mas isso é prevaricação se negar uma informação dessa para a Assembleia de Minas me desculpe mas é inaceitável uma coisa dessa com a palavra o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva deputado de forma nenhuma eu falei em negar eu preciso efetivamente consultar assessoria jurídica a respeito do sigilo individual de cada pessoa eu por mim entregaria tudo não tem nada de errado está tudo sendo feito conforme deve ser feito o que eu não posso é expor os outros existe uma proteção de dados tudo mais que isso é próprio de saúde quem vive saúde sabe muito bem disso não sendo ilegal faço questão de entregar para o senhor não tem nada de errado vamos agora passar a palavra ao deputado Inácio Franco líder da maioria nesta casa com a palavra deputado Inácio Franco boa tarde boa tarde presidente vai estar ouvindo sim estamos ouvindo bem boa tarde presidente Agostinho boa tarde secretário cumprimentar o nosso secretário cumprimentar nossos líderes André Quintão o Raul Belém o Cassio cumprimentar nossos deputados secretário hoje o que a gente vê a grande preocupação da população de Minas é a respeito da vacinação todo mundo querendo ser vacinado nós estamos vendo aí as prioridades sobre idade hoje parece que estamos vacinados de 80 85 anos e a gente está vendo também um movimento dos prefeitos para agrupar e comprar vacina pelo que o senhor falou hoje a vacina ela só vem através do governo federal então eu perguntaria a gente está vendo essa reunião nessa união de alguns municípios Balazonte o Berlândia os prefeitos com recurso financeiro com recurso financeiro para adquirir essa vacina tem como os municípios adquirir essa vacina tem como laboratórios particulares comprar essa vacina importar essa vacina e vender nos laboratórios para a população essa é a grande questão que a gente tem ouvido em muitas pessoas muitos questionamentos que hoje realmente hoje o que está preocupando é respeito da vacina todo mundo querendo ser vacina outra questão secretário é respeito do hospital regional do noroeste nós estamos vendo aí o noroeste como o treino mineiro está em onda roxa é noroeste é vamos citar o Nair que é cidade polo ali no noroeste que o hospital regional é Patos de Minas o senhor sabe disso isso é um absurdo o mundo inclusive já havia até um comprometimento do governo do estado para que o Nair tivesse o hospital regional para atender realmente o noroeste de Minas porque hoje o hospital do noroeste é alto para naíba é um absurdo isso e a gente está vendo que naquela região a onda roxa lá e a coisa está bem complicada mesmo então a pergunta seria realmente a intenção do governo estado em resolver esse problema tudo no noroeste com o hospital regional porque isso aí já era para ter nós já estamos mais de dois anos de governo já desde o início nós colocamos esse questionamento eu gostaria de saber do senhor secretário se é realmente vontade política do governo em fazer o hospital regional do noroeste para atender o noroeste e não o alto para naíba para poder atender o noroeste seria esses questionamentos a gente está vendo diversas perguntas a respeito da FUNED a gente sabe do corpo clínico da FUNED mas que realmente estaria para poder teríamos como investir muito na FUNED e termos aqui pela aplicação da vacina aqui em Minas Gerais mas o senhor já foi questionado já foi respondido muito obrigado muito obrigado deputado Inácio Franco com a palavra o secretário Carlos Eduardo deputado Inácio Franco obrigado pelas perguntas em relação às vacinas é muito importante isso ou seja nós do estado estamos participando junto com a FUNED da tentativa de podemos comprar vacinas e repassar o programa nacional de imunização onde nós temos a vacina além disso nós participamos junto com os demais governos estaduais de perspectivas de aquisição de vacinas também levando em consideração que elas têm aquele critério que tem que chegar antes do final do programa de imunização o privado se conseguir pode também todas as informações que nós temos das fábricas que já contactaram a secretaria que nós tivemos relação é que a preferência será para o governo federal inicialmente só depois para o privado e é muito oportuno em relação a discussão do noroeste noroeste é uma região que desde o início dessa administração nós estamos muito focado em ampliar a capacidade assistencial do noroeste nós estamos tentando ampliar a capacidade assistencial de patos de minas e em paracatu nós também estamos tentando ampliar a capacidade operacional e na própria unaí nós temos interesse em desenvolver a capacidade operacional lá ou desenvolvendo um hospital naquela cidade ou qualificando o que já existe lá além disso nós temos um programa para esse ano nós iniciarmos a implantação do SAMU regional na região noroeste justamente porque é uma região com uma densidade populacional pequena e as extensões são gigantescas então o SAMU ele vai trazer um impacto assistencial também muito importante na região do noroeste nós entendemos com isso nós traremos a melhora da assistência e da qualidade assistencial de uma forma geral na região estão de ordem presidente pela ordem deputado João Vítio Xavier secretário o senhor disse que no noroeste o senhor pensa planeja alguma coisa em termos de hospital eu participei de uma reunião com vossa excelência no ano de 2020 no início do ano em que o prefeito de Unaí o Zé Gomes Branquinho ofereceu a parceria com o governo do estado para a construção do hospital regional do noroeste e naquela ocasião vossa excelência incluiu o hospital regional do noroeste como um dos hospitais a serem construídos pelo estado dos 11 hospitais regionais inclusive agora a notícia que nós temos é que o dinheiro da Vale será utilizado para a construção e finalização desses hospitais o noroeste terá ou não hospital regional secretário isso é interessante aquela reunião que nós fizemos deputado ela foi no início de 2019 mais ou menos foi bem lá no início que o prefeito queria que a gente inserisse naquela consulta que nós estávamos fazendo de interessados então era um momento diverso do que nós temos agora naquele momento nós inserimos não houve nenhum interessado em seguir com um projeto de construção de um hospital regional lá depois daquele momento que nós fizemos foi um plano de desenvolvimento da saúde na região junto da superintendência regional e a gerência regional de UNAI para que a gente pudesse ter um planejamento construir um hospital ou não talvez seja o objetivo nós ampliarmos leito e ampliarmos assistência não simplesmente nós temos a obra o nosso objetivo inicial é ampliar assistência que nós conseguimos ser mais ágil então o Paracatu nós estamos ampliando nós estamos buscando agora à medida que houver condição financeira nós ampliarmos a Santa Casa de UNAI o hospital de UNAI para ter um pouco mais de leito e aí sim depois nós tentamos ver se é viável a construção de um hospital regional a viabilidade de um hospital regional ela depende de mão de obra ela depende de toda uma estrutura eu acho que é possível mas a gente não constrói um hospital com essa rapidez e por outro lado o acordo da Vale ele teve como foco concluir os hospitais que estão parados esse que fazia a parte do acordo da Vale ou seja o objetivo agora é concluir os hospitais que estão parados com esse acordo questiono ao deputado Inácio Franco se quer fazer uso da réplica para um novo questionamento microfone parece que está desligado está desligado seu som deputado ok eu ia chegar a minha réplica seria exatamente a respeito do recurso da Vale lá na região de Unaí já está sendo construído um hospital do câncer às vezes com os recursos da Vale poderia fazer uma PPP e lá está sendo feito com recursos da população da região às vezes com esse recurso da Vale terminar aquele hospital que poderia ser um hospital regional para atender o Noroeste de Minas porque hoje como eu falei secretário hoje o pessoal do Noroeste está sendo atendido no Alto Paranaíba não realmente não comporta nós estamos vendo pessoas morrer todo dia por falta de atendimento lá não tem lei porque a gente a notícia eu estive na região não está super lotada porque o Noroeste leva todo para o Unaí e em quatro já não estão recebendo mais pacientes então a coisa está muito complicada mesmo secretário mas vamos rezar vamos rezar para que tenhamos dias melhores muito obrigado com a palavra vamos iniciar agora a palavra aos parlamentares com a palavra deputado sargento Rodrigues pelo prazo de três minutos para os seus questionamentos obrigado presidente senhor secretário Carlos Eduardo primeiro eu queria que vossa excelência percebeu que é um assunto aqui que incomodou a todos nós que foi essa questão do chamado fura fila o senhor deve perceber que vários parlamentares fizeram afirmação eu só queria presidente assessorando aqui o nosso presidente da comissão de saúde e os demais parlamentares que abordaram esse tema e dizer o seguinte o artigo 73 da nossa Constituição do Estado que é o grande balizador das nossas audiências públicas e a exata fiscalização que nós fazemos do Poder Executivo diz o seguinte a sociedade tem direito a governo honesto obediente a lei e eficaz para primeiro os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e entidades da administração indireta se sujeitarão inciso 1 controle internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder dois controle externo a cargo da Assembleia e o parágrafo segundo deputado João Vítio Xavier diz o seguinte é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato fato ou omissão imputáveis a órgão agente político servidor público ou empregado público de que tenham resultado ou possa resultar inciso 1 ofensa à moralidade administrativa ao patrimônio e aos demais interesses legítimos coletivos de força então secretário só para deixar claro o senhor tem todo o direito de recorrer lá a assessoria jurídica do senhor mas dever do senhor encaminhar a lista nós estamos tratando de servidores públicos e nós não estamos tratando aqui da inviolabilidade à vida privada de nenhum servidor servidor público foi vacinado é um dever do senhor encaminhar a lista e eu aqui sugiro aos colegas deputados e deputadas que estão atentos ao tema que seja enviado o nome completo o cargo a função e o setor de lotação porque aí nós vamos demonstrar na prática que houve sim a furação da fila e inverter a prioridade porque eu fico aqui secretário é muito preocupado com o quanto presidente da comissão de segurança pública que há poucos dias morreu um coronel da polícia militar então nós estamos tendo diversos servidores nós temos a polícia militar que está 24 horas por dia nas ruas então eu não posso admitir que o senhor priorize a vacinação de servidores que estão na área burocrática em face daqueles que estão lá na rua os bombeiros estão socorrendo os policiais penais estão dentro do presídio os agentes sócio-educativos dentro das unidades então esses servidores devem ter prioridade e o que me causa mais estranheza deputado João Vitor e nosso presidente colegas deputados que o comando da instituição polícia militar bombeiro militar chefia da polícia civil secretário de justiça e segurança pública já oficiaram o secretário já cobraram dele uma resposta sobre essa priorização e ainda não obtiveram uma resposta plausível então só para deixar secretário não é uma pergunta é apenas aqui uma colocação que a pergunta mesmo que eu gostaria que o senhor nos respondesse com clareza é o seguinte o senhor disse aqui em algumas das respostas dadas a outros colegas deputados que nós estamos avançando a contaminação está avançando no estado por isso o governo vem decretando agora a onda roxa o número de óbvios está aumentando e a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte quantos leitos haviam no hospital de campanha aqui na gamileira qual motivo foi desativado o que o governo está esperando para reabrir o hospital de campanha considerando que se há o agravamento em outras regiões o hospital de campanha poderia muito bem estar recebendo essas pessoas para também dar esse suporte então na verdade as perguntas que eu gostaria que o senhor me respondesse são essas em relação ao envio da lista não é favor do senhor é um dever enquanto secretário de estado encaminhar da forma que o requerimento for aprovado aqui pela mesa diretora dessa casa muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra secretário Carlos Eduardo deputado eu acredito assim o valor das forças de segurança nós somos enquanto secretário de estado de saúde extremamente gratos ao apoio que as forças de segurança tem nos dado nós acreditamos que o trabalho deles realmente tem sido árduo eles estão presentes no trabalho desde o primeiro dia da epidemia assim como a saúde ou seja são grupos que nós entendemos como grupos prioritários que serão vacinados prioritariamente inclusive eu tenho conversado isso com o secretário de segurança pública para que a gente possa já começar a planejar principalmente se o volume de vacinas que forem chegarem efetivamente neste volume em relação a se falar em hospital de campanha nós temos dois comentários específicos a serem feitos o primeiro é que nós tínhamos hospital de campanha lá naquele momento em que nós estávamos tentando abrir leitos no estado então nós saímos era um hospital para leitos de enfermaria e nós saímos de 11 mil leitos para 20 mil leitos de enfermaria em todo o estado então neste momento nós conseguimos ampliar hospital de campanha nós conseguimos ampliar leitos muito mais do que era hospital de campanha e aqueles equipamentos do hospital de campanha eles foram direcionados para os hospitais da FEMIG inclusive mantendo leitos abertos ou seja de uma certa forma nós mantivemos a ampliação de leitos não dentro do local que é dito hospital de campanha por outro lado na FEMIG hoje nós temos mais de 15 processos seletivos simplificados para a contratação de recursos humanos na região metropolitana para trabalhar na FEMIG isso mostra que nós estamos encarando uma escassez de recursos humanos então muito dificilmente a gente teria condição de abrir um hospital de campanha colocá-lo para funcionar sem fazer a predação o que é isso sem a gente tirar recursos humanos de onde que eles já estão trabalhando então do ponto de vista prático abrir um hospital de campanha agora aqui seria nós tirarmos leitos que já estão funcionando para lotar no hospital de campanha por causa da falta de recursos humanos hoje é importante que os senhores tenham ideia que a maior dificuldade que nós temos no sentido de ampliação de leitos de uma forma regular é recurso humano não há mais profissionais de saúde com volume necessário para a gente ir abrindo leito acabou nós abrimos tanto leito no estado mas tanto leito que nós exaurimos a capacidade de recursos humanos do estado é claro que um ou outro leito a gente consegue mas que eu falo de abertura ampla nós já chegamos praticamente no limite não sei se se eu expliquei com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente em relação ao hospital de campanha a resposta foi satisfatória mas ainda retornando ao outro tema a primeira abordagem que nós fizemos o secretário fala que tem buscado fazer reunião encontro com os chefes de polícia para priorizar deveria ter priorizado ao invés de ter vacinado 500 servidores da área burocrática e não da área fim da saúde é algo inadmissível você ter um policial militar na rua 24 horas patrulhando as ruas do seu bairro da sua cidade tendo contato direto com as pessoas você ter um bombeiro militar você ter um policial penal um policial civil dentro da delegacia um agente sócio-educativo e tomar conhecimento que uma área burocrática do governo foi priorizada eu espero que depois dessas cobranças que estão sendo feitas aqui pela assembleia presidente nós possamos até porque presidente eu falo isso secretário porque por decisão do governo do estado e eu estou com um dado aqui agora presidente agostinho patruz os dados atualizados por decisão do governo do estado para prevenir covid o governo colocou na rua 12.697 presos vou repetir 12.697 presos em razão da pandemia então prioriza-se presos por causa da pandemia coloca na rua e os agentes públicos que estão lá para salvaguardar a sociedade como foi o caso dos bombeiros aqui em Brumadinho não é preciso dizer isso quem é que foi lá pegar o o touro com a unha com a mão foram os bombeiros foi a polícia militar foi a defesa civil depois a polícia civil completamente envolvida então presidente faltou o governo neste caso olhar com atenção e infelizmente não teve a visão correta de se priorizar que vacine o policial militar que está na rua o bombeiro que está na rua o agente sócio-educativo que está dentro da unidade sócio-educativa o policial penal que está lá na rua na penitenciária o policial civil porque priorizar e colocar 12.697 presos por causa da pandemia e aí ilustres colegas deputados imagine a polícia já tem um trabalho gigantesco para prender agora os presos reincidindo novamente ou seja falta prioridade e falta uma eu diria uma resposta satisfatória presidente então com base no artigo 73 da nossa Constituição do Estado nós esperamos que a relação seja encaminhada o mais breve possível com a descrição do cargo a função e o setor de lotação com certeza presidente isso constitui algo mais grave e com certeza o próprio Ministério Público se encarregará de fazer a denúncia da autoridade que assim procedeu obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues passamos a palavra agora ao deputado repórter Rafael Martins peço aos deputados a gentileza de se possível se ater ao tempo temos ainda mais de 20 parlamentares escritos e para que todos possam fazer o uso da palavra é necessário que cada um possa ser o mais objetivo possível é uma solicitação que faço dentro do possível a cada um das parlamentares e dos parlamentares com a palavra deputado repórter Rafael Martins pelo prazo de três minutos boa tarde colegas deputados e deputadas muito boa tarde senhor presidente Agostinho Patrutz boa tarde secretário de saúde Carlos Eduardo Amaral gostaria de iniciar a minha fala manifestando as minhas mais sinceras homenagens aos agentes de saúde que estão na linha de frente nessa pandemia e também aos outros milhares de servidores estaduais que ainda não sabem quando serão vacinados a exemplo dos nossos militares mas que ainda assim também estão na linha de frente no combate desta pandemia quero dizer ao senhor secretário que lamentavelmente não me sinto contemplado por boa parte das respostas do senhor principalmente no que diz respeito a FUNED principalmente no que diz respeito a FUNED porque há quase dois meses eu conversava com o Flávio da Fonseca que é cientista presidente da sociedade brasileira de virologia e também do CT vacinas conversava também com a doutora Paula que inclusive concedeu uma entrevista agora na 98 e eles são categóricos secretário ao afirmar que a FUNED por motivos políticos ainda não iniciou a fabricação das vacinas são palavras de cientistas do CT vacinas que estão também nessa linha de frente ora alguém está mentindo ou alguém está sonegando informações não para o deputado Rafael Martins mas para milhares milhões de mineiros e mineiras então nós precisamos saber exatamente a realidade da FUNED para tanto existe um projeto de lei em tramitação nessa casa 2428 PL de minha autoria que eu gostaria de pedir aos deputados e deputadas que se atentassem a isso bom seguindo aqui secretário em se confirmando as denúncias do ministério público sobre as facilitações das vacinas o fura fila dos servidores da área administrativa comandada pelo senhor inclusive a vacinação do senhor eu acho imoral inclusive da sua parte secretário é uma atitude imoral pode ser legal mas do ponto de vista moral o exemplo precisa vir de cima para baixo desculpe a franqueza secretário desculpe a franqueza mas aqui eu estou falando em nome de milhões de mineiros e de mineiras e de milhares quase 20 mil mineiros e mineiras mortos nesta pandemia inclusive aqui quero me solidarizar em nome de uma ACS a primeira ACS vítima da covid em Belo Horizonte a senhora Márcia Aparecida Aquino de Oliveira ACS em Belo Horizonte minha vizinha moradora do bairro São José a primeira vítima em Belo Horizonte como ACS na linha de frente olha senhor secretário essas denúncias do Ministério Público partiram de dentro da secretaria do senhor vieram lá de dentro e o senhor dizia aqui da história da formiguinha eu vou contar para o senhor a história do navio afundando quando o navio está afundando secretário o capitão e a sua tripulação não podem ser os primeiros a pularem no bote salva-vidas não podem ser os primeiros isso é exemplo isso é liderança e se a vacina se as vacinas secretário são comprovadamente a nossa única chance de combater a pandemia podemos concluir que secretário as pessoas não morrem mais de covid-19 em nosso estado morrem por falta de vacina e acredite no futuro essas mortes poderão ser colocadas na conta de todos nós por negligência é por isso da nossa preocupação em vacinar a população de minas gerais é por isso a nossa pressa essa doença chega cada vez mais perto das nossas casas dos nossos amigos familiares eu tenho exemplos em casa essa é a nossa pressa por isso eu peço mais sensibilidade do governo de minas porque nós não podemos tratar apenas de números nós temos que tratar do indivíduo da pessoa então nós temos pressa sim em vacinar a nossa população temos condições de acordo com o presidente da sociedade brasileira de virologia de produzir essas vacinas na funed não podemos mais ficar aqui deixar no segundo plano o protagonismo que deveria ser nosso o nosso estado de minas gerais não pode abrir mão desse protagonismo que é dele de produzir as vacinas e puxar essa locomotiva esse grande país que é minas gerais eu quero são essas as minhas considerações reflexões não farei mais perguntas porque todas que eu tinha para fazer foram feitas não me senti contemplado por boa parte delas como eu disse mas é isso nós não é fácil estarmos aqui secretário não é fácil eu entendo a posição do senhor mas nenhum de nós nenhum dos deputados e nenhum dos senhores que estão no governo foram obrigados a estar onde estão e se estão é porque vocês se colocaram à disposição e precisam dar conta desse recado é para isso nós estamos aqui ninguém nos obrigou a ser deputado ninguém nos obrigou a ser deputado e nem secretário nós nos colocamos à disposição e nós temos que dar essa resposta muito obrigado pela oportunidade Deus abençoe nosso estado de Minas Gerais e sejamos mais ágeis para trazermos respostas e mais objetivos nas respostas que nós temos que dar aos milhões de mineiros e mineiras obrigado muito obrigado deputado repórter Rafael Martins com a palavra o secretário Carlos Eduardo Amaral é mais nesse sentido o que eu já tinha para falar a respeito da FUNED eu já falei nós temos lá talvez seria importante deputado nós convidarmos o Flávio para ir lá na FUNED ele conhecer a FUNED ele saber como que funciona saber quais são as dificuldades que aí talvez ele tivesse a condição de fazer uma avaliação uma crítica eu não sei também qual que seria a experiência dele do ponto de vista de indústria eu acho que valeria a pena é muito importante a gente fazer isso ou seja igual o senhor falou nós temos que ser abertos faz parte do nosso dia a dia muito obrigado secretário passamos a palavra agora a deputada Ana Paula Siqueira em seguida ouviremos o deputado Cleitinho Azevedo e logo depois o deputado Elika Tarquini com a palavra pelo prazo de três minutos para suas considerações deputada Ana Paula Siqueira bom dia a toda a população de Minas Gerais que nos acompanha nessa reunião bom dia também as senhoras e senhores deputados presidente Agostinho Patrus quero saudar aqui também o presidente da comissão de saúde João Vitor Xavier nosso colega deputado e aproveitar deputado João Vitor desejar sucesso nessa nova empreitada desafiadora da comissão de saúde cumprimentar também o secretário Carlos Eduardo e muito já foi falado acho que as intervenções aqui dos colegas deputados traduzem um pouco todas as nossas preocupações que são preocupações que nós estamos vendo vivenciando nos diversos municípios mas também escutando muitas ponderações da nossa população eu quero registrar aqui secretário que a pandemia ela vem acometendo muitas vidas em Minas Gerais já estamos aí lamentavelmente parece que tivemos um problema com a deputada Ana Paula Siqueira na conexão deputada de vossa excelência vamos ver se nós conseguimos retomar pois não conseguimos pode continuar deputada quero destacar aqui que a pandemia vem acometendo muitas vidas já são 20 mil quase 20 mil no estado aproveito para solidarizar com as famílias deixam impactos profundos na nossa sociedade e tem repercussões altamente preocupantes especialmente para nós mulheres eu quero destacar aqui que os números são trágicos este ano o nosso evento sempre viva que marca um mês de importantes lutas das mulheres ele tem a temática das mulheres em tempos de pandemia na sexta-feira dia 12 nós vamos ter um enfoque na questão da saúde pública das políticas de saúde peço que a secretaria de estado possa acompanhar conosco que serão trazidos várias ponderações do olhar feminino sobre essa temática é muito importante que a secretaria de estado possa se atentar a todas as ponderações nós mulheres somos maioria na sociedade maioria aí na linha de frente do trabalho na área da enfermagem né queria cumprimentar também todas as enfermeiras também na área da educação e a gente vive esse debate aí do volta às aulas fica sem aula mas nós precisamos considerar as vidas e para garantir as vidas nós precisamos da vacinação já foi aqui colocado secretário os diversos aspectos sobre a funed mas eu quero só reafirmar aqui o desejo de que agora né que o estado que o governador do estado compreende bastante bem o papel da funed que essa instituição aqui no estado que nós possamos trabalhar na perspectiva de retomar a função básica da funed que é o trabalho com o desenvolvimento das vacinas perdemos sim o protagonismo lamentavelmente nesse momento da pandemia mas para frente acho que é possível se for de vontade política desse governo a gente reorganizar a funed de modo que ela possa de fato cumprir o seu principal papel no nosso estado inclusive gerar renda e garantir que outras vacinações possam ser feitas garantindo aí também a saúde da nossa população destacar secretário que esses ruídos né essas ponderações em relação à vacinação a priorização de grupos que não são prioritários nos preocupa bastante eu quero chamar atenção aqui para um registro que foi feito pelos pesquisadores do comitê de saúde da Fiocruz no tocante ao recorte da pessoa idosa e esse comitê ele indica a priorização dos grupos que lidam com as pessoas idosas né eu quero destacar que os cuidadores e cuidadoras de idosas como pessoas importantes profissionais importantes nesse processo da vacinação porque lidam com a população mais fragilizada né mais acometida aí pelo covid-19 pedir atenção do estado para que a gente possa também garantir que esses grupos que estão ali em contato direto com os grupos de alto risco pudessem também ter a sua prioridade para encerrar presidente embora o secretário já tenha falado meus colegas deputados tenham posicionado eu quero destacar aqui porque recebi de um mineiro as preocupações em relação aos investimentos na saúde recentemente foi vinculado um grande jornal de imprensa nosso aqui que o estado de Minas é o estado que menos investiu em saúde no país no ano passado constitucionalmente o estado tem que destinar 12% da receita decorrente de impostos e Minas Gerais investiu 10,75% então nos preocupa porque os dados trazidos hoje aqui eles são robustos mas na prática me parece que a gente percebe até pela falta de agilidade nos processos de vacinação de atendimento com as UTIs de contratação de equipes que esses investimentos deveriam ter sido feitos a tempo e a hora e a gente precisa organizar isso obrigada presidente obrigada secretário espero que a gente possa rapidamente no estado de Minas Gerais acelerar todos esses processos de vacinação para garantir a vida da nossa população muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira com a palavra secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva deputada Ana Paula eu agradeço os comentários eu acho que tende a ser um consenso que nós precisamos fortalecer a FUNED lembrando que a FUNED ela tem um tripé é da pesquisa realmente é muito importante do laboratório e da indústria ou seja o objetivo nosso é esse realmente só que a forma de se fazer isso nós pensamos que seja através do CMC que é a proposta que está submetida a essa casa muito obrigado secretário vamos passar a palavra agora ao deputado Cleitinho Azevedo com a palavra pelo prazo de três minutos para suas considerações e questionamentos Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados deputados povo mineiro quero aqui de primeira mão já poder dar boa sorte ao nosso meu amigo João Vítio Xavier que está na presidência da comissão de saúde que é de suma importância nesse momento agora do nosso estado que hoje tudo a prioridade de hoje é a saúde mandar um abraço aqui para o Carlos Pimenta que foi também presidente e honrou tão bem nesses dois anos então que Deus abençoe você vocês podem fazer o melhor venho aprendendo todos os dias com você João Vítio eu sei que você vai representar muito bem essa comissão de saúde seu presidente para o secretário de saúde desejar para ele saúde que é o mais importante porque é muito fácil para a gente estar aqui 77 deputados o povo está lá fora também hoje cada cidadão brasileiro é um técnico é um treinador de futebol é como vai escalar a seleção brasileira na Copa do Mundo todo mundo dá palpite hoje todo mundo dá palpite sobre o que tem que fazer o que não precisa fazer é uma situação nova no mundo não é só aqui em Minas Gerais é no país e no mundo inteiro então para a gente estar aqui de fora que é muito fácil falar faz isso, faz aquilo faz isso, faz aquilo que a gente pede a sabedoria para o secretário que possa ser sempre justo nas decisões que ele tomar e que a gente que também possa sempre sempre ser justo eu peço a Deus todo dia para ser menos hipócrita possível, demagogo porque a gente está falando de vidas e quando a gente fala o que é prioridade é muito fácil a gente falar vacina aquilo ali aquele morador de rua que está exposto 24 horas na rua a vida dele é tão importante como a do governador qual que é a diferença da vida do morador de rua para a vida do governador então todas as vidas importam então é muito fácil para falar para mim aqui prioriza essa prioriza aquilo o que a gente pede se a escola hoje tem que voltar que vacina os professores então e o que a gente pede aqui é atenção se a gente conseguir reverter que eu acho que é importante a gente não colocar só o governo federal por mais que ele seja o responsável pela imunização do povo brasileiro mas se a gente conseguir reverter e colocar os estados para poder vacinar e os municípios também para poder comprar essa vacina que a gente possa fazer isso o que a gente pede aqui sobre essa questão da vacina porque antes a desculpa é não ter dinheiro mas a gente graças a Deus aqui em Minas Gerais agora para comprar vacina tem dinheiro falar que a desculpa não é dinheiro não que tem dinheiro a própria assembleia juntamente com 77 deputados devolveram 80 milhões de reais que até o presidente que quer dar os parabéns para ele que indicou para que possa ser comprado em vacina então não é desculpa não é desculpa de vacina graças a Deus não é desculpa de dinheiro então tem dinheiro para comprar vacina com o acordo da Vale também se conseguir reverter essa situação esse acordo que a Vale vai indenizar o estado também que possa comprar vacina o mais rápido possível caso consiga reverter que o estado possa fazer isso o quanto antes porque o maior investimento que a gente tem hoje para poder voltar as vidas normais e ninguém ficar desempregado como vem acontecendo é vacinar esse povo a gente precisa vacinar o quanto antes e o que a gente pede é que a sensibilidade dos deputados estaduais aqui os 77 deputados estaduais que possa votar o mais rápido possível esse acordo da Vale que está aqui na Assembleia agora por quê? porque a gente tem que pensar é futuro a gente não sabe como é que vai ser daqui a um ano e se aqueles hospitais regionais 11 hospitais regionais que estão parados há anos que estão parados tivesse já pronto teria leito e não precisava de abrir mais leito já tinha leito então o que a gente pede aqui é essa prioridade que nossos deputados aqui também façamos nossa parte que já tem esse acordo da Vale que muito dinheiro é para a saúde que a gente possa votar o quanto antes que não vamos fazer politicagem em cima da desgraça dos outros então o que eu te desejo secretário é saúde que você possa ter sabedoria que essa caça faça a função dessa caça que é te fiscalizar como eu vi um nobre deputado falando sobre a questão de fazer até uma CPI faça a CPI eu acho que tudo que tem que ser investigado tem que ser investigado que vai mostrar que não tem nada de errado e vida que segue e o que eu te peço também secretário é atenção sobre a questão que a gente está aqui salvando vidas na questão do coronavírus mas existem cirurgias eletivas no estado inteiro que está parada que a gente pede atenção urgentemente nessa questão da cirurgia eletiva porque ela também é tão importante como a questão também do coronavírus eu recebo de demanda aqui por dia aqui é quase 50 pedidos por dia que vocês possam olhar com atenção aqui e essa casa possa estar trabalhando em conjunto com vocês para a gente poder resolver esse problema o mais rápido possível muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho com a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputado por desejar saúde eu acho que para nós é importante a saúde para todos esse que é o objetivo nosso em relação a cirurgias eletivas isso nós temos discutido muito tentado alternativas porque isso será uma outra onda que nós teremos que lidar na saúde obrigado muito obrigado secretário vamos ouvir agora deputado Eli Tarquino em seguida deputado Andréia de Jesus e logo depois deputado Leninha com a palavra deputado Eli Tarquino pelo prazo de três minutos para sua consideração falando diretamente de Pátios de Minas o deputado Eli Tarquino e sei dos problemas que atravessa a cidade com excesso de lotação dos dos leitos e o deputado Eli Tarquino como médico com certeza vai poder nos trazer um pouco dessa imagem também deputado Eli Tarquino presidente Agostinho Patruso boa tarde já estamos depois de meio dia agradecer nosso secretário Carlos Eduardo pela presença para dialogar conosco e ouvir com franqueza dos deputados e também responder no medida do possível os questionamentos agradeço então pela presença quero fazer mim aqui as palavras do nosso novo presidente da comissão de saúde João Vitor Xavier desejar a ele um belo trabalho que eu sei que a competência é com ele o bom desempenho ao nosso líder de bloco Cássio Soares ao André Quintão ao Raul Belém ao Ulisses Gomes e os demais deputados presentes à distância ou aí no plenário eu queria aqui fazer uso inicialmente do direito de resistência seu secretário é vossa excelência esteve aqui recentemente num dia mas no outro dia o senhor conheceu até nosso convite todo a problemática in loco da estrutura do funcionamento dos órgãos de saúde e sabendo que Patos é sede da macro região que alcança uma proteção à saúde e o cuidado com as pessoas de 900 mil pessoas então eu gostaria aqui de fazer um questionamento atendendo a solicitação do povo em geral do Noroeste e também do Alto Paranaíba mas principalmente do Alto Paranaíba aqui no caso porque como o Inácio já disse o Naí precisa de um hospital regional porque Passos de Minas é muito pequeno nesse caso para atender tanta gente com 150 leitos vossa excelência conheceu em loco viu a dificuldade estivemos juntos mas no outro dia saiu a publicação do edital da FEMIG no dia 24 de fevereiro de 20 de 2021 o edital da FEMIG 01 2021 para que as OS assumissem a gestão do hospital regional Antônio Dias em Patos de Minas ocorre e nós estamos enfrentando a pior pandemia da história que vem vitimando a população de partes de Minas da região e até o Noroeste enfim o Brasil inteiro em meio a uma atmosfera de mortes e vossa excelência considera que este é o melhor momento para transferir a gestão do hospital regional que atende a toda região do Alto Paranaíba e Noroeste então essa é uma pergunta vossa excelência levou em conta a insegurança causada aos servidores e à população enquanto tomou essa decisão como é que vai ser a solução vai haver muitas demissões transferências daqueles que são servidores do concurso porque não suspenderam o edital até que cessem os efeitos da calamidade causada pela pandemia a atmosfera senhor secretário é de luto e de risco de mortes então nós estamos numa situação de SOS saúde senhor secretário seria matéria de mercado sendo que São Paulo inicialmente foi resolvido implantou isso há mais tempo e o Rio de Janeiro hoje São Paulo está cheio de rescisão de contratos e o Rio de Janeiro não precisa falar que todo mundo conhece o Paraná também e outros estados brasileiros eu gostaria que analisasse bem a história do hospital onde um terço da construção do hospital foi feito pela comunidade e desde os primórdios de Olegar Marcial em 1930 a população foi parceira na construção na parte de gasto um aspecto monetário na esperança de boa saúde nós contamos com sua compreensão com seu empenho junto ao governador no sentido de suspender provisoriamente para a gente fazer depois uma experiência quem sabe com servidores públicos mesmo no modelo no modelo administrativo que se julga eficiente pelas OES sem alterar sem misturar direito público e direito privado essa é a primeira pergunta a segunda senhor secretário existe a possibilidade de se antecipar o pagamento de emendas e de recursos destinados ao enfrentamento da COVID até porque eu já destinei para a COVID que é do conhecimento de vossa excelência 3 milhões 319 para ajudar a prefeitura de Patos naquele hospital que vai atender que está atendendo só COVID e esperamos que vossa excelência pode nos ajudar a acelerar o pagamento nessa condição sendo que como já foi disse pelos nossos colegas que me anteciparam eu já sabia também na revista do valor econômico que o gasto teria sido só 10,75 da emenda 29 que obriga o gasto de 12% a emenda que é constitucional e que não aconteceu vossa excelência já justificou mas eu acho que isso aí é quase absoluto que tem que acontecer então num momento de estado de calamidade nós gostaríamos de saber dessa pergunta porque é direito as nossas emendas são impositivas gostaríamos de contar com a clemência e com a compaixão do governo para pagar esses 3 milhões 319 que a gente colocou lá e agora pergunto de novo existe a possibilidade da secretaria permitir ao deputado a indicação de emendas e recursos para aquisição de vacinas pelos municípios no sentido de acelerar a chegada dessa vacina vossa excelência já explicou bastante as dificuldades devido ao aspecto republicano do país onde o ministério é que tem que decidir tudo isso a forma de vacina como chegar quem vacinar a gente sabe disso mas nós precisamos nessa hora não é hora de subserviência eu acho que é problema de socorrer o cidadão de viver pela vida e a burocracia está matando o povo e a presidência da república ela é contra parece a vida ela é a favor do vírus então gostaríamos que os governadores tivessem mais atitude mais decisão que o estado é de guerra o estado de guerra é de exceção e nessa hora nós usamos da democracia do bom sentido para a solução que possa produzir mais vida e menos mortes essa é a terceira pergunta e eu gostaria de ouvi-lo nosso secretário e eu fui um pouco incisivo mas eu acho que a democracia é isso mesmo nós temos que representar o povo colocar as nossas necessidades nós estamos num momento de um estado de necessidade de seres vivos isso o homem e também o meio ambiente tudo está conspirando contra nós e o presidente da república também então vamos contar com o governador e vossas excelências que são os secretários e os homens de governo muito obrigado muito obrigado deputado Elita Arquini com a palavra o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva obrigado deputado Elita Arquini gostaria de cumprimentá-lo até mesmo pelo extenso conhecimento que o senhor tem na parte da saúde para nós esse edital de OS empatos ele é muito importante porque nós temos o objetivo de ampliar em pelo menos 35% a capacidade assistencial isso de forma assim que entrar em operação é claro que não se entra em operação um contrato desse não é feito em uma semana nós teremos aí pelo menos seis meses de definição do contrato de quem será a Assembleia ela liberou uma lei que do ponto de vista de OS é a lei mais atual do país é a que mais resguarda todo o controle toda a eficiência possível de se cobrar do OS isso para nós é muito importante então nós entendemos que no momento que nós precisaremos de ampliar a capacidade assistencial o número de cirurgias passado essa pandemia com todos já vacinados se Deus quiser é fundamental que a gente tenha uma capacidade operacional aumentada de forma nenhuma se trata de demitir servidores de demitir pelo contrário os servidores terão 100% do seu direito assegurado e nós queremos ampliar a capacidade operacional nós temos dificuldades inúmeras neste hospital que é com contratação de recursos humanos nós chegamos a ter processo seletivo por mais de mil dias abertos sem conseguir contratar então nós entendemos que essa alternativa vai trazer um impacto imediato na qualidade de vida na assistência das pessoas preservando os nossos servidores que eles serão não terão alteração na sua qualidade funcional em relação a emendas emendas para a aquisição de vacina eu quero crer que assim que nós caso venhamos conseguir a possibilidade de desculpe a aquisição de vacinas pelo estado nós todos faremos um esforço muito grande tenho certeza que executivo junto com a assembleia para viabilizar a aquisição de vacinas pelo estado basicamente é isso muito obrigado secretário questiona ao deputado Elita Quino se quer fazer uso da réplica para mais alguma colocação tem que abrir o microfone deputado deputado quer fazer muita ênfase porque na verdade essa hora traz muito problema social eu acho que isso aí eu estou inclusive pedindo aqui o apoio dos colegas que nós vamos fazer requerimentos no sentido de prorrogar esse essa validade ou possivelmente suspender suspender esse processo por enquanto do edital porque isso tem que ser melhor pensado Bates foi sortirado pelo governo parece que o governo não tem sido presente a administração está confessando a administração pública de Minas está confessando ele disse no edital que o hospital é ineficiente os seus servidores isso não é verdade então nós queremos aqui reiterar que o governo devia ter eficiência através dos seus servidores através da escola de governo de João Pinheiro preparar esse pessoal servidor público logicamente com os contratados porque que não imita uma S uma OS temos que contratar pessoas da iniciativa privada e outra coisa existem muitos furos do contrato é só ler e aquilo dá muita margem a relações espúrias então eu acho que isso é mais discutido nós vamos levar para o plenário da Assembleia para as comissões essa discussão e eu gostaria que o senhor tivesse fosse o nosso mediador junto ao governo pedindo essa prorrogação essa suspensão desse contrato né nós vamos trabalhar na comissão de saúde nas comissões diversas para contar com o apoio do João Vítor Xavier porque há sim no ar a gente percebe que a maioria é contra lógico que é polêmico mas ao longo da história da implantação das OS não foi bem sucedido onde aconteceu a experiência essa é a nossa posição eu entendo que vossa excelência tem uma visão diferente né agora com relação às vacinas com relação à aceleração do pagamento eu acho que o senhor não respondeu o pagamento das nossas emendas para ajudar na Covid como um todo e também quem sabe se o caminho ficar permeável né através de uma exigência circunstancial porque a própria implantação de OS é no momento em que as circunstâncias não corroboram não conspiram para implantar a OS nesse momento né e se a gente pode também fazer destinação de dinheiro aos municípios para comprar a vacina porque os prefeitos estão se movimentando muito obrigado deputado Elita Arquínio passa a palavra agora deputada Andréia de Jesus com a palavra deputada Andréia de Jesus pelo prazo de três minutos Boa tarde presidente boa tarde secretário quero também cumprimentar aqui o presidente da comissão de saúde agora João Vítio Xavier quero também aqui desejar saúde melhoria para os parlamentares e todos e todos da família que estejam nessa situação né buscando melhorias e confiando no secretário de estado como essa figura que deveria ter autoridade sanitária para representar a gente eu tenho duas perguntas tenho também uma solicitação e depois eu quero também dizer um pouco dessa preocupação em relação às medidas de vigilância e cuidado com as vacinas né primeiro secretário eu observei atentamente a apresentação que o senhor trouxe e eu queria entender melhor o que o senhor está chamando de contratualização de novos leitos né nós aprovamos aqui na casa uma série de recomendações para o estado uma delas é leite para todos né manter que a fila do SUS ela seja atendida também as demandas do SUS seja atendida para os hospitais privados eu queria entender se o senhor está fazendo aí ao invés de ampliar os leitos do SUS só está contratando leitos privados eu queria entender mais sobre isso e eu queria também ouvir do senhor que em 2020 o senhor apresentou aqui um potencial de crescimento de leitos de 2.589 leitos quantos foram implementados né desse potencial e justamente para o senhor responder se vai continuar transferindo pacientes do nosso estado para São Paulo né e com isso secretário também a solicitação é no sentido de só encaminhar de forma detalhada o uso dos recursos de guerra os recursos que o governo federal encaminhou para o estado de Minas Gerais como ele está sendo usado como está sendo gasto diante desses dados aí que já foram apontados para os meus colegas de ter uma queda no investimento da saúde em plena pandemia né e por último eu quero trazer que tem um projeto de lei aprovado aqui na casa também não foi construído só por mim construído por outras parlamentares que foi incorporado a lei 23.631 que a gente chama de projetão e que eu queria saber como está sendo implementado o artigo 12b dessa lei que estabeleceu uma série de diretrizes secretário para atender e assegurar equidade na atenção da saúde da população negra eu quero saber como está sendo implementado isso e para fechar secretário eu ainda não consegui compreender dentro da minha das minhas limitações qual é o critério legal que o senhor utilizou para acessar a vacina outros parlamentares já se posicionaram mas eu quero trazer aqui o quanto eu me sinto com medo ansiosa envergonhada de de saber que o estado além do estado governador Zema não ter construído uma autoridade sanitária com respeito com orientação para as regionais com tratamento é rápido e seguro é saber que a equipe do senhor retirou aproximadamente mais de 500 doses dos idosos desviou as vacinas eu fico me vendo aqui olha eu venho de família de matriarcas moro em Ribeirão das Neves aqui tem mais de 30 idosos acima de 100 anos nenhum deles foram vacinados até o momento que as doses que chegaram aqui só atendeu até agora os trabalhadores da saúde que estão ali e que é direito mas tem mais de 30 idosos acima de 100 anos aqui em Ribeirão das Neves região metropolitana de Belo Horizonte que não foram vacinadas são mães matriarcas arrimo de família muitas deles nem tem não tem nem aposentadoria que estão vivendo de benefício para essa ação continuada elas não foram vacinadas e qual é o critério qual é o critério legal que porque dramaticamente é imoral pensar que todas as pessoas estão pegando ônibus fazendo limpeza urbana a segurança pública foram prejudicados por essa medida que o senhor tomou é vergonhoso dá medo de pensar a falta de ética do governo do estado nesse momento o senhor usou de um cargo público secretário para desviar e se apropriar de forma de apropriação indébita numa conduta muito prevista no código penal diante dessas denúncias essa casa o ministério precisa apurar não só o nome de quem também participou dessa conduta criminosa junto com o senhor mas que seja responsabilizado isso só feriu o princípio da impessoalidade o senhor feriu o princípio da administração pública que é pensar no bem comum coletivo uma lei aprovada nessa casa que estabelecia critérios e aqui eu quero assaltar que os indígenas em situação que não estão odeados também estão lutando para alcançar o direito de ser vacinados então a pergunta é qual é a instância do SUS que o secretário produziu um entendimento de que a sua equipe em trabalho remoto estaria no grupo de prioridade quais as medidas que o senhor vem adotar agora que eu acho que o senhor perdeu muito do ponto de vista moral e ético para cumprir a finalidade que esse estado precisa agora que é estar à frente da Secretaria de Saúde vários municípios sem UTIs então eu te pergunto quais serão as medidas adotadas para impedir que irregularidades como é que o senhor cometeu não venha a acontecer mais como será responsabilizado administrativamente penalmente todos aqueles que participaram dessa dessa monstruosidade furar fila dos idosos furar fila de quem está de fato pegando o ônibus cheio todo dia para ir para as UPAs então secretário eu espero espero ainda eu acredito ainda na institucionalidade onde eu estou no papel de fiscalizar e aguardo a resposta do senhor e a resposta das demandas mas também do requerimento detalhado dos gastos com os recursos que vem do governo federal essas minhas contribuições presidente muito obrigado deputada andréia de jesus com a palavra o secretário carlos eduardo obrigado deputada em relação ao que nós falamos de contratualização dos leitos do SUS é que toda vez que se abre um leito do SUS nós temos que fazer um contrato para que o estado possa pagar então o que nós fizemos foi uma ampliação de leitos que estavam 2.072 leitos de terapia intensiva passou-se para 4.075 leitos de terapia intensiva esses leitos ou eles são arcados através da habilitação pelo ministério caso que eles não sejam que são 800 leitos atualmente nós do estado contratualizamos e passamos a pagar esses leitos do SUS para servir aos pacientes do SUS em relação a vacinação eu volto a enfatizar ou seja o PNI e a deliberação da CIT depois a da CIB elas colocam os servidores das secretarias estaduais e municipais de saúde como sendo em algum grau de priorização também muito obrigado com a palavra para a réplica deputada Andréia de Jesus secretário eu infelizmente venho eu discordo do senhor existe recomendações do governo federal do ministério da saúde existe recomendações do estado de Minas Gerais é lei descumprir lei é caso de improbidade e está agindo na ilegalidade ao adotar de forma discricionária uma escolha com base eu não sei em que precisamos saber se todos os funcionários todos os servidores ainda saber se eles são comissionados são concursados ou se foi contratado só para tomar vacina precisamos saber ainda quem são esses sujeitos que foram contemplados mas eu vou aproveitar minha réplica para dizer também que a secretaria está fazendo é um estrangulamento com a fusão e o desvio de vocação das entidades que são necessárias para o SUS agora a maldade não tem limite então pensar nesse momento na fusão da escola de saúde pública da FUNED e ainda do hospital Eduardo Menezes é de fato estrangular e desrespeitar forjando mecanismos para entregar equipamentos do SUS para iniciativa privada isso não só é imoral esse processo de privatização tão imoral como tu furar fila viu secretário essas minhas contribuições muito obrigado deputada Andréia de Jesus passamos a palavra agora a deputada Leninha em seguida deputado Zé Reis e depois deputado Cristiano Silveira com a palavra pela ordem com a palavra só um minuto deputado vamos ligar aqui com a palavra pela ordem deputado Noraldino Júnior muito obrigado presidente presidente é só porque nós temos muitos deputados inscritos ainda e eu queria eu também estou na fila para usar da palavra eu queria solicitar como foi organizado anteriormente que os deputados pudessem fazer o possível para usar dentro do tempo que foi estabelecido para cada deputado que seria o tempo inicial de três minutos eu sei que é um tempo muito importante mas se os deputados puderem atender o que foi organizado será muito proveitoso para todos nós muito obrigado deputado Noraldino Júnior com a palavra deputada Leninha deputada Leninha pelo prazo de três minutos para suas considerações e questionamentos obrigada presidente Agostinho eu queria saudar de modo especial os meus companheiros deputados e deputadas o companheiro João Guido Xavier preside a comissão de saúde e cumprimentar também o secretário Carlos Eduardo por estar tantas horas aqui mas é uma necessidade porque é uma questão que está nos preocupando muito no estado eu estou falando aqui do norte de Minas participei da reunião no sábado com o secretário e os prefeitos para definição da inclusão da macro região aqui norte na onda roxa dentro do plano de Minas Consciente e eu queria fazer duas questões rapidamente é lógico que para mim parece que a situação está incontrolável é a sensação que às vezes tem me passado aqui muito em função de que há uma necessidade grande dos gestores locais fazerem ações complementares ao decreto da onda roxa que está no plano Minas Consciente é impressionante porque essas ações complementares na minha avaliação teria que vir associada a ampliação de horário bancário ampliação das lotéricas porque são filas enormes dos bancos nas casas lotéricas os ônibus o transporte coletivo urbano lotado então deveria vir uma ampliação da frota dos ônibus não a redução dessa frota eu estou falando a partir de Montesfás porque aqui que eu vivo estou ficando em casa mas estou recebendo muitas denúncias de como entrar na onda roxa não tem significado todo esse cuidado esse mutirão pela vida que nós estamos fazendo ou fecha tudo para passar logo essa fase ou então fica essa coisa pelas metades que a gente não está entendendo o que está acontecendo denúncias de alguns municípios que estão incluídos foram decretados no decreto do governador que estão na onda roxa as pessoas mandando mensagem que as coisas continuam normalmente o comércio funcionando nada parece estar acontecendo ou seja não estão seguindo o decreto então eu creio secretário que para mim ainda falta alguém que orquestre melhor essas ações no estado para inclusive ter nos municípios as mesmas orientações para a gente não ter problema de um seguir a onda roxa o outro seguir pela metade o outro não seguir acho que falta ainda uma maior fiscalização o apoio da polícia militar enfim pessoas andando sem máscara com máscara no pescoço no queixo enfim eu creio que não basta só decretar onda roxa precisa ter uma ação mais ousada de fiscalização e controle do que está no decreto mas eu também me inscrevi para colocar uma grave conjunção do momento que vive a rede hospitalar de Montes Claros que aqui concentra o maior atendimento aqui da Macronorte eu estou falando dos hospitais inclusive tem um que é o hospital universitário que é o hospital escola que pertence ao estado eu estou falando dessa rede hospitalar nessa grave conjunção da crise de novos casos todo dia de superlotação de 100% das leites de UTI ocupado ainda estão numa crise financeira tamanha uma crise financeira que vem arrastando desde o ano passado quando o governo federal decretou na portaria lá de julho sobre os auxílios que viriam para enfrentamento ao covid muitos prefeitos retiveram os recursos e não repassaram para os hospitais ora quem está fazendo enfrentamento de fato para salvar a vida são os hospitais não são as secretárias municipais de educação não é a prefeitura então por que ainda sacrificar os hospitais sem o repasse dos recursos que vieram para enfrentamento ao vírus eu estou dizendo isso porque em Montes Claros o que eu estou acompanhando é de fato uma crise do enfrentamento ao coronavírus mas uma crise financeira instalada que agrava a situação dos profissionais de saúde aqueles que estão em frente enfermeiros técnicos de enfermagem quem no puxão quem faz a comida essas pessoas estão com salários atrasados em função desse auxílio financeiro que é importante para a gente fazer esse enfrentamento eu reitero a proposta do deputado Eli Tarquino que me antecedeu ele coloca essa história da gente dar uma celeridade à questão das emendas eu creio que não só para ver essa possibilidade de compra de vacina secretário mas principalmente uma antecipação desses recursos para a gente colocar nos hospitais que estão passando por essa grave crise então eu pergunto essa sinergia que deve haver entre o governo deve haver com a secretaria de saúde com a secretaria de planejamento ou seja para a gente pensar nas ações conjuntas de enfrentamento para esse grande mutirão que ameaça a vida de milhares de pessoas tenho sempre dito que esse momento é um momento em que nós devemos de fato unir nossas forças nossas expertise juntar o que a gente tem nesse estado para a gente não entrar num ranqueamento de que Minas Gerais a nível nacional vai ser o estado que menos testou que entrou nesse colapso agora e que vai ter um número de óbitos maior do que os outros estados a gente não quer chegar como estado no Banal a gente não quer chegar na situação que outros estados e para isso a gente precisa de fato trabalhar 24 horas diuturnamente com esforço mas acima de tudo com atitudes da secretaria para coordenar as ações junto com os prefeitos com os secretários municipais de saúde então eu pergunto se é possível a gente seguir com essa proposta de antecipação dos recursos da saúde para socorrer principalmente aquelas emendas que são destinadas para os hospitais que estão em grave crise financeira neste momento muito obrigada era isso que eu queria destacar secretário nessa 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 sessão aqui com o senhor muito obrigado muito obrigado deputada leninha presidência nos termos do caput do artigo 21 do regimento interno prorroga esta reunião especial até as 15 horas e 59 minutos e nos termos do parágrafo terceiro do artigo 19 do regimento interno deixa de abrir a reunião ordinária prevista para hoje às 14 horas com a ordem do dia já publicada passo a palavra ao secretário Carlos Eduardo em seguida faremos uma interrupção por 10 minutos para que o secretário também os deputados que ainda estão aqui no plenário possam usar o toalete e em seguida retornamos às discussões com a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputada em relação a onda roxa eu acho que é importante entender como que tem sido o critério da deliberação da onda roxa nós só caminhamos para onda roxa em alguma região quando há o consenso de que os municípios concordam que é importante se passar para a onda roxa então de forma nenhuma é uma atitude impositiva do estado e o objetivo disso é claro ou seja porque nós precisamos de uma ação coordenada que se some de município e estado então nós entendemos que o caminho seja isso ou seja nós termos uma ação coordenada e em relação a emendas elas serem disponibilizadas isso eu não tenho autonomia no sentido do financeiro mas depender da saúde assim que houver a gente disponibiliza o mais rápido possível deputada Leninha há mais algum questionamento por parte de vossa excelência só para reforçar esse pedido porque o sacrifício financeiro vivido pelos hospitais elevação dos preços de material elevação dos medicamentos determinado principalmente pelos custos de insumos que são importados então o secretário sabe muito bem do que eu estou falando e eu estou aqui muito mais para me solidarizar com a rede hospitalar de montes claros mas eu creio que isso deve estar acontecendo em outras macro-regiões aqui de minas gerais então que a gente pudesse olhar com muito carinho muito zelo a situação dos hospitais nessa questão financeira porque isso repercute na vida dos profissionais da saúde não é possível a gente em vez de dar bonificação gratificação para aqueles que estão na frente na trincheira contra o vírus a gente está aí penalizando com atraso de salários então secretário olhe com muito carinho por favor obrigado presidente muito obrigado deputada Leninha a presidência suspende a reunião por 10 minutos e em seguida a falar é o deputado Zé Reis com a palavra pelo prazo de 3 minutos deputado Zé Reis agora duas e meia da tarde estamos de volta ao vivo aqui do plenário onde foi retomada agora sob a condução do presidente da Assembleia deputada Agostinho Patrus essa reunião especial em que está sendo ouvido o secretário de saúde aqui de Minas Carlos Eduardo Amaral com foco especialmente das ações da pasta do enfrentamento a covid-19 nesse momento deputado Zé Reis com a palavra vamos acompanhar a quem desejo muita sorte João Vitor e desejo os parabéns ao amigo Carlos Fiumento ao senhor secretário de saúde a quem saúdo cumprimentando e parabenizando já de plano pelo trabalho desenvolvido frente à secretaria difícil secretaria e mais ainda na condução dos trabalhos em uma época de pandemia secretário que eu já vi visitando duas, três cidades quatro cidades no mesmo dia sábado inclusive em reunião com os prefeitos aqui do norte de Minas onde discutia a onda roxa que poderia muito bem passar pelo comitê e decretar mas simplesmente pediu para ouvir e na forma de consenso expandir a área roxa senhor secretário eu deixo aqui três colocações a primeira hora eu trago aqui uma conquista de vossa excelência que foi abertura no laboratório da Unimontes laboratório situado na cidade de Montes Claros vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros a Unimontes esse laboratório que passou-se a operar o ano passado a partir de uma demanda elevada por esse parlamentar ao comitê convide aprovado e funcionando reduzindo de 10, 12 dias o resultado de um exame para cinco dias entretanto como naquela ocasião era por voluntários e aí ressalto a importância e os meus parabéns a dois juízes representando as duas justiças a justiça estadual representada por doutor Evandro Cambuçu e o doutor Wilson Medeiros representando a justiça federal que naquela ocasião destinou todos os recursos das penas pecuniárias para instalação do laboratório entretanto hoje esse laboratório está fechado por falta de custeio deixo aqui senhor presidente a sua secretária a destinação de uma emenda ou o próprio estado fazer esse custeio coisa pouca para reabertura imediata e por fim seu presidente eu queria colocar duas questões muito rápido a primeira deixar o pedido ao secretário para que possamos buscar junto ao governo federal assim como ele fez em outras regiões do estado que priorizou uma cota a mais uma cota extraordinária de vacina que seja solicitada pelo estado de Minas Gerais uma cota extra para os municípios uma cota extra de vacina para os municípios que se encontra na onda roxa e por fim só para terminar deixo aqui também a sugestão e logo em breve apresento a lei nos cilégios a criação de um programa especial de vacinação do covid do covid-19 especificamente porque aí nós não podemos fazer o fura-pila mas nós podemos criar um programa estadual com a condição de liberação de vacinas para aquisição que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e aí colocarmos as forças de segurança colocarmos os professores e colocarmos o chefe de poder porque não é possível um governador que anda cinco seis regiões por dia não seja imunizado um chefe do poder judiciário da mesma forma o ministério público e por que não também o chefe do legislativo imagine homens como esses acometidos da doença o princípio da aviação comercial é claro se há uma pane coloque primeiro sua máscara primeiro seu oxigênio para você ter condição de salvar outras pessoas então por fim encerro essa minha colocação e agradeço mais uma vez e parabenizo mais uma vez o secretário Carlos pela condução dos trabalhos forte abraço conte comigo obrigado deputado Zé Reis com a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputado Zé Reis para mim é muito importante o laboratório da Unimontes e eu só pediria que visse com quem é responsável pelo laboratório para nos procurar porque nós precisamos manter esse laboratório funcionando no mais em relação a solicitação de extras de vacina o estado já fez essa ação perante ao ministério mas naturalmente nós temos algumas dificuldades mas a gente tem continuado a fazer essas solicitações no sentido de áreas de maior estresse terem um pouco a mais de vacina enviadas pelo ministério muito obrigado pergunto ao deputado Zé Reis se ele quer fazer o uso do seu tempo de réplica dou por satisfeito seu presidente muito obrigado com a palavra deputado cristiano silveira com a palavra pelo prazo de três minutos para seu questionamento deputado cristiano silveira boa tarde presidente boa tarde colegas boa tarde secretário presidente vou tentar ser sucinto que o prazo é curto mas tem questões que nós precisamos trazer aqui aproveitando essa oportunidade do diálogo com o secretário a primeira questão que não me deixou satisfeito são as respostas com relação ao FUNED nós acompanhamos todo esse processo amplamente repercutido na imprensa o qual o fracasso na negociação da FUNED com a Sinopharm e parece que deu muito por opção do governo no primeiro momento eles alegam o problema no fuso horário para a realização da reunião no segundo momento dizem que havia problema de não apresentação das fases um e dois testais que a gente sabe que isso se daria ao longo do processo e por fim a inexistência de planta e estrutura suficiente então eu acho que todos esses argumentos são fracos na minha opinião foi uma opção do governador Zema continuar a sombra de Jair Bolsonaro subserviente para nos agradar Jair Bolsonaro o outro ponto sobre os investimentos na saúde quando o secretário é cobrado ora no momento é por causa das dívidas que restaram dos restos a pagar um volume muito expressivo a ausência de recursos do outro lado quando o governador Romeu Zema foi apertado do baixo investimento na saúde de Minas Gerais menos 3,7% a resposta dele que nem tudo se resumia a dinheiro ou seja também era uma questão de gestão nessa linha eu queria fazer a seguinte pergunta se é uma questão também de gestão política de controle da pandemia de Minas Gerais segue as irresponsabilidades do governo federal exemplo disso é a aplicação dos testes de detecção do covid dados do IBGE de dezembro de 2020 mostram que Minas Gerais foi o terceiro estado que menos testou com 9,3% da população menor mesmo que a média nacional que é de 12% todo o planejamento do governo de Minas que o governo de Minas diz ter com a rebertura do Minas Consciente depende de realização de testagem para se antecipar os surtos de contágio aqui eu destaco a criação então da zona roxa zona lilás na minha opinião nós já estamos na zona negra da questão da covid nesse plano e a outra questão é a parte da atual crise que poderia ter sido evitada se tivesse testagem o maior número os infectologistas especialistas em OMS são unânimes ao apontar a testagem em massa como um dos principais métodos de prevenção de contenção a pandemia e combate também a pandemia então eu queria para o secretário responder essas questões e também sobre o plano de vacinação hoje presidente não tem transparência até hoje nós não sabemos direito quem está sendo vacinado qual o critério de distribuição dos municípios e que os municípios devem adotar internamente e porque Minas ainda não tem mecanismo de fiscalização e controle da vacinação não há um painel atualizado para a gente acompanhar e agora encerrando mesmo ficando dentro do meu prazo o secretário disse que a vacinação dos servidores da secretaria de saúde aqueles que não estão na linha de frente da atuação estão alguns inclusive segundo a denúncia até de maneira remota e aqueles que tratam somente dos fluxos da burocracia dos processos internos da secretaria e essa vacinação se deu depois que 70% foi garantido aos municípios para vacinar os profissionais de saúde que estão na conta 70% não falou em 100% eu pergunto se isso não causa um desconforto ao secretário sendo 70% e não o percentual maior num cenário em que milhares mais de mil pessoas servidores de saúde já morreram em Minas Gerais e só no mês de janeiro nós já tivemos o óbito de mais de 185 profissionais da saúde em Minas Gerais que atuam na linha de frente então presidente essas são as minhas questões eu gostaria de aguardar aqui a resposta do nosso secretário muito obrigado deputado cristiano silveira com a palavra secretário carlos eduardo obrigado deputado em relação a Funed eu volto a reforçar nós temos vários contatos com vários laboratórios o que para nós é fundamental é que a gente tenha a condição efetiva de viabilizar alguma vacina em relação a investimento nós falamos também eu acho que é fundamental entender que o estado hoje ele vem no processo de recuperação mas nós estamos muito longe de termos um estado que não deve mais e que teria condição de ter investimentos altos em relação a testagem em massa tem-se um conceito sobre testagem em massa mas essa crise mundial não é a crise de Minas é a crise mundial a respeito das novas cepas do covid ela atingiu todos os países mesmo aqueles que testam em massa então isso não não tem como nós pensarmos que seria um diferencial sobremaneira nesse momento nós em Minas mantemos o mesmo padrão de testagem isso para nós é interessante porque a gente consegue ver o desempenho e como que vai a evolução da epidemia né em relação a transparência da fila deputado eu acho que é fundamental nós temos uma deliberação da CIB essa deliberação traz todos os itens que toda a fila toda a priorização isso é em comum acordo dos secretários municipais de saúde com a secretarista do alto saúde 100% de transparência divulgado no IOF e toda vez que chega a vacina nós fazemos uma nova reunião de CIB uma nova deliberação falando o tanto que está andando da fila então eu acho que deu até aceito sugestão se tiver jeito de ser mais transparente do que isso e em relação ao momento da vacinação eu reforço quem operacionaliza a vacinação são os municípios quem fornece os dados das pessoas que foram vacinadas lá nos municípios é o próprio município no painel do governo federal e em Minas nós temos um vacinômetro que faz parte do nosso painel que é publicado diariamente atualização então acho que são essas perguntas Com a palavra para a réplica deputado Cristiano Silveira Olha presidente é evidente que se não testou no momento que não tinha variação do vírus infelizmente agora que não vai testar então quando nós tínhamos apenas uma cepa do vírus Minas Gerais foi o terceiro estado na federação que menos testou só para você ter uma ideia o governo não comprou insumo para ter estoque de testagem mesmo usando pouco 9% da população testada e ainda assim está faltando eu quero lembrar que mesmo com falta de insumo em Minas Gerais o governo federal teve insumo vencido inclusive teve insumo para fornecer para o Haiti e eu não entendo o governo o governo Zema tão submisso subserviente ao governo Bolsonaro do qual não conseguiu sequer adquiriu os insumos para uma testagem massa já que havia essa disponibilidade no governo federal e pior que isso talvez a não testagem massa tenha sido também uma opção de governo e não contingência obrigado presidente muito obrigado deputado cristiano silveira agora vamos passar a palavra aos deputados doutor carlos pimenta depois doutor arlei santiago e depois a deputada laura serrano com a palavra deputado carlos pimenta pelo prazo de três minutos para o seu pronunciamento muito bem presidente está dando para escutar direitinho aí eu quero desejar uma boa tarde para o senhor uma boa tarde para o secretário Carlos Eduardo ao presidente da comissão de saúde João Vitor e eu espero que esse ano a gente possa trabalhar muito nessa comissão mas eu queria presidente cumprimentando também os senhores deputados eu gostaria de tocar num assunto aqui que eu acho que é fundamental primeiro eu escutei hoje aqui uma proposta de uma comissão de CPI para poder analisar alguns pontos que foram aqui colocados meu Deus eu estou vendo aí um esforço muito grande um esforço do governador de Minas um esforço do senhor secretário o Carlos Eduardo nesse momento em que ele está aqui há mais de seis horas ele nos passou uma confiança muito grande isso trouxe segurança para que a gente possa continuar nosso grupo de enfrentamento dessa corrida eu vi o esforço que a Assembleia promoveu meu caro Agostinho Patros ao devolver mais de 80 milhões de reais ao governo do estado para a área da saúde eu vejo um esforço muito grande dos prefeitos a agonia que está aí no meio das famílias do meio das pessoas eu vejo uma exaustão dos médicos dos enfermeiros dos fisioterapeutas um esforço sobre o mando dos hospitais para que a gente possa vencer essa fase nós estamos aqui por exemplo em norte de Minas meu caro Agostinho meu caro secretário na onda na onda roxa tudo fechado aqui a partir de oito horas da noite nem delivery está funcionando mais a polícia está trabalhando já tem tempo a guarda municipal está trabalhando houve um consenso de todos os prefeitos liderados pelo prefeito Iberto Soto para que a gente pudesse efetivamente aderir a essa onda roxa então eu vejo esse esforço e esse esforço ele tem que ser ele não pode ser em vão nós temos que tirar proveito eu estou aqui na convalescência da covid já quase duas semanas foram os piores dias da minha vida que eu passei e graças a Deus estou vencendo mais essa etapa e eu sei o que é que está passando nas famílias dentro do sabe do consciente das pessoas do intelectual essa 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 massificação que está esse medo que as pessoas estão tendo mas vejo também um esforço muito grande por parte do governo do estado por parte do secretário muitas vezes as pessoas falam em vacina mesmo se tivéssemos vacina mesmo se houvesse um excesso de vacina no mundo os estados os municípios não poderiam comprar isso faz parte de um plano nacional de imunização quem tem que comprar essas vacinas é o governo federal ele demorou demorou sim mas nós não vamos aqui ficar chorando o leite derramado não vamos aqui olhar para a retrovisão não nós temos que pensar é para frente fazer igual o presidente do senado Rodrigo Pacheco está fazendo está atuando igual o presidente da assembleia está atuando está atuando então meu caro secretário eu quero terminar a minha fala ao cumprimentá-lo eu não quero aqui entrar em alguns detalhes eu acho que essas coisas foram muito bem explicadas pelo senhor o senhor falou que não tem nada a esconder eu acredito nisso mas eu gostaria de terminar a minha fala ao cumprimentá-lo fazer uma solicitação você está vendo aqui que em Montes Claros e todo o norte de Minas nós estamos aí na área roxa nós estamos aqui em Montes Claros vivendo o caos seu secretário hoje se for preciso uma pessoa ir para um hospital não tem e ontem eu passei as mãos de vossa excelência o ofício da secretária Dulce solicitando 20 respiradores nós temos condições de aumentar de imediato 20 leitos de CTI tem mais um hospital particular provido está se dispondo a parar com todo atendimento particular e colocar os 10 leitos de CTI à disposição do SUS à disposição do povo de Montes Claros o prefeito Humberto Souto já abriu um leito um hospital de retaguarda com 32 leitos foram contratados mais 32 leitos do pronto-socorro que parou de atender tudo exclusivo o Covid mais 10 leitos do UTI e a gente está vendo aí as ambulâncias correndo norte de Minas chegando a Montes Claros e essa agonia nós estamos sofrendo então peço ao senhor não é para hoje não é para ontem se possível dentro aí das próximas horas encaminhe pelo amor de Deus esses 20 respiradores para Montes Claros que credencia o hospital provido aqui de Montes Claros porque eles já tem 10 leitos prontos com a equipe preparada para poder atender os pacientes do SUS e termino a minha fala prestando uma grande homenagem a esse sistema único de saúde que graças a Deus está salvando as vidas da maioria das pessoas Minas Gerais não está fazendo feio não olha aqui São Paulo São Paulo está com 2 milhões e 150 mil casos e 62 mil mortes Minas Gerais com 920 mil casos e 19 mil mortes em janeiro 600 mil casos e 34 mil mortes a gente chora quem morreu chora os nossos irmãos brasileiros mas a Secretaria faz do coração o ponto de partida para enfrentar com galhardia com força com coragem essa segunda onda de pandemia que tem machucado e tanta gente causada tanta dor que Deus o abençoe que Deus abençoe o povo de Minas Gerais Muito obrigado deputado Carlos Pimenta feliz em ver que vossa excelência tem se recuperada a cada dia e está cada vez melhor e em breve poderá retornar conosco aqui os trabalhos com a palavra secretário Carlos Eduardo Obrigado deputado Carlos Pimenta pode ter certeza que nós faremos o máximo para dar o suporte necessário à região norte muito obrigado Questiono ao deputado Carlos Pimenta se quer fazer novamente o uso da palavra se não passaremos a palavra ao deputado Arley Santiago Não presidente eu acho que nós já falamos o que tínhamos que falar além de Montes Claros precisando do socorro nós temos também Pirapora temos Brasil de Minas temos Salinas temos Bocaiúva Janaúva Porteirinha e Taiobeiras que são os centros de micro-regiões que tem dado esse suporte principalmente na alta complexidade aos nossos pacientes então por favor secretário olhe por equidade olhe por clarinho a região do norte de Minas que está aí nessa onda roxa e precisando muito mas muito mesmo do governo do estado e do governo federal Muito obrigado vamos passar a palavra ao deputado doutor Allen Santiago em seguida ouviremos o deputado Antônio Carlos Arantes e logo depois o deputado Bruno Engler com a palavra deputado Arley Santiago Boa tarde a todos os colegas ao presidente ao secretário secretário vou fazer algumas perguntas gostaria que o senhor pudesse anotá-las a primeira eu não entendi bem até agora eu quero só o número quanto é que o governo federal repassou para a secretaria de estado de saúde de Minas Gerais no ano passado outra questão é o seguinte a assessoria do deputado Tibete me falou que as emendas de alguns deputados federais elas estão sumindo aí na secretaria e não tem com quem conversar e resolver tanto que nós queríamos botar uma verba dele numa estrada e queria botar como transferência especial e eles estão muito resistentes porque falar a secretaria de saúde acabou com a credibilidade do governo de Minas com essa questão de repassos uma outra questão que eu conversei com o senhor inclusive no sábado e o senhor me pediu para não tocar aquele assunto na hora porque o que estava decidindo ali era que ia ter a uma satisfação para nós parlamentares e também para o pessoal do dos prefeitos para entrar na onda roxa e aí o que aconteceu nós então entramos na onda roxa mas eu queria falar com o senhor quando o senhor falou comigo que não era a hora de pensar em tomógrafo em carrinho de anestesia muito bem então talvez agora seja a hora no norte de Minas nós temos hospitais com UTI quatro de Montes Claros que tem tomógrafo um de Itaiobeiras que tem tomógrafo e foram credenciados mais leitos lá agora em Brasília de Minas só está entubando as pessoas porque um hospital de Montes Claros emprestou um carrinho de anestesia para lá porque o hospital está completamente sucateado e o tomógrafo de lá tem quatro anos que não funciona em Pirapora nós temos tomógrafo em Salinas nós não temos tomógrafo e em Janaúba eu não consegui ver mas acho que não tem de maneira que se o senhor conseguir mandar dois carrinhos de anestesia para Brasília de Minas dois carrinhos de anestesia para Salinas dois carrinhos de anestesia para Janaúba e mandar um tomógrafo para cada uma dessas cidades seriam apenas três numa próxima onda que ninguém pode falar que não vai ter próxima onda esse tomógrafo já vai poder salvar aí muitas vidas então nós temos que preparar não preparamos no ano passado os prefeitos receberam também muitos recursos muitos recursos podiam ter comprado isso também como o governo federal mandou e aí então nós precisamos do senhor enviar três tomóveis além disso eu vi os deputados falando a respeito do noroeste de Minas que está tudo concentrado em Unaí eu queria dizer para o senhor que apenas tem cidades pequenas que são muito bem gerenciadas por exemplo em Urucuia no ano passado mesmo com pandemia foram feitas 600 cirurgias eletivas nós colocamos 700 mil de emenda lá mais o deputado Fred Costa botou mais 350 que aí eles têm certeza que iam poder remunerar as pessoas e aí fizeram então 600 cirurgias eletivas e lá é o cantinho do noroeste quer dizer muita cidade pode ir para lá lá já tem não UTI mas tem leitos com respiradores e tem uma sala de tomógrafo pronta quer dizer que entre o noroeste e o norte de Minas tem salas prontas para receber um tomógrafo e também carrinhos de anestesia nós queremos então que o senhor avaliasse isso com urgência outra coisa pedir ao senhor para não acontecer mais como aconteceu no final do ano passado o atraso no PROOSP e no lei de COVID né e dos recursos de COVID que foram pagos né atrasados isso aí cria um total descompasso aí no na questão dos dos hospitais que às vezes ficam atrasando o pagamento do seu pessoal sempre a gente ouve falar que está faltando gente talvez para a contratação pelo estado pelo estado porque nos nos outros hospitais com certeza tem como contratar precisa ter é o dinheiro que os hospitais não tem basta você ver que a Santa Casa de Montes Claros tem 100 apartamentos ela está completamente proibida de utilizar esses apartamentos para receber dinheiro e tratar melhor os pacientes aí do SUS uma outra questão também é caro foi aprovado o requerimento ontem para o senhor nós temos alguns postos de saúde que estavam sendo construídos parece que são 95 em Minas Gerais no ano passado e que se eles não forem retomadas as obras eles vão acabar é deteriorando completamente há exemplo disso eu vi um há poucos dias na cidade de Cachoeira do Pajeú no Vale de Quichonha e eu acho que esses postos de saúde sendo terminados eles também vão ajudar a resolver isso aí assim como por exemplo os doentes de hemodiálise eles tem que andar no carro todo dia para ir até onde tem hemodiálise nós conseguimos através do secretário de planejamento o Otto a liberação da última parcela das obras da cidade para fazer a hemodiálise do centro de Minas Novas e se o senhor puder fazer uma força tarefa para ajudar esse credenciamento lá muita gente vai ter que parar de andar vai poder parar de andar 400 quilômetros em estradas que não estão boas aí além disso eu queria que o senhor me explicasse também aqueles recursos que o senhor teve que devolver para o Ministério da Saúde que foram 75 milhões de reais eles foram devolvidos e quando foram devolvidos inclusive nós montamos um projeto e entregamos lá para o Mandetta mas aquele Mandetta parece que não queria muita coisa com Minas Gerais inclusive falou com as coisas desagradáveis da maneira como Minas Gerais estava gerenciando a questão da saúde que nós não queremos replicar aqui mas foi feito aí um novo projeto um novo projeto que beneficiaria o SAMU e hospitais oncológicos esse recurso tentar reaver ele para Minas Gerais é um recurso que ficou aqui muito tempo que a secretaria desde antes da sua entrada também não conseguiu gastar e aí no governo Zema teve que devolver esses 75 milhões então o que que o senhor fez para reaver esses 75 milhões ou veio outro dinheiro do governo federal além do Covid para cá e aí se for o caso pode procurar o presidente do Congresso o senador Rodrigo Pacheco para tentar voltar esses 75 milhões para poder equipar melhor o SAMU arrumar dinheiro para os citais então uma série de perguntas e eu gostaria senhor presidente que dado ao interesse extremamente grande que tem provocado nos deputados e algumas respostas que não estão assim o secretário realmente ele é muito habilidoso aí com as palavras e às vezes as respostas elas não tem aquele pão-pão manteiga-manteiga né eu acho que deveríamos marcar uma nova reunião desde 15 dias que é para que o novo presidente da comissão de saúde possa receber essas respostas preparar o secretário mais que algumas respostas que ele não tem dados aí que a equipe dele que está lá e também os deputados se prepararem também um pouco melhor para que a saúde em Minas Gerais possa ser melhor sem sombra de dúvida melhor do que era no governo passado qualquer uma seria porque o governo passado deixou de aplicar mais de 7 bilhões de reais né parou praticamente tudo foi uma tragédia né deixou aí hospitais prefeituras né programas saúde em casa assistência básica tudo sem pagar e o governador tem aquela escolha de Sofia né por exemplo o governo passado pegou o dinheiro que descontava da folha do funcionalismo público né um bilhão de reais e não pagou os bancos jogando todo mundo no SPC e Serasa e o governador já pagou esse um bilhão aí de apropriação que o governo passado fez dos funcionários poderia ser dinheiro que teria sido aplicado e aí melhoraria o grau de aplicação maneira que é desejar sorte aí pro senhor mas vê se depois o senhor pode responder se não tiver a resposta na ponta da língua pode me responder por escrito também por favor obrigado obrigado deputado Arley Santiago a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputado foram várias perguntas e então tem algumas aqui que realmente seria melhor eu encaminhá-las por escrito mas em relação a repasse federal nós tivemos um programa do ministério né que foi repassado para os municípios e para os estados em torno de 10 bilhões sendo 7 bilhões para os municípios 3 bilhões para os estados naquela época Minas recebeu 300 milhões esse dinheiro ele serviu e ainda serve para custeio de leitos que nós temos né já vista que nós hoje financiamos então de 53 milhões por mês os leitos da rede serviu para compra de EPIs serviu para estruturação da rede e além disso também compra de exames kit exames em relação aos tomógrafos e aparelho de anestesia o que nós estamos atualmente dando a opção ao invés da secretaria fazer um processo licitatório da secretaria para vários tomógrafos que às vezes não preenchem sequer o objetivo daquele hospital específico nós estamos trabalhando com uma solicitação fundamentada mostrando um impacto assistencial imediato para que a nossa área técnica avalie e a gente tente o mais rápido possível havendo esse impacto assistencial uma forma de colocar em operação imediatamente o equipamento a gente sempre tenta viabilizar o objetivo desse é que nós não tenhamos equipamentos encaixotados no estado que eu tenho certeza que não é o caso em questão então é assim que nós estamos trabalhando em relação aos postos de saúde nós temos inúmeros postos de saúde parados no estado obras desde 2012 muitos deles tem sido manifestado pelas prefeituras o interesse de continuar alguns outros as prefeituras não tem interesse mais de continuar a obra então eles tem que ser avaliado caso a caso eu já notei aqui a respeito de modiálise de minas novas e a respeito dos recursos devolvidos isso é muito importante deputado que se entenda o que aconteceu nós tínhamos convênios federais isso de vários anos anteriores a essa gestão e muitos desses convênios eles tiveram sequestro de valores das contas dos convênios e foram tendo sequestro sequestro os convênios acabaram não sendo operacionalizados em governos anteriores chegou na nossa vez nós tivemos que devolver o dinheiro por causa que eram convênios já vencidos então não houve outra alternativa por outro lado também o nosso objetivo de solicitar ao governo federal é que nós tenhamos um estorno desses valores ainda que em uma política de hospitais pequeno porte que é o nosso objetivo obrigado muito obrigado secretário pergunto ao deputado Arlen Santiago se quer fazer alguma consideração exatamente eu gostaria de poder ver que o secretário acabou sobre a questão dos pagamentos de pró-óspio atrasado de lei de covid atrasada ele acabou não falando aqui pra gente e eu gostaria de dizer secretário que por exemplo a cidade de Brasília de Minas já teve duas reuniões aí na secretaria com essa questão do tomógrafo é uma cidade que recebe 32 outras cidades tem leito de UTI tem sido uma barreira para a questão do covid nós já entregamos já tivemos audiência com seu secretário adjunto acho que outro deputado também já teve acho que outro deputado também já teve a mesma audiência quer dizer é pra mandar isso de novo ou vai ter alguma resposta disso aí né nós mandaremos aí as outras de Salinas vamos ver aqui já na UBA né pra poder ver que eu acredito que se esses carrinhos de anestesia tiver lá por exemplo a nossa cidade de Brasília de Minas se não fosse mandar um hospital de Monscara mandar um carrinho pra lá não tinha como entubar ninguém nem tinha como fazer alguma cirurgia de emergência alguma coisa assim então eu acho que tem que ver o seguinte é essa questão da fundamentação ela vai ser feita pra quem ela tá sendo feita pro senhor mas entregue às vezes pro seu secretário adjunto né ou pra outra pessoa chefe de gabinete alguma coisa assim quem é que vai avaliar isso ou agora o que acontece é o seguinte se perguntar aí pra qualquer um deputado do Norte de Minas se Brasília de Minas é um hospital que segura as coisas se Salinas é um hospital que segura as coisas se Janaúba é seriam três né e se o senhor quiser Urucuia também que já tem até sala de promovos são quatro né é só pedir explicação ou então pedir o seu pessoal das GRS pra poder ir no local e avaliar precisa ou não precisa vai fazer ou não vai fazer vai ser de resposta obrigado obrigado deputado Arlen Santiago solicito aos deputados que por gentileza permaneçam dentro do tempo nós estamos com muito pouco tempo e com muitos inscritos sob pena de termos deputados que não poderão usar a palavra passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para seus questionamentos com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes senhor presidente nobres colegas gostaria de cumprimentá-los cumprimentar o secretário doutor Carlos Eduardo Amaral também a todos os telespectadores da TV Assembleia falaram-se aqui que o nosso secretário falou de fura fila gente eu acho que é uma hipocrisia tão grande o nosso secretário ele não fica na secretaria dando ordens ele não fica só na remotamente não o nosso secretário ele vai para dentro dos hospitais vai para dentro de UTIs Covid ele não foge das suas responsabilidades e está constantemente a via onde está vivo o vírus então secretário tem aí o nosso respeito imagine se o nosso secretário pega Covid e afaste o seu staff na frente também imagine o trauma que seria a gestão desta pandemia em Minas Gerais mas falou-se aqui também que o nosso governador tem sido subserviente ao governo federal nosso governador ele não quis politizar esta pandemia nosso governador tem sido coerente ele tem sido do diálogo do respeito e tanto é que os resultados tem sido positivos diferente da maioria desses governadores que assinaram esse documento mas porque politizaram essa pandemia inclusive provocando muitas mortes nesse país que não teria necessidade de acontecer vejo desta forma e te agradeço secretário semana passada inclusive gerou-se uma polêmica com a transferência de pacientes de Uberlândia de Uberaba do Alto Paranaíba para São Sebastião do Paraíso minha terra lá para o nosso hospital mas neste governo a secretaria está aqui o Bira que é um grande parceiro também inclusive liguei para ele na hora é um governo que sabe ouvir e entendeu que não era a melhor forma e isso não vai acontecer hoje o secretário ainda me garantiu isto no governo Zema comandando aqui na secretaria doutor Carlos Eduardo de sua equipe quando se compara gastos qualidade de gasto nem se compara vai falar gastou-se pouco vamos falar de qualidade de gasto quanto gastou-se para comprar o mesmo respirador em outros países em outros estados talvez já tenha outros países quanto gastou em Minas Gerais a seriedade a capacidade de buscar o mais barato mas com qualidade o mesmo respirador muitas vezes custando um terço um quarto do preço de outros inclusive com parcerias importantes com a FIENG onde eu cumprimento o doutor Flávio Rosco aí é que a empresa está com e hoje tem muitos produziu-se muitos respiradores e de excelente qualidade e a um custo muito barato ou seja em Minas tem união tem resultado tem parceria tem criatividade e tem respeito ao dinheiro público e aí secretário também como disse o deputado Armin Santiago dos postos de saúde a gente vê isso muito várias dinâmicas em minha região e até em outras regiões inclusive ali próximo a joia de fora tem em Lima Duarte que o senhor conhece bastante um hospital praticamente um PSF um posto de saúde já quase acabando e ainda precisando de poucos recursos e a gente pede atenção especial mas para Ibiracê para Claraval para um monte de lugares em várias cidades da nossa região que ainda tem esses postos e encerrando o prefeito de Arcos esteve ontem na secretaria propondo uma parceria onde já tem toda a estrutura praticamente pronta onde poderia montar mais ali dez dez leitos para a UTI e também vinte para a enfermaria então peço atenção especial a este projeto também esta proposta como é o caso de Três Corações com o Hospital da Femiga onde o prefeito também o Gordo Dentista solicitando a parceria onde ele está disposto a colocar cinco milhões também da prefeitura também no Hospital da Femiga é uma parceria que eu acho que é muito importante também enfim e para encerrar falou-se muito de ampliar leitos mas esqueceram de lembrar a memória é curta de 2010 a 2018 no governo federal fechou-se mais de trinta e quatro mil leitos e esses leitos estão fazendo muita falta agora então secretário é mais no sentido de falar que estamos juntos semana passada um empresário que é político que me apoia perguntei para ele você ainda continua trabalhando com o Estado que você estava desanimado e falou assim agora não agora eu trabalho e recebo e tenho muita seriedade vende a mental vende um monte de coisa recebe direitinho e hoje dá para competir até com os chineses e antes vendi e tive muito problema e para receber recebi depois no governo Zema ou seja é um governo que paga a conta que está fazendo tudo para pagar em dia e que está fazendo o dinheiro público chegar na ponta com seriedade e com qualidade de gasto muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra secretário obrigado deputado eu acho que suas palavras elas reforçam o esforço diário que é essa hercúleo que nós temos para poder dar conta de um cenário de crise tanto crise financeira quanto crise de saúde enfrentamento ao covid nós mantemos a estrutura da máquina pagando em dia pagando o que se propõe a pagar e buscando entregar o máximo de saúde para a sociedade muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes agradeço a vossa excelência que dá oportunidade a outros deputados de falar passo a palavra ao deputado Bruno Engler terá três minutos para os seus questionamentos a sua fala deputado Bruno Engler boa tarde presidente boa tarde aos colegas aqui presentes a todos que nos acompanham e ao secretário de saúde Carlos Eduardo secretário eu tive que ouvir aqui alguns parlamentares da oposição fazendo críticas infundadas ao presidente da república porque deve ser difícil ser oposição a esse governo e não conseguir apontar um escândalo de corrupção não ter uma acusação concreta para fazer então é preciso de ataques ofensas algumas até em flagrante crime contra a lei de segurança nacional como chamar o presidente de genocida apesar de que parece que a lei de segurança nacional ela só se aplica quando se ataca o supremo e só se aplica quando se é de direita porque o pessoal de esquerda já falou inclusive em fechar o supremo tribunal federal e nunca nada lhes aconteceu mas além das ofensas gratuitas e infundadas existem também a distorção dos fatos como o fato de que o presidente Bolsonaro por ser um negacionista impediu que o Brasil comprasse vacinas trabalhou contra as compras das vacinas o que é uma grande mentira e pode ser rebatida com fatos eu trago aqui os dados levantados pela universidade de Oxford num estudo chamado Our World in Data que deixa bem claro que o Brasil é o quarto país que mais vacina em números absolutos com 11.36 milhões de vacinas distribuídas e o quinto país que mais vacina em números proporcionais com 5,34% da sua população vacinada porque o governo federal assim que as vacinas foram liberadas pela Anvisa se mobilizou para comprar disponibilizar e distribuir as vacinas por todos os estados e promover uma vacinação que está sendo feita agora do outro lado infelizmente aqueles que negam a eficácia de um tratamento precoce que tem dado resultados promissores trabalham ativamente para que as pessoas não tenham acesso a esse tratamento eu tive o privilégio de conversar com a secretária de saúde de Porto Seguro a doutora Raíssa Soares que me explicou a fundo todo o trabalho que foi realizado na cidade e a cidade que entrega resultados excelentes considerando-se o fato de que é uma cidade extremamente turística e que recebe gente do mundo todo com percentual de recuperados de 97,4% da primeira vez que eu trouxe esse tema um parlamentar trouxe a preocupação pertinente da auto-ocupação dos leitos de UTI mas isso se dá pelo fato de que o hospital de Porto Seguro é um hospital regional e atende pessoas também de outros municípios que não necessariamente adotaram o tratamento precoce assim sendo senhor secretário gostaria de saber se existe alguma diretriz algum estudo por parte do governo de Minas em relação ao tratamento precoce em conversa com vossa excelência vossa excelência já me afirmou que é uma responsabilidade dos municípios mas eu imagino que muitos prefeitos aguardam uma posição uma diretriz ou mesmo uma orientação de como proceder da Secretaria de Estado de Saúde eu mesmo na última semana fui aos municípios da Onda Rocha conversar com os prefeitos tratar sobre esse problema e muitos deles com medo de reações com medo de críticas estive com a prefeita de Uberaba que anunciou que daria sua opção ao cidadão uberabense de contato ao vírus e infelizmente foi massacrada por muita gente como se estivesse fazendo alguma irresponsabilidade ou coisa do tipo simplesmente por dar opção ao povo de Uberaba se desejar de ter o tratamento precoce por isso eu faço uma indagação se existe algum planejamento alguma previsão alguma posição do governo de Minas em relação a esse tratamento e faço um convite a vossa excelência eu estou tentando marcar com o secretário Igor tenho certeza que a agenda do senhor em meio a essa crise está muito atribulada mas a doutora Raíssa que é uma das precursoras desse tratamento se colocou à disposição para estar vindo aqui a Minas Gerais para estar conversando com o senhor com a equipe do senhor e demonstrar o que foi feito lá por que está dando certo e o que a gente pode estar trazendo para Minas Gerais muito obrigado deputado Bruno Enger com a palavra ao secretário deputado obrigado pela pergunta eu acho que é muito importante entender justamente isso ou seja a ideia do tratamento quem escolhe o tratamento é o profissional médico no momento da atenção isso daí é fundamental porque cada paciente tem sua clínica cada paciente tem os seus sintomas tem as doenças associadas e o momento da evolução da doença por que que eu falo isso porque o SUS ele já dispõe de todos esses medicamentos na rede SUS esses medicamentos são da atenção básica igual eu havia lhe falado eles são medicamentos do ponto de vista da atenção municipal da farmácia municipal e o que nós fizemos desde o início enquanto secretaria de estado é manter as farmácias municipais com financiamento necessário para aquisição de medicamentos é isso que enquanto estado nós podemos fazer é isso a nossa a nossa função legal para esse tipo de farmácia básica e agora nós devemos fazer uma transferência de mais 90 milhões para os municípios e sendo para compor não há nada que se impeça nesse sentido com a palavra deputado Bruno Engel eu agradeço a posição de vossa excelência de manter os municípios abastecidos mas ainda assim acho que seria interessante uma análise da eficácia desse tratamento que tem sido demonstrada recentemente o Ministério Público Federal de Goiás está recomendando a adoção de um protocolo de tratamento precoce para os pacientes que assim desejarem e eu gostaria de ter a oportunidade de trazer a nossa cidade administrativa a doutora Aissa para que ela possa explanar tudo que ela aprendeu com essa experiência prática em Porto Seguro não só a Porto Seguro existem outros casos de sucesso no Brasil mas Porto Seguro foi um dos primeiros que tem dado resultado eu gostaria de estar trazendo aqui para Minas Gerais para ver o que de bom o que deu certo em outro estado em outra região do país que a gente pode estar trazendo para Minas Gerais e ajudando os mineiros no combate a esse vírus muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler vamos passar agora a palavra a deputada Rosângela Reis em seguida deputado Raul Belém logo em seguida deputada Beatriz Serqueira com a palavra pelo prazo de três minutos deputada Rosângela Reis estamos com problema com áudio de vossa excelência deputada temos problema com áudio de vossa excelência não estamos lhe ouvindo adequadamente vou passar a palavra enquanto a senhora revê aí o seu o seu som vou passar a palavra ao deputado Raul Belém pelo prazo de três minutos para o seu pronunciamento com a palavra deputado Raul Belém em seguida vamos ouvir a deputada Rosângela Reis presente deputado Raul Belém já fez as perguntas logo no início da reunião como líder do nosso bloco então ele abre mão desse questionamento agora muito obrigado vamos ouvir então a deputada Beatriz Serqueira e em seguida ouviremos a deputada Rosângela Reis presidente boa tarde 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 ao nosso presidente da comissão de saúde deputado João Vitor Xavier enfim secretário acho que são cinco questões uma correção uma correção e uma observação vou começar pela correção secretário eu ouvi atentamente várias vezes o senhor justificar que as despesas com saúde elas foram impactadas e portanto impactadas pelas dívidas do governo anterior e por isso a diferença entre um ano e outro eu busquei as informações o comportamento do governo do estado governo Zema 2019 2020 e pelo visto deve-se repetir em 2021 exatamente o mesmo não teve um comportamento melhor em 2019 pagando dívidas do governo anterior 2019 a execução o pagamento 8.93% 2020 8.34% então não tem não teve diferença justificar a mudança de um ano para o outro jogando a responsabilidade do governo anterior não se fez na prática em relação a execução dos recursos da saúde então essa é a minha observação as perguntas então secretário a primeira dia 24 de fevereiro o governo anunciou seis macro-regiões na onda amarela seis dias depois o governo cria onda roxa e decreta o fechamento em duas regiões isso foi no dia 24 de fevereiro depois no dia 3 de março dia 10 de março Minas pode ter novo pico de pandemia cinco vezes maior do que o primeiro alerta secretário porque as três datas porque no dia 24 vossa excelência anunciou que o estado estaria preparado para o retorno presencial das atividades escolares seis dias depois da onda amarela pulamos para uma onda roxa isso causa muita insegurança porque ontem o governo disse que estava preparado hoje onda roxa em seis macro-regiões então essa é a minha primeira pergunta qual é a real situação de Minas Gerais qual é a tranquilidade do povo mineiro para a reabertura das escolas como vocês têm anunciado sendo que em tão pouco tempo nós saímos de uma onda amarela para uma onda roxa em tão pouco tempo dados cada vez mais preocupantes é a primeira pergunta a segunda pergunta em abril de 2020 o Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabeleceu protocolos de segurança para que vocês pudessem convocar os trabalhadores em educação para trabalhos presenciais em outubro de 2020 mesmo Tribunal de Justiça estabeleceu protocolos de segurança para que vocês convocassem o retorno das aulas presenciais nenhum destes protocolos foram cumpridos até agora março de 2021 qual é então porque que o governo não conseguiu cumprir esses protocolos de segurança sanitária e afirma que as escolas estariam seguras para um retorno presencial terceira pergunta qual é o plano estadual de vacinação secretário até agora vossa excelência assim como fez no final do ano passado demonstrou um plano de logística de entrega das vacinas que chegam a pergunta que nós fizemos na comissão de saúde ano passado e faço novamente qual é o plano estadual de vacinação um plano estadual que estabeleça o cumprimento da lei estadual estabelecida votada por essa assembleia legislativa que inclusive determina campanhas publicitárias determina grupos prioritários então é preciso que nós tenhamos a apresentação se não hoje pelo tempo que nós já estamos aqui mas é preciso que Minas tenha um plano estadual de vacinação a quinta a quinta acho que é a quinta pergunta já quais são as ações estratégicas imediatas em relação à produção da vacinação as questões trazidas pela FUNED pelos meus colegas anteriores eu compartilho do quanto nós perdemos tempo no mínimo um ano para que a nossa FUNED não fosse colocada num lugar estratégico na produção e na pesquisa então o que vai ser feito de imediato em relação a essa questão e a minha última observação para fechar os questionamentos secretário presidente e todos os demais colegas aqui presentes e que nos acompanham Zema critica prefeitos e diz que coronavírus tem que viajar um pouco essa foi a afirmação de abril de 2020 o senhor disse que é preciso ter uma boa comunicação exatamente para que nós possamos essa boa comunicação desse enfrentamento e aí é secretário desde o governador que diz que o vírus precisa viajar até um governo federal uma análise de 3.049 normas federais de 2020 demonstram que Bolsonaro executou estratégia institucional de propagação do coronavírus essa é a nossa realidade eu vi algumas vezes o senhor dizendo que está dando certo estamos sendo eficientes me desculpe não deu certo se tivesse dado certo nós não teríamos quase 20 mil mineiros e mineiras mortos não era fatalidade não eram mortes corriqueiras era o enfrentamento a uma pandemia não deu certo não está sendo eficiente o povo não está protegido porque nós temos os líderes mandando o vírus viajar nós temos os líderes sabotando o enfrentamento ao coronavírus a nível nacional não deu certo se tivesse dado certo nós não estaríamos com os números que nós estamos e se tivesse dado certo nós cumpriríamos o mínimo constitucional em saúde e educação não vou nem falar da pauta da educação que vocês também não cumprem os 25% então essas as minhas considerações presidente muito obrigado deputada beatriz serqueira com a palavra o secretário carlos henrique para carlos eduardo desculpa para as respostas deputada beatriz obrigado pelas perguntas eu acho muito importante quando nós falamos de atividades escolares é que nós orientamos lá atrás que nós tínhamos já conhecimento científico que as atividades escolares poderiam voltar uma vez que a transmissão intraescolar era muito pequena e que sendo pequena a transmissão escolar nós tínhamos que ter as medidas as medidas habituais de controle que a gente tem na sociedade não se justificava ter medidas a exemplo de um CTI ou alguma coisa parecida assim dessa vez nós reforçamos nós chamamos especialistas tentamos trazer novamente e nós falamos com muita clareza ou seja só se tem condição de voltar a aula na onda amarela por que isso? porque nós já sabemos que tinha outros lugares no país que tinham a epidemia um pouco mais avançada e a exemplo quando você fala de onda roxa nós já sabemos que no Triângulo nós estávamos tendo casos a mais lá isso é importante isso está válido nós entendemos que quando passar esse momento de aumento de casos é importante as escolas voltarem as crianças elas têm tido problemas emocionais isso a sociedade de neuropediatria e neuropsiquiatria infantil é muito clara eu acho que a gente tem que tentar levar isso como sendo uma informação muito séria o plano estadual de vacinação é claro nós temos o plano estadual de vacinação e o papel do Estado é de logística literalmente é isso além disso nós tentamos buscar a aquisição de vacinas essa busca de aquisição de vacinas é o que nós estamos fazendo diariamente nós temos servidores dedicados a esses contatos o que acontece são as limitações no sentido de que a grande ou se não a totalidade das empresas elas definem que elas vão negociar do ponto de vista de entrega imediata somente com o governo federal é isso que tem sido feito e do ponto de vista da FUNED hoje nós estamos com conversas com a COVAX que é um dos fornecedores mundiais é uma vacina de tecnologia nova e o nosso objetivo se tudo correr bem e não houver nenhum percalço nesse caminho é que nós consigamos assim que a vacina tiver mostrada toda a sua eficácia ser um dos fornecedores para o governo federal e muito mais do que isso nós também seremos teremos a transferência de tecnologia para que a FUNED seja elevada a um outro patamar e em relação a comunicação de uma forma geral para nós é muito importante e eu entendo que o governador Romeu Zema é um dos governadores mais coerentes do Brasil é o apoio que ele nos dá do ponto de vista da saúde é irrestrito então eu definitivamente assim eu só tenho a elogiar a postura do governador inclusive na condução não só nesse momento da epidemia como do estado como um todo eu acho que o estado de Minas hoje vive um momento muito diferente do que foi no passado com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para a sua réplica a minha réplica na verdade presidente é a constatação como todas as respostas anteriores de uma falta de dados concretos objetivos então aquisição de vacina estamos buscando quando que dia quanto será quando foi o que foi feito em 2020 em relação às negociações para a compra das vacinas a gente não tem respostas objetivas eu escutei aqui que foi marcada um horário com a reitora agora agora que tratativos foram feitas em 2020 nós estamos numa pandemia pessoal não é uma gripezinha não é algo que semana que vem tudo volta ao normal exatamente por ser uma pandemia precisávamos de um processo de longo prazo de um processo que começasse com uma negociação em 2020 as formas como a gente tem escutado as respostas daqui elas são genéricas estamos conversando liguei essa semana marquei uma conversa eu não acho que essa deva ser a prestação de contas de um processo tão complexo em relação ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus eu não me senti respondida nas questões relacionadas às aulas eu sei o que a sociedade brasileira de psiquiatria de pediatria falam sobre educação o que vocês estão descobrindo agora nós sabemos há 20 anos há 30 anos há 50 anos nós sabemos a importância da escola mas o que vocês ainda não sabem são as condições estruturais das escolas vocês sabem que vocês não tem 10% das escolas estaduais preparadas para um retorno das escolas que não tem quadra que não tem espaço aberto que não tem ventilação e nada foi feito em relação a essa infraestrutura das escolas estaduais em 2020 então a realidade ela está extremamente distante do que tem sido anunciado e o nosso problema para finalizar é que quando vocês vão à imprensa e dão esses sinais de que estamos prontos está tudo bem e depois vem do amarelo ao roxo essa onda que passa um tsunami na vida das pessoas as pessoas ficam extremamente temerosas porque as pessoas veem no poder público ou deveriam ver uma situação de segurança de trazer segurança à população e eu me esqueci da pergunta secretária o senhor vossa excelência disse que a vacinação a sua vacinação ela foi um ato para dar exemplo quando foi esse ato político que a população ou que a imprensa foi chamada para acompanhar a sua vacinação para seguir-se de exemplo demonstrando que o senhor acredita na ciência acredita na vacina e que portanto essa vacinação era um ato simbólico de exemplo ao povo mineiro eu tentei buscar via imprensa quando esse ato da sua vacinação foi feito e eu não e eu não achei a questão da vacinação as informações precisam ser públicas os critérios precisam ser objetivos precisam estar aí para que todos possam acompanhar não se trata de privacidade se trata de uma pandemia e na pandemia as questões públicas elas se sobrepõem às questões individuais por isso que nós precisamos do tratamento enquanto poder público então são essas as considerações em relação a esse processo que nós estamos vivendo e repito a necessidade de que nós tenhamos política própria vocês estão seguindo o governo federal que boicotou o enfrentamento à pandemia que a sua estratégia foi de propagação do coronavírus não sou eu que estou dizendo foram análises técnicas de normas do governo federal a gente tinha o direito de ter uma liderança com protagonismo para que nós saíssemos dessa pandemia não está dando certo são quase 20 mil mineiros e mineiras mortos muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra a deputada Rosângela Reis pelo prazo de três minutos em seguida passaremos a palavra ao deputado Noraldino Júnior que houve algum problema aqui no sistema e seu nome foi excluído e logo depois deputado Bartô senhor presidente quero parabenizar a vossa excelência pelo brilhante trabalho realizado nesta casa foram quase meio milhão de reais investidos para a compra de equipamentos investimentos em saúde devolvidos ao estado e também vacinas eu quero saudar os deputados aqui presentes saudar também o secretário Carlos Eduardo dizer aí doutor Carlos que reconhecemos o seu esforço o seu trabalho frente à Secretaria de Saúde que é tão importante para nós mineiros e quero aproveitar o momento e parabenizar e agradecer pela implantação do nosso SAMU regional no leste de Minas já está funcionando hoje nove municípios e suas demais regiões isso nos orgulha muito e nós investimos de emenda parlamentar cerca de três milhões e meio e juntamente com o nosso deputado federal Ercílio Coelho Diniz foram também investidos mais um milhão e meio essa foi a nossa negociação que foi realizada junto com o senhor com os técnicos para que pudéssemos aportar 30 bases móveis de SAMU ao qual está também sendo beneficiados para o transporte dos pacientes da COVID hoje na nossa região e secretário a nossa região e o nosso Vale do Aço muito me preocupa eu sou lá do Vale do Aço nós temos visto cada vez mais o número de leitos cheios abarrotados o momento ele é para todos nós mineiros para todo o Brasil é de medo é um momento angustiante é um mais ou menos uma sensação de impotência que nós temos né de não resolver todas as questões mas sabemos que nós temos que buscar soluções e essa audiência aqui nessa tarde essa reunião extraordinária ela é importante até mesmo nesse sentido de podermos ouvir as regiões e também buscar soluções para as regiões ao qual enfrentamos todos nós os leitos estão cheios e aí eu gostaria de saber qual que é o plano da secretaria para resolver essa situação lá no Vale do Aço né nós estamos precisando lá de respiradores eu fiz até um pedido de 10 respiradores para o hospital municipal de Ipatinga hoje nós estamos vendo lá vários pacientes serem transportados para outras regiões mas eu gostaria de deixar aqui secretário que nós temos um hospital que está para ser retomado que é o hospital de Bom Jesus do Galho e que é um espaço que poderia também atender os pacientes de Covid aí eu quero aqui sugerir aqui né porque o hospital Masticunha não tem mais condição de vender mais os leitos para o estado e os leitos do SUS já estão todos ocupados uma outra questão que eu gostaria de perguntar para o senhor no Vale do Aço alguns prefeitos não aderiram ao Minas Consciente e outros cancelaram a adesão do município está havendo resistência dos prefeitos em aderir a onda roxa isso impedirá o estado de decretar a onda roxa é possível decretar a onda roxa e deixar alguns municípios da micro ou macro de fora e uma terceira pergunta que eu deixo é a vacinação é a nossa grande arma para enfrentar a Covid tem algum plano para aumentar a compra das vacinas como fazer para obtermos a vacinação em massa as vacinas que estão chegando nos municípios não estão sendo suficientes eu visitei alguns municípios e vi em loco os prefeitos estão pedindo a nossa intervenção junto ao secretário aí é o que eu digo né vamos fazer chegar essas vacinas na ponta na ponta as vacinas e aí foi todo organizado um aparato de policiamento para ir até a superintendência para transportar essas vacinas então a gente sabe que tem que dar segurança mesmo essas vacinas tem que estar no local certo chegando nas pessoas certas que são as pessoas de risco aquelas que estão de frente mas nós precisamos de ampliar então a solução secretário é a compra de vacina mais vacinas e buscar né uma forma de nos dar né essa estrutura maior para diminuir o índice que está aí dessa pandemia que o senhor colocou muito bem ela está agravante e está para aumentar quatro vezes ou cinco vezes mais essa situação então é muito preocupante a situação é aterrorizante obrigado secretário muito obrigado deputada Rosângela Reis com a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputada eu acho que é muito importante nós caminharmos assim é fundamental que nós tenhamos um alinhamento no sentido global né de orientar a sociedade corretamente que o momento é o momento de distanciamento adequado de muito cuidado por causa que essas cepas nessas semanas que vão vir elas realmente elas estarão circulando muito no estado e eu preciso muito assim do apoio da senhora como a liderança local não só da senhora mas como todos os deputados para que nós tenhamos o mesmo discurso eu acho que não é momento para a gente ter um discurso diverso desse em relação a onda roxa eu vou no mesmo caminho ou seja para ter uma medida mais restritiva primeiro a gente tem que realmente estar em condição séria da epidemia porque senão a sociedade não adere né e o outro momento é que nós precisamos ter um alinhamento entre a gestão estadual as lideranças estaduais no caso os senhores deputados e também as lideranças municipais esse alinhamento é fundamental porque se nós não falarmos a mesma língua lá na ponta o cidadão não sabe quem que ele segue se ele segue A ou se ele segue B qual que é a importância na tomada de decisão a importância é que nós sempre estaremos buscando um consenso com os municípios e o que eu sempre peço aos municípios é que naqueles 15 dias os nossos discursos sejam os mesmos para que a população saiba como seguir e como se portar se isso acontece os casos caem isso a gente já está vendo no Triângulo Norte já está vendo no Noroeste e os casos caindo as coisas vão voltando então é basicamente isso ou seja a gente precisa muito de desse alinhamento a vacinação hoje tem uma competição na indústria no mundo inteiro a indústria está com dificuldade de entregar embora já tenha uma compra grande eu quero crer que agora que a Fiocruz está produzindo a vacina no território nacional que já tem a IFA nós realmente teremos um volume grande de chegada de vacinas aí sim nós vamos sentir e o que foi de vacinação é que nos primeiros grupos aqueles iniciais mesmo nós tínhamos grupos muito bem definidos ou seja eram idosos que estavam dentro de instituições então se o município não tinha isso ele não receberia doses para isso eram deficientes que estavam dentro de instituições se o município não tinha ele não receberia dose era população indígena então se não tinha não receberia então acabou que alguns municípios receberam só aquele grupo de profissionais da saúde que estavam cadastrados como sendo profissionais que atendiam o covid municípios menores às vezes tinham um grupo muito pequeno agora já muda agora nós estamos indo para a população a população acima de 90 anos acima de 85 acima de 80 acima de 75 que nós vamos agora então passa a ser um percentual da sociedade local então a tendência é que seja mais homogênea essa distribuição a deputada Rosângela Reis com a palavra obrigado presidente obrigado secretário e eu gostaria só de deixar aqui essa atenção na questão da onda roxa no Vale do Aço tem alguns municípios e prefeitos que tem resistência de aderir agora à tarde mesmo houve até um vídeo um pronunciamento do próprio regional de saúde o superintendente e eu deixo aqui uma observação que a secretaria mande envia esses leitos a compra desses leitos e também dos respiradores são 10 respiradores para o hospital municipal e dê essa atenção especial ao nosso Vale do Aço obrigado secretário muito obrigado deputada Rosângela Reis passamos a palavra agora ao deputado Noraldino Júnior em seguida ainda temos deputado Bartô deputado Zé Guilherme deputado doutor Jean Freire deputado Bosco e deputado Eli Grilo como temos pouco mais de 20 minutos se cada um não cumprir o seu tempo nós teremos deputados que não terão condição de falar peço a todos a objetividade na sua fala senhor presidente senhor presidente muito obrigado pela disponibilidade houve um erro no sistema já estava escrito anteriormente cumprimento a todos os parlamentares presentes ao secretário de saúde e a todo o público que nos assiste presidente eu queria me dirigir ao secretário e dizer que eu tenho notado secretários que tem no governo estadual que tem evoluído muito ao longo dos mandatos ao longo desses dois anos e uma das evoluções que os secretários tem tido é o reconhecimento e o respeito pelo parlamento mineiro eu posso citar aqui alguns secretários o coronel Rodrigo secretário Igor é um secretário que a gente entra em contato com ele a resposta vem de imediato e ele dá a devida prioridade o devido respeito e o reconhecimento as atividades parlamentares mas eu quero dizer que hoje e eu espero que mude eu não sinto esse mesmo respeito esse mesmo reconhecimento por parte da secretaria de saúde eu eu sei de todas as atribuições do momento que a cidade que a secretaria de saúde vive mas secretário é o parlamento nós deputados estamos no dia a dia dialogando em todas as nossas comunidades em todas as prefeituras e tenho certeza que se a prefeitura se a secretaria de saúde ouvisse mais um pouco o parlamento eu tenho certeza que evitaria muitos erros e acertaria mais eu quero deixar essa porque as vezes é uma coisa que a gente não faz por intenção mas nós sentimos nós parlamentares sentimos aqui esse reflexo eu vi alguns parlamentares aqui fazerem elogios eu acho que é muito bom é sinal que alguns parlamentares são bem ouvidos e eu quero dizer secretário trazer a secretaria para uma reflexão sobre qual relacionamento que a secretaria de saúde quer com a assembleia legislativa eu digo nós tivemos várias conversas nesses últimos dias mas toda conversa que eu tenho com a secretaria de saúde ela não é ela não tem um resultado concreto essa semana nós tivemos uma conversa eu estava esperando uma resposta ontem da secretaria de saúde estava esperando uma resposta hoje da secretaria de saúde e nem eu nem a prefeitura nós tivemos aí uma resposta e eu digo presidente e eu já faço uma pergunta aqui secretário quantos respiradores e quantos monitores foram distribuídos pela secretaria de saúde no estado de minas gerais e eu pergunto mas quantos desses respiradores e quantos desses monitores não estão sendo utilizados nesse momento eu queria saber se a secretaria tem essa informação por que eu digo isso porque presidente nós chegamos em juiz de fora agora 96,6% dos leitos de leito UTI ocupado e diferente de outras regiões nós o prognóstico é muito ruim mas nós temos a possibilidade e já tem diferente de outras regiões nós temos a condição de colocar para funcionar mais de 20 a 40 leitos de UTI na cidade juiz de fora evitando a morte de milhares de pessoas de dezenas de pessoas de dezenas de pessoas eu não sei precisar os números mas eu tive uma reunião com a secretária com a prefeita na sexta-feira com a secretária de saúde no sábado conversei com o secretário e aqui eu quero fazer menção conversei com o Bira que é um assessor e tem sido elogiado por vários deputados aqui da sua atenção que tem dado tem dado aqui ao parlamento mas eu não recebi a resposta que a prefeitura tanto almeja que é o seguinte olha nós fizemos o levantamento nós temos a informação que eu tenho é que tem muitos muitos aparelhos de respiradores e monitores que estão parados mas a secretaria de saúde não tem esse levantamento do número então portanto não pode disponibilizar de forma imediata para a cidade consequência infelizmente a possibilidade de muitos óbitos por causa dessa desorganização não falo do secretário mas falo da pessoa responsável essa pessoa secretário que está na secretaria que distribuiu monitores e que não faz o monitoramento do uso ela tem que ser mandada embora imediatamente nós não podemos aceitar no estado de Minas Gerais cidades que estão preparados para aumentar o leito respiradores sem utilização no estado e nós temos funcionários dentro da secretaria que não atendem de prontamente esse relatório esse relatório tem que estar pronto hoje esses respiradores tem que estar funcionando hoje porque ou se não nós temos que ter uma resposta a prefeitura de fora tem que ter uma resposta tem funcionário tem leito mas não tem respirador e monitor temos alguns monitores as pessoas tem que ter a resposta porque se não houver essa participação do estado para correr atrás de outra forma mas o que a gente não pode ter é uma sinalização do estado que os respiradores que os monitores podem estar disponíveis e nós já temos dois, três, quatro dias leitos a ocupação de leitos chegando a 100% e não temos respostas por isso que eu falo secretário e eu quero que entenda da melhor forma possível que existe a necessidade de um reconhecimento e de uma consideração maior com essa casa porque alguns secretários na hora de pronto respondem os deputados seja de oposição seja de situação mas nós estamos em contato direto com todas as demandas e com todas as mazelas sociais no estado então secretário eu queria chamar para essa reflexão primeiro perguntar se já tem a resposta dos monitores se já tem esse levantamento segundo sugerir a imediata demissão desse incompetente funcionário que ainda não trouxe para a secretaria qual é o monitoramento da utilização desses equipamentos que deveriam ser antes de disponibilizados deveriam ter sido levantada a capacidade de colocar para operacionalizar esses leitos e em segundo lugar é a segunda pergunta do senhor secretário e aí eu falo com o senhor para o senhor entender o que esse deputado sente nós temos agora a possibilidade presidente de finalizar as obras do tão famoso hospital regional da cidade de Juiz de Fora não só o hospital regional de Juiz de Fora mas todos os hospitais regionais desde o primeiro mês desse mandato eu reuni com o secretário já fui novamente em reunião com o secretário e a resposta que eu tive é o seguinte nós estamos estudando a melhor forma de tomar a decisão em relação ao hospital regional o problema já tem dois anos e dois meses o problema maior agora é que o recurso da Vale vai disponibilizar os recursos para finalização das obras e de equipar o hospital mas eu queria secretário perguntar ao senhor se já tem se com essa finalização se já tem o modelo definido e a forma de custeio do hospital porque essa resposta é de extrema importância não só para a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora que ela tem que se readequar no sistema de urgência e emergência definir qual que vai ser a utilização do pronto-socorro aquela unidade mas sem essa definição de imediata nós estamos comprometendo a eficiência e a eficácia da saúde pública na cidade então eu peço primeiro secretário para finalizar deputado finalizo aqui se já tem esse estudo definido para o hospital regional e o segundo em relação aos leitos aos equipamentos se a cidade vai poder contar realmente com esses equipamentos quantos equipamentos ou se a cidade não vai poder contar com esses equipamentos muito obrigado obrigado deputado Noraldino com a palavra o secretário obrigado deputado se eu não tenha atendido do ponto de vista de relação a contento eu deixo aqui minhas desculpas mas na verdade eu tenho feito um esforço muito grande de atendê-los eu pretendo melhorar em relação aos ventiladores e outros equipamentos nós distribuímos 2.297 equipamentos para a rede esses ventiladores e esses equipamentos eles seguiram o que nós fizemos lá no início que foi um plano de contingência o plano ele tinha 3 pontos muito 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 importantes o primeiro assim como que estão os leitos atualmente quais são os leitos que vocês conseguem abrir numa situação regular e quais são os leitos na situação de mais estresse mais possível para poder abrir lá atrás nós fizemos isso para poder dimensionar no estresse transformando em centro cirúrgico em CTI enfermar em CTI para a gente poder fazer as aquisições dos respiradores naquele momento e foi isso que foi feito fim desse momento nós começamos do ponto de vista da expansão da rede nós ligávamos para todos os hospitais e perguntávamos se em 7 dias nós teríamos os hospitais funcionando com leitos funcionando e os respiradores só foram para aqueles hospitais que garantiram que estariam funcionando o que nós fazemos atualmente é justamente isso ou seja como a demanda ela tem flutuado muito de região para a região a gente tenta buscar e levantar leitos levantar ventiladores inclusive solicitando o ministério nós temos hoje a solicitação de mais de 200 ventiladores ao ministério com o objetivo de ter mais segurança na abertura de leitos então é isso que nós estamos fazendo é um trabalho diário não tem sido fácil por causa que hoje quem tem respirador não está querendo hipótese nenhuma abrir mão mesmo que o respirador esteja parado então a gente tem feito esse trabalho naturalmente a sua solicitação do juiz de fora eu conversei com a própria secretária é uma solicitação que tem uma chance de abrir leitos da forma emergencial então isso atende muito ao objetivo e a gente está buscando a todo custo conseguir esses ventiladores em relação ao hospital regional e isso não só a ele mas ao projeto como um todo nós estamos desde o início de 2019 buscando como viabilizar esses hospitais o fato é que o custeio se nós colocássemos esses hospitais na rede da FEMIG nós teríamos um impacto mensal em torno de 70 milhões de custeio no estado isso é efetivamente inviável não tem como nós pensarmos isso nem em OS que seria custeio direto do estado a nossa ideia é tentar fazer uma parceria com filantrópicas para elas entrarem no custeio regular da da rede mas esses hospitais todos eles tem antes mesmo do reinício das obras várias operações que nós estamos fazendo é operação de prestação de conta operação de transferência do que tem de resto de obra para o estado para que o estado possa operar o final da obra e do ponto de vista de impacto local aí esse para nós é o último que nós acordamos do ponto de vista da rede assistencial para a gente sentar com cada uma das regiões e das prefeituras que são a sede para poder definir efetivamente qual que vai ser o perfil assistencial de cada um desses hospitais essa é a nossa programação que nós estamos fazendo muito obrigado a palavra deputado Noraldino Júnior peço a vossa excelência brevidade porque temos poucos minutos para o encerramento desta reunião muito obrigado senhor presidente secretário eu espero secretário que essa decisão seja tomada o mais rápido possível e que a solução seja o mais breve volto a dizer quero manter um excelente relacionamento com todas as pastas mas é uma questão muito urgente e muito grave muito obrigado presidente só deixo aqui senhor presidente uma uma porque é uma curiosidade minha se o secretário houve essa questão toda dessa vacinação só perguntar o seguinte algum outro secretário já foi vacinado dentro do governo só para se o secretário puder secretário estão de ordem presidente secretário deputado por favor o deputado está fazendo um questionamento ao secretário por favor respita a sua pergunta deputado Moraldino Júnior só perguntar senhor secretário teve algum fora os funcionários teve algum outro secretário do estado que tomou que já foi vacinado secretário de estado alguma outra autoridade algum outro não nós nós na secretária de saúde vacinamos somente os da saúde seguindo os critérios que nós elencamos lá né e eu fui porque justamente eu sou da saúde eu visito na periferia eu não tenho eu tenho tranquilidade com isso mas nenhum outro secretário ou autoridade foi vacinado não não porque cada um está no seu grupo específico então de forma nenhuma isso aconteceu obrigado ok com a palavra o deputado Bartô deputado teremos três minutos inadiáveis para a fala de vossa excelência obrigado presidente será bem rápido mesmo já ouvi uma série de perguntas aqui sobre a questão se a vacinação da secretária de saúde furofila ou não eu queria saber exatamente o plano nacional de imunização determina bem quem são os funcionários da saúde a ser vacinado que são aqueles de ambulatórios hospitais clínicas laboratórios enfim pessoal que está de frente no combate a covid diretamente já o plano estadual né na verdade a deliberação CIB SUS prevê que secretários estaduais secretários municipais e outros órgãos estaduais entram também nessa preferência mas lá na última lista né dos funcionários da saúde então a pergunta é simples o estado tem autonomia para determinar essa ordem de vacinação e aonde que ela está essa autonomia determinada né aonde no plano de nacional imunização que está determinando que ele poderia fazer isso e se o senhor já comentou aqui que apenas 80% dos médicos foram vacinados então para entender como que você pula de uma etapa para outra você tem que preencher 100% da primeira etapa para ir para a segunda etapa como isso funciona e também outra pergunta agora relacionada aos leitos abertos de hospitais o governo informou que foram disponibilizados 2 mil leitos entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021 eu queria entender desses 2 mil leitos quantos que realmente foram criados né porque um leito criado é um leito a mais para a sociedade um leito habilitado você retira do sistema privado para colocar no SUS então para entender especificamente isso muito obrigado muito obrigado deputado Bartô com a palavra secretário Carlos Eduardo Bartô obrigado pela pergunta eu acho que é muito importante a gente entender assim o programa nacional de imunização ele traz a lista e ele no final ele coloca todos os outros lá né o que acontece é que dali para frente nós tivemos inúmeras demandas por conta dos municípios com esse questionamento como que nós vamos vacinar igual é feito e sempre é feito em todos os programas nacionais de imunização a vacinação daqueles operacionais né da saúde ou seja todo mundo que trabalha na saúde ele é responsável por saúde eu acho que isso não tem como a gente questionar que qualquer servidor da saúde está vinculado à saúde pode questionar se ele é linha de frente se não é qualquer momento isso eu acho muito interessante baseado nesse questionamento nós fizemos uma deliberação CIBSUS isso é formal isso é 100% legal essa deliberação CIBSUS ela junta no mesmo momento de discussão os secretários municipais de saúde e o secretário estadual de saúde ou seja as equipes com o objetivo de chegar a esse consenso isso naturalmente sob a supervisão e a consulta do que nós temos lá na CIT que é a estância maior que é a tripartite a gente não faz nada sem consultar a CIT então baseado nisso nós fizemos todo o ranqueamento que foi seguindo o plano de nacional de imunização até que chegasse nos servidores que são os servidores tanto das secretárias municipais quanto da estadual é isso que foi feito quando você me pergunta qual a etapa que pula nós temos que seguir o que há de dado oficial então nós temos dentro do Quines quem que são o número de profissionais vinculados a atendimento de ponta quem são os profissionais que são psicólogos e que fazem consultório que são educadores físicos que às vezes estão vinculados ao Quines que são nutricionistas ou seja isso tudo nós temos dados oficiais os dados oficiais são perfeitos nunca são todo mês muda tudo há uma atualização então o que acontece é que toda vez que chega um volume de vacina nós fazemos uma nova deliberação da CIB junto com os municípios e essa deliberação vai ser olha chegaram 300 mil doses essas 300 mil doses baseado nos grupos que nós temos elas vão servir para isso para isso para isso para isso isso é aprovado isso é deliberado e aí é assim que nós entendemos os grupos então quando eu falo que 80% dos trabalhadores da saúde eles foram vacinados isso é um somatório mas isso já é muito mais do que 100% daqueles que estão na linha de frente muito mais do que os que estão no raio-x muito mais do que os que estão no laboratório ou seja todos aqueles grupos já tinham sido vacinados a gente estava começando aí para os demais grupos de profissionais da saúde que vão desde dentistas que vão desde educadores físicos que vão desde psicólogos a gente tem que lembrar que tem psicólogo clínico que trabalha até em CTI mas às vezes tem psicólogo que o MESC foi com recursos humanos recrutamento e seleção que estão dentro do mesmo conselho ou seja é baseado nisso que a gente tem então quando a gente fala de 80% praticamente todo mundo que tem qualquer relação com Covid já foi vacinado quando eu falo foi vacinado o que? a dose foi encaminhada para o município para que o município operacionalize tá então casos específicos ah o não sei quem não foi vacinado isso daí tem que perguntar no município qual que é a sequência que ele está dando e a outra pergunta é a respeito de leitos esses leitos que nós temos esses são leitos novos não é transferência de leito de privado para SUS não nós tínhamos 2.072 leitos SUS que nós fomos para 4.075 leitos SUS tanto que a gente no estado nem contabiliza leito privado leito privado para a gente é privado a gente não entra nem na contabilidade e porque a gente sempre soube que eles iam flutuar junto com o SUS quando o SUS estiver cheio o privado fica cheio também e na verdade é absolutamente isso que nós estamos vendo qual que é a importância disso deputado é que para nós da Secretaria Estadual de Saúde nós temos fizemos um plano que fosse um plano de legado nós preparamos vários hospitais para quando essa epidemia passar nós podemos ter um número maior de leitos SUS é esse o nosso objetivo ou seja nós queremos sair de 2.072 para um número maior mas aí nós vamos precisar discutir muito com o Ministério financiamento como vai ser para chegar nesse quantitativo absoluto já existe solicitações do CONAS nesse sentido com o Ministério mas isso será sem sombra de dúvida um legado para a sociedade deputado leitos para o SUS agora tem 4 mil leitos para o SUS eu não fico tão claro que esses 2 mil foram criados novos leitos ou se ele realmente foi só habilitado para o SUS entendeu não pode pode obrigado deputado Bartô obrigado pela sua palavra agora o secretário o secretário agora para o encerramento para nós quando a gente fala criado ou habilitado é a mesma coisa são leitos operacionais que eles estão lá funcionando quando fala habilitado é que o Ministério está arcando com eles o restante é credenciado pelo Estado mas no fundo são leitos operacionais muito obrigado aos deputados peço desculpa aos parlamentares que por pelo excesso do tempo não puderam se manifestar o deputado doutor Jean Freire o deputado Bosco também o deputado delegado Eli Grilo mas com certeza podem encaminhar suas perguntas por escrito tenho certeza que o secretário irá responder a todos antes de passarmos aqui ao encerramento tenho gostaria aqui de dizer um pouco deste momento que vive a Assembleia nós travamos aqui uma imensa discussão de diversos temas temas como a FUNED seu fortalecimento de uma uma área pública que merece o apoio precisa mais do que nunca ser incentivada tratamos também da questão dos novos leitos necessidade urgente de novas habilitações uma vez que temos regiões de Minas Gerais com muita necessidade com pessoas deixando de ser levadas ao CTI ou mesmo transferidas para os hospitais por falta de leitos tratamos também um pouco aqui da questão dos respiradores falamos um pouco das ondas do programa Minas Consciente da necessidade de melhorias também neste programa visto que o caso os casos em Minas Gerais se demonstram cada vez mais graves tratamos também dos valores investidos na saúde ou o que mais poderia ser investido na saúde neste momento mas eu não posso finalizar essas palavras aqui na casa dos mineiros sem trazer o nosso profundo repúdio de todos os mineiros com o verdadeiro trem da alegria que foi criado na Secretaria de Saúde vacinar pessoas na frente dos outros secretários é dar a alguns a condição de não se contaminar é dar a outros a impossibilidade de estar com a sua família é deixar com que aqueles que estão na rua e mais precisam sejam colocados em segundo plano esta casa secretária não vai admitir irá se necessário abrir uma investigação para que nós tenhamos a lista se o Ministério Público está investigando a Assembleia de Minas vai investigar vamos cobrar um por um dos nomes não é possível que aquela senhora que não pode ver os seus netos continue assim e uma casta que se acha privilegiada que se entende à frente dos demais possa ser vacinada num local escondido sem a comunicação à imprensa até que a imprensa descubra o que aconteceu tenha certeza secretário esta casa vai fazer a sua parte isto é um escândalo nacional furar a fila por parte de um órgão público daqueles que estão em casa não pode acontecer em Minas Gerais e essa casa não irá permitir nós não vamos permitir que policiais militares que policiais civis que motoristas de ônibus de táxis de aplicativos sejam enganados por outros que se estendem mais privilegiados ou porque trabalham numa área da secretaria e tem por isso privilégios sobre os demais leves secretário a decepção desta casa a decepção dos deputados com vossa excelência com os seus comandados e providencie de forma mais urgente essa lista para que essa desconfiança deixe de existir por parte do parlamento mineiro nós vamos investigar a fundo cada uma dessas pessoas o parlamento mineiro não vai se calar diante de um maior absurdo aqueles que devem vigiar a linha aqueles que devem tomar conta das galinhas são os primeiros a serem vacinados me lembro aqui de um comentário essa semana do jornalista Eduardo Costa se a farinha é pouco se a farinha é pouca meu pirão primeiro queremos a lista secretário sobre pena de abrirmos uma CPI de abrirmos as investigações e de levarmos vossa excelência a responder de forma aqui nesta casa por improbidade administrativa o parlamento mineiro através dos seus deputados não irão se contentar com essa conversinha de que tem limite de que tem sigilo qual sigilo secretário o mesmo que estava sendo feito até a imprensa descobrir é esse o sigilo nós em Minas Gerais não aceitamos isso Minas é exemplo de seriedade de probidade de pessoas honestas e esta casa vai cobrar um por um desses 500 privilegiados que furaram a fila e deixaram os pobres aquela senhora idosa aquelas pessoas que mais necessitam fora da fila solicito em nome da comissão que seja imediatamente enviada esta casa sobre pena de que o senhor volte aqui como convocado de uma CPI e terá que dar sobre poder de polícia as explicações a esses parlamentares nós não vamos nos calar esse é um assunto gravíssimo gravíssimo que a Assembleia de Minas não vai deixar passar em vão porque eu recebo ligações os parlamentares que estão aqui recebem ligações a todo minuto quando chegará a vacina eu não posso ver minha avó eu não posso encontrar com a minha tia minha filha não pode ir à aula as professoras não estão vacinadas e 500 privilegiados foram à fila não secretário isso não passará aqui nessa casa sobre esta conversa que nós estamos tendo aqui a Assembleia de Minas a partir de hoje vai investigar a fundo cada um desses 500 nós queremos a lista queremos saber aonde eles estão contratados qual a missão de rua que tem feito o que tem entregado qual o risco que tem corrido para que se justifique tudo isso quando vossa excelência não entrega a lista ou dificulta a sua entrega cria em todos os 77 deputados a certeza de que deve ter coisa errada porque senão já estaria aqui na mão de cada um nós estamos vivendo um momento de guerra nós estamos vivendo um momento de dizer assim olha eu sou amigo do fulano eu sou amigo do dono da porta eu sou amigo do fulano do beltrano e esse vai passar na frente não porque é a vida das pessoas porque é escolher quem morre é escolher quem sofre é escolher quem fica doente é escolher quem vai ter direito a sobreviver e isso é gravíssimo escolher quem vai sobreviver é talvez algo divino e não tem divino em nenhum cargo na secretaria de saúde para poder tomar essa decisão a assembleia vai seguir adiante manifesto os agradecimentos ao secretário de estado de saúde e aos demais parlamentares pela participação e cumprido o objetivo dessa reunião eu tenho certeza que a reunião de hoje continua nos próximos dias dessa legislatura muito obrigado o presidente da assembleia deputado Agostinho Patrus encerrou essa reunião e aí